Olá pessoal, sejam bem-vindos. Antes de começar a leitura, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal. A leitura de hoje é Histórias não ou mal contadas, escravidão do ano 1000 ao século XXI. Ouro Branco No mundo antigo, a escravidão era defendida até mesmo por filósofos. E ela não terminou com a queda do Império Romano. Ao contrário do que a maioria dos livros de história afirma, a escravidão permaneceu viva até a Idade Contemporânea. E não apenas na África, na América ou na Ásia. Até o século XIX, um intenso mercado de escravos brancos movimentou as costas do Mediterrâneo e do Oriente Médio, envolvendo cristãos, judeus, muçulmanos, corsários, comerciantes e milhões de pessoas. Muito provavelmente, em algum ponto da história, entre a Revolução Agrícola por volta de 10 mil antes de Cristo e o surgimento dos primeiros grandes assentamentos humanos no Oriente Médio, dois milênios mais tarde, o homem tenha dado início à prática de escravizar outros seres humanos. A disputa por territórios daria origem à guerra, e a necessidade de trabalho gerada pela agricultura teria movido o homem a se valer da mão de obra de seus prisioneiros. Para alguns historiadores, como Carl Jacob, a domesticação de animais teria servido de base para a escravização de seres humanos, incluindo as técnicas de controle, curral, coleira, chibata e castração. Seja como for, menções à corveia. O trabalho compulsório devido ao Estado aparece no Egito por volta de 4 mil anos atrás. Os primeiros contratos particulares de compra, venda e aluguel de escravos, no entanto, aparecem somente 1.275 anos antes de Cristo. Durante o reinado do faraó Ramsés II Escravidão por natureza Enquanto isso, no transcorrer do segundo milênio antes de Cristo, o rei babilônico Amorabi criava um código que ficaria conhecido pela máxima, olho por olho, dente por dente. A lei de Italião Os mais de 280 artigos dividiam a sociedade mesopotâmica entre homens livres e escravos, sob a justificativa de que o direito de escravizar fora concedido pelos deuses. A sociedade hebraica dos tempos bíblicos seguiu a mesma lógica. Segundo a lei mosaica, camponeses e hebreus que não pagassem suas dívidas poderiam ser escravizados pelo período de seis anos. Assim, o homem estabeleceu que a escravidão não era mais uma invenção humana, se não equivalia a uma intervenção divina. A escravatura era própria da natureza. A ideia seria levantada mais tarde pelo filósofo grego Platão e defendida mais explicitamente por seus discípulos, Aristóteles, no século IV a.C. Em seu livro Política, um dos maiores pensadores da civilização ocidental defendeu a escravidão como algo natural, conveniente e justo, além de afirmar não haver grande diferença entre dispor de escravos e animais. A lei mê e depois, a ideia de legitimidade ainda era bastante arraigada entre os europeus. O teólogo dominicano, o mais de equino, não via naturalidade na escravidão, mas acreditava na sua utilidade, tanto para o dono, um homem prudente, quanto para o escravo. Dessa forma, a escravidão prosperou e a chamada Antiguidade Clássica se tornou uma sociedade essencialmente escravagista. Só em Atenas, além da população livre de aproximadamente 150 mil cidadãos, haviam cerca de 80 mil escravos. No auge do poderoso Império Romano, estima-se que havia na Itália quase 3 milhões de escravos, botins do vasto território conquistado. O general ateniense de Cias teria mais de mil escravos trabalhando em suas minas, e o célebre político e orador romano Marco Túlio Cícero era proprietário de mais de 200 cativos, distribuídos em duas dezenas de propriedades. Havia um escravo típico. As condições de trabalho na Antiguidade variavam de cruéis àquelas que bairavam o luxo. Entre os escravos de Cícero havia mensageiros, secretários, escriturários, um operário, um cozinheiro, um criado, dois contadores, alguns bibliotecários e leitores, que liam livros ou documentos em voz alta, para a comodidade de seu amo. Os escravos livres trabalhavam em íntimo contato em muitos contextos, escreveu Mary Beard, numa oficina comum. Os escravos podiam ser amigos e confidentes tanto quanto propriedades humanas, e eram parte da família em Roma, concluiu a historiadora inglesa. Eslavos Quando o Império Romano ruiu no século V, a guerra continuou sendo a principal fonte de escravos. Os invasores germanos também capturavam, mantinham e negociavam escravos, tal como os romanos e os gregos antigos. A maioria dos escravizados provinha de tribos eslavas que viviam a leste dos rios Danúbio e Elva, na Europa Oriental. Não é por menos que o termo que denominava esses povos eslavos dariam origem à palavra escravos, em diversas línguas. Agnoi, em grego, escravene, em latim, e slave, em inglês. Embora na Grã-Bretanha, no inglês arcaico, os escravos fossem chamados de wellers, já os galeses foram o principal povo escravizado pelos invasores anglo-saxões. Durante mais de um milênio, os eslavos foram para os mundos cristão e muçulmano, mesmo que os povos negros da África subsaariana seriam para a América a partir do século XVI, um grande reservatório de escravos. Capturados e levados cativos pela Península Italiana ou Balcânica, foram comercializados nos portos do Mediterrâneo, onde os mercadores de língua árabe os chamavam de sacaíba, termo emprestado da palavra griga para escravo. A partir do século VIII, as invasões vítimas sacudiram a Europa e deram novo impulso ao comércio de escravos. Vindos da Escandinávia, eles passaram a saquear e ocupar regiões da Europa Ocidental, notadamente na França e nas Ilhas Britânicas, onde criaram colônias e se estabeleceram como comerciantes. No século XI, Dublin, na Irlanda, era o maior mercado de escravos do oeste europeu. No século seguinte, os vikings alcançaram o Mediterrâneo e o Oriente Médio, onde atacaram e saquearam Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Em rotas terrestres e fluviais, no Báltico e através dos rios, no interior da Ucrânia e Rússia modernas, suas incursões chegaram até mesmo às margens dos mares Negro e Cáspio. Ali, cuja capital era Bagdá, oportunizou um intenso comércio de peles, utensílios, cereais, armas e venda de escravos, principalmente de escravas, já que os árabes tinham especial interesse por meninas e mulheres louras que abasteciam os haréns de califas sultões por todo o mundo islâmico. Na Europa Ocidental, principalmente na Hispânia, os mercadores muçulmanos chamavam os candinavos de alt-majurs, a Rússia de variar ou rúss, origem tanto do nome do povo quanto do país. Para o historiador e especialista militar John Kinger, o surgimento do Islã levou à diversidade da escravidão mais longe que os gregos ou os romanos. De fato, os muçulmanos ampliaram a rede entre postos comerciais, mas não apenas isso. Eles criaram algo totalmente novo. Armaram seus escravos. Embora um exército composto de escravos fosse conhecido na Grécia, Atenas fora temporariamente guarnecida por escravos citas. Em nenhum momento eles fizeram parte de uma elite militar. Muitos menos alcançaram cargos de liderança governamental, como os oportunizados aos escravos dos diversos estados muçulmanos. Além de líder religioso, Maomé era também um líder militar hábil. Foi o islamismo que inspirou as conquistas árabes, as ideias do Islã que fizeram dos árabes um povo militar e o exemplo de seu fundador, Maomé, que os ensinou a se tornarem guerreiros. Afirmou John King. Para Bernard Lewis, especialista em História do Oriente Médio, Maomé conquistou sua terra prometida e, enquanto viveu, obteve vitória e poder nesse mundo, exercendo autoridade não só profética, mas também política. Segundo a visão muçulmana, o mundo inconciliável estava dividido entre o Da'al-Islã, a casa da submissão, em conformidade com o Islã. A'al-Arb, a casa da infidelidade, que deveria ser conquistada por meio da guerra. O livro pelo qual Maomé revelou a vontade de ir lá ao mundo, o Alcorão, não condenava a escravidão, mas tinha como algo natural. O próprio Maomé mantiveira escravos. O nome às leis islâmicas, era proibido a um fiel muçulmano escravizar outro ser humano com a mesma crença. Homens livres só poderiam ser reduzidos a escravos, caso fossem infiéis capturados em guerras. Aqueles pertencentes à casa da infidelidade só poderiam entrar para o Islã como protegidos, ou escravos. A pregação de uma guerra santa contra os povos infiéis, a jihad, teve resultados práticos e imediatos. Em anos de um século após sua morte, em 632, os sucessores de Maomé haviam conquistado o império que ia do Afeganistão à Península Ibérica. ocupando todo o norte da África e Oriente Médio. No século IX, a captura de crianças estrangeiras pagãs para servirem como soldados no exército muçulmano se tornou tão comum que a prática foi institucionalizada no Egito. O califa Al-Mutassim, considerado fundador do sistema militar escravista islâmico, tinha 70 mil escravos soldados sob seu comando. Nos séculos seguintes, os mamelucos haviam se transformado em uma caixa militar elitizada. Fatorados nas estepes euroasiáticas e no calcaço, eles eram levados para o Egito ainda meninos, doutrinados no islamismo e recebiam rigoroso treinamento militar, principalmente equitação e tiro com arco. Nas escolas militares do Cairo, viviam sobre o rígido código de obediência e disciplina. E aqueles que se destacavam eram enviados para o palácio do sultão e colocados em postos-chaves da hierarquia governamental. O sultão Al-Malik Al-Zaki Baibar, célebre por DT, avanço mongol sobre Levante, era capturado ainda menino e feito escravo-soldado. A história viveu um importante líder militar, fundador do Cairo. Para manter a disciplina e obediência ao sultão, os filhos dos soldados mamelucos eram proibidos de seguir carreira militar, fazendo com que novas levas de escravos fossem capturadas anualmente. A partir da dinastia Aelvida, o sultão Saladino, famoso por tomar Jerusalém, dos cruzados em 1187, o Egito passou a contar cada vez mais com os mamelucos, dispensando as tropas de escravos negros que vinham da Núbia e do Sudão, e as substituindo pelos exércitos de escravos brancos do Calcaço. Depois de uma série de sucessos militares, em 1250, os mamelucos tomaram o poder e estabeleceram o próprio sultanato. Sob a administração mameluca, o exército muçulmano no Egito foi quase que unicamente composto por escravos brancos. Até mesmo a língua dominante entre os sultões era o turco ou o circassiano. Alguns deles mal falavam o árabe. Aos quase três séculos de dominação, em 1517, os mamelucos foram derrotados por outro emergente império muçulmano, o dos otomanos. Desde o século XIV, os sucessores do líder turco-osmã vinham expandindo suas conquistas. Primeiro a Anatólia, a região da atual Turquia, e mais tarde na Europa, quando cruzaram o Dardanelos e submeteram à vassalagem diversas cidades gregas, búlgaras, macedônias e sérvias. Em 1453, já haviam derrotado os cristãos bizantinos e conquistado Constantinopla, feita a capital do império e rebatizada de Istambul. Assim como os mamelucos, os turcos otomanos dependiam de um exército de escravos. Os mianízaros, que compunham a elite militar otomana, eram capturados nas fronteiras do império entre crianças cristãs da região dos Balcãs. A prática era conhecida literalmente como colheita. Os meninos eram selecionados pelos oficiais do sultão e levados à capital, para serem educados dentro do islamismo. Recebiam treinamento militar e administrativo adequado e se tivessem capacidade chegavam a postos graduados tanto na hierarquia militar quanto governamental. Um exemplo notável é o do Ibrahim Pachá. O magnífico. Mesmo tendo sido capturado em uma família de pescadores gregos, ele alcançou o mais alto cargo político do império e se casou com a irmã do sultão. Como observou o embaixador veneziano, é absolutamente notável que a riqueza, a administração, a força, em resumo, todo o corpo político do Império Otomano repouse sobre e seja confiado a homens nascidos na fé cristã, convertidos em escravos e educados como maometanos. Dois séculos mais tarde, a tradição começou a declinar até ser abandonado. Em substituição, os otomanos optaram pela captura de escravos caucasianos, georgianos, abadas, chechenos e circassianos. Entre os séculos XVII e XVIII, grande parte dos generais, ministros e governadores do Império Otomano tinham origem caucasiana. Como haviam se transformado em um Estado dentro do Estado, fazendo e desfazendo governantes, em 1826, Muhammad II, o reformador, obteve consentimento dos líderes religiosos muçulmanos e acabou com a sua guarda pretoriana. Aproximadamente 10 mil janízaros foram mortos por tropas no sultão. Em 1783, o comércio de escravos entre os otomanos sofreu um duro golpe com a ocupação russa da Crimeia. Na virada do século, quando a Grã-Bretanha deu início à campanha mundial contra a escravidão, as atenções dos diplomatas ingleses voltaram-se tanto para o comércio atlântico quanto para Istambul. Na década de 1830, a pressão inglesa conseguiu limitar o comércio de escravos georgianos e circassianos entre os otomanos. Ainda assim, em diversas províncias balcânicas, o comércio humano não tinha impedimentos. No fim da década de 1850, em Bidin, às margens do Danúbio, o explorador inglês Samuel Baker comprou uma escrava húngara que viria a se tornar a sua esposa Florence Salles. A guerra, no entanto, sempre surgia para abastecer o mercado de escravos. Em 1859, o líder Shamil foi derrotado pelo príncipe Alexandre, general do czar russo Alexandre II. Nessa ocasião, as aldeias circassianas foram arrasadas e a população levada para o exílio otomano. Cerca de 400 mil pessoas foram deportadas ou morreram. Em tempos modernos, os circassianos ainda fornecem guarda-costas aos ditadores na Síria e aos reis na Jordânia. Em 1857, os otomanos proibiram a escravidão dos negros na Península Arábica. Uma convenção assinada com a província otomana do Egito em 1877 marcou o início do esforço mais determinado por parte da Inglaterra de impedir a importação de escravos pelo Império Otomano. Em 1880, um acordo suprimindo o tráfico de escravos foi assinado entre o sultão otomano e o rei inglês, que obteve permissão de busca e apreensão em navios turcos que navegassem por todos os mares, exceto o Mediterrâneo. Com a Conferência de Berlim em 1885 e a Conferência de Bruxelas quatro anos depois, o Império Otomano concordou em assinar tratados internacionais que proibiam o tráfico de escravos brancos. em 1890, o sultão Abdurhamid II foi o signatário do tratado que proibia o tráfico de africanos. Mas o Império ainda fazia vistas grossas ao comércio de seres humanos. Em 1908, o tráfico de mulheres escravas ainda era bastante comum e, na prática, a escravidão subsistiu no Império Otomano, já parcialmente desintegrado até o seu colapso final após a Primeira Guerra Mundial em 1918. Caçadores de Homens Brancos Em 1715, o navio mercante Francis deixou o porto de Falmouth, na Inglaterra, em direção à Gênova, na Itália. Seu capitão, John Pillow, era acompanhado pelo sobrinho, Thomas Pillow, de apenas 11 anos de idade. Nas proximidades do Cabo Finasterra, no litoral espanhol, o navio foi surpreendido e capturado por dois barcos corsários vindos da costa marroquina. Acorrentados, os mais de 50 marinheiros do Francis foram levados a Salé, o principal porto de Marrocos, onde o menino Pillow foi levado escravo do sultão Moulai Ismail. Tal fato não era incomum em absoluto. Desde o século XVII, piratas muçulmanos vinham capturando centenas de navios ingleses e europeus no Atlântico e no Canal da Mancha. Ousados, os sailing rovers, como eram conhecidos, chegaram a içar uma bandeira com a lua crescente, símbolo do islamismo, em Lund, no Canal de Bristol. Em uma série de incursões espetaculares, capturaram milhares de homens, mulheres e crianças ao longo da costa inglesa. em outubro de 1738, Thomas Pillow conseguiu fugir e retornar à Inglaterra. Mas ninguém o reconheceu, nem seus próprios pais. Depois de mais de duas décadas, ele tinha a pele tostada do sol abrasador do Marrocos e apresentava uma longa barba. Dada a sua aparência de muro, ele teve enormes dificuldades para desembarcar na Espanha e depois em Londres. Alguns anos depois, o ex-escravo publicou um livro de memórias intitulado As Aventuras de Thomas Pillow. Além dos relatos de violência e atrocidades que eram cometidas pelo sultão Ismail, deixou registrado como se converteu ao Islã, como se casou e como comandou o exército alaúita em campanhas militares, incluindo uma expedição à África subsanariana. O Marrocos que Pillow conheceu acabaram de passar por uma série de turbulências. No início do século XVII, um grande número de conflitos internos havia eliminado a autoridade do sultanato saadiano, que acabou fragmentado em diversos e pequenos emirados e territórios militares independentes. Um deles, com base em Salé, acabou por se transformar na inusitada e efêmera república do Burri Duit, criada por piratas, refugiados muçulmanos que haviam sido expulsos da Espanha em 1610. Localizada na costa do Atlântico, Salé fluía em uma posição estratégica importante, pois tinha acesso tanto às rotas comerciais do interior do continente, quanto às rotas marítimas para a Europa, o que permitia o ataque a navios europeus e o aprisionamento de suas tripulações para a venda no mercado de escravos. as incursões também eram realizadas nas costas da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, onde eram capturados homens, mulheres e crianças com a mesma finalidade. Em 1626, a Trinity House, uma guilda marítima, estimou que houvesse cerca de 1.200 prisioneiros ingleses em Salé. No ano seguinte, navegações chegavam à Islândia, no Atlântico Norte, onde foram feitos 242 escravos. Em 1668, o cheque Mullah Rashid reunificou Marrocos em torno de feitos, mas sua morte acidental quatro anos mais tarde foi seu irmão de apenas 26 anos de idade no poder. Mullah Ismail instalou a dinastia alauíta reinante até os dias de hoje. Um homem de extraordinária ambição e crueldade absoluta. Como definiu o historiador Matin Maradit, Ismail criou um gigantesco exército composto de 150 mil escravos negros. Capturados ainda crianças, os escravos de Ismail eram levados acorrentados à capital, onde recebiam oito anos de formação militar rigorosa. Aos 18 anos, os meninos eram convocados convocados para os regimentos Abid. Recebiam uma escrava por esposa e eram incentivados a criar a próxima geração de escravos soldados. Dos Abid, saía a guarda pessoal do sultão, a chamada Guarda Negra, de lealdade feroz ao soberano. Completavam o exército de escravos soldados de Ismail aproximadamente 10 mil cristãos brancos capturados na Europa Ocidental pelos corsários de Salém. A ação dos Saliruvers eram estimuladas pelo sultão, que obviamente tinha participação nos lucros dos leilões. Mulheres europeias atraentes eram recolhidas ao Harém e os homens mais fortes enviados para cultivar fazendas, trabalharam em construções ou mesmo para o acasalamento com escravas negras. Ismail acreditava que os mulatos eram trabalhadores mais rentáveis. Ele mesmo era filho de uma escrava negra com o príncipe berbere. Certa vez, um prisioneiro francês foi trancafiado nu em uma cela com uma garrafa de conhaque e quatro mulheres negras. Vigiado por um eunuco durante seis dias, sempre que havia intercurso sexual, a atividade era anunciada ao toque de um tambor. As assimplicidades sexuais do sultão eram conhecidas, principalmente por seu numeroso harem de 500 esposas. Segundo o harem, nunca tinha menos de quatro mil mulheres de todos os povos e nacionalidades. Entre suas favoritas estavam Zidane, uma escrava que esmaiu comprara de seu irmão por 60 do Carlos. Segundo o observador, era muito negra e de tamanho e estatura enorme. Tinha poder tão absoluto sobre o sultão que ele agia conforme seus desejos. Outra das esposas estimadas pelo sultão era uma mulher inglesa que havia sido capturada aos 15 anos de idade. Para alguns historiadores, Moulin Ismael teria tido num total de 867 filhos. vivendo na mesma época do rei Luís XIV da França, Ismael tinha grande admiração pela corte parisiense e chegou a pedir a mão de Marie-Anne e a bastada do rei francês. O rei da França é o único monarca que sabe reinar como ele. O rei da Inglaterra é um escravo do parlamento, teria afirmado. Durante seu reinado, Moulin Ismael mudou a capital de Fez para Macnès, onde construiu seu palácio imperial, um gigantesco complexo projetado para superar Versalhes. Mostra clara de sua megalomania. Aproximadamente 25 mil escravos europeus trabalharam na construção, composta de palácios, torres, arcos, mesquitas, jardins e pomares. Os imensos portões de entrada eram protegidos pela guarda negra. O quartel abrigava 10 mil soldados e as oficinas de fundição mantinham escravos europeus na fabricação de armamento para o exército. Três décadas depois de sua morte, um terremoto reduziu o palácio a escondos. Não ao acaso, Ismail foi chamado de Luís XIV e Marroquino. Guerra no Mediterrâneo. Enquanto isso, no Mediterrâneo, o Império Otomano de gladiava-se com a Áustria, Itália, Espanha e França, pelo domínio do mar e dos portos. Em 1544, os otomanos fizeram 7 mil prisioneiros no Golfo de Nápoles e uma década mais tarde outras 6 mil pessoas residentes em Vieste, na Apulha, na costa do Adriático. Os europeus capturados eram levados para as cidades portuárias de Argel, Túneis, Trípoli, arrastados pelas ruas, humilhados e surrados antes de serem levados às masmorras subterrâneas, onde permaneceriam amontoados em meio às precárias condições de higiene até que fossem a leilão no mercado de escravos. O número de europeus desembarcados como escravos no litoral norte-africano aumentou consideravelmente no século seguinte. Entre 1580 e 1680 e Nargel viviam aproximadamente 27 mil escravos brancos, número que dobrava ocasionalmente. Juntas, Túneis e Trípoli reuniam quase 10 mil escravos cristãos europeus. Na tentativa de libertá-los e destruir o empódio muçulmano, o sacro imperador Carlos V começou a liderar expedições contra a Argel. Em 1541, uma esquadra com 65 galhos, 450 navios e vários tamanhos de 12 mil marinheiros e rimadores foi responsável pelo transporte de uma força conjunta de 24 mil soldados espanhóis, italianos e alemãs. A cidade foi cercada e bombardeada, mas a frota imperial decidiu levantar o cerco depois de perder 12 mil anos na contenda. Mesmo quando havia acordos comerciais envolvidos, como realizado em 1553 entre Suleiman o Magnífico e o comerciante Antony, que autorizava o inglês a viajar pelo Mediterrâneo, o ataque de corsários a navios mercantes era frequente e o risco de ser aprisionado elevado. Uma tática muito usada consistia em abordar os navios com embarcações ocidentais aprisionadas, bandeiras ou uniformes de tripulações europeias. Nas duas primeiras décadas do século XVII foram sequestrados e conduzidos para a costa argelina cerca de mil navios mercantes provenientes da Inglaterra, da França, dos Países Baixos e da Espanha. Em 1631, corsários argelinos atacaram uma aldeia de pescadores em Baltimore, na Irlanda e levaram mais de cem pessoas cativas, entre elas, mulheres e crianças. Entre 1677 e 1680, outros de 160 navios britânicos foram capturados, mais de 7 mil pessoas apreendidas. Nem os estadunidenses escapavam. em 1793, John Foss foi capturado com a tripulação e levado para a Argélia, onde havia cerca de 130 escravos norte-americanos, que seriam libertados depois de dois anos de negociações. Para escapar da escravidão, das torturas e dos maus-tratos, muitos prisioneiros se aliavam aos seus captores. Samson Rowley, filho de um comerciante de Bristol, foi aprisionado por corsários e, depois de castrado, converteu-se ao Islã sob o nome de Assan Agha. O Eunuco inglês, como Rowley ficou conhecido, chegou ao posto de tesoureiro do governador da província de Argélia. John Bard, outro pirata em inglês, estabelecido em Tunís, declarou, se encontrasse meu próprio pai no mar, iria roubá-lo e depois vendê-lo. Os compradores de escravos europeus davam especial atenção a comerciantes ricos e clérigos cristãos que pudessem valer uma fortuna em resgate. Um exemplo disso aconteceu em 1575 com o espanhol Miguel de Cervantes, mais tarde célebre por escrever Dom Quixote de La Mancha. aprisionado com o irmão enquanto regressavam de Nápoles para a Espanha na Galera Sol, os Cervantes foram levados como escravos para a Argélia. Como portavam cartas de recomendação do Duque de Cessa, o pirata grego Ali Mami entendeu que fossem pessoas de status elevados e pediu à família 500 escudos de ouro, uma quantia impagável. assim, Cervantes foi vendido ao governador otomano Ramadhan Pasha. Depois de várias tentativas intrutíferas de fuga, ele deixou a Argélia em outubro de 1580 com seu resgate pago pelo monge Juan Gil. As negociações eram sempre problemáticas. Em 1646, Edmund Kasson tentou levantar fundos para a libertação de britânicos mantidos escravos na África. Ele listou 650 nomes de homens, mulheres e crianças escravas em Argélia e outros sem nomes de escravos presos nas galés da frota otomana estacionada em Creta. Mas o pedido foi alto, entre 25 e 30 libras para os homens e entre 55 e 70 libras para as mulheres. Salvo por Elizabeth Alvim de Londres, por quem os argelinos pediram 80 libras. O resultado foi lamentável para os esforços de Kasson. Apenas 242 britânicos voltaram para casa. Se os prisioneiros fossem homens sem valor de resgate, eram destinados a trabalhos pesados, geralmente em construções ou, em último caso, condenados às galés, embarcações onde remavam, acorrentados e tinham pouquíssimas chances de sobreviver. Se tivessem sorte, poderiam ser usados como empregados domésticos ou artistas a serviço de famílias ricas. As prisioneiras eram reservadas ao arém do sultão para servir de escravas sexuais de algum alto funcionário do governo ou ser usadas como serviçais em palácios. Alguns poucos escravos europeus conseguiam se sair muito bem. O veneziano Diácomo de Colombim, por exemplo, capturado no mar em 1602, era protegido dos maus-tratos por seus conhecimentos de engenharia e arquitetura. A despeito de ser escravo, residia em uma casa luxuosa. Depois de três décadas servindo aos mercadores muçulmanos, ele conseguiu fugir de túneis com um grupo de prisioneiros usando um navio que ele mesmo projetara. Em 1815, enquanto o Congresso de Viena se desenrolava na capital austríaca, o almirante Sidney Smith, presidente da Sociedade dos Cavaleiros Libertadores de Escravos Brancos na África, intensificou a campanha por uma intervenção militar no principal mercado de escravos brancos do Mediterrâneo Ocidental. Em 27 de agosto de 1816, uma esquadra composta por 18 navios de guerra britânicos comandada por Edward Pillow, visconde de Exmouth e descendentes de Thomas Pillow, acordou na Baía de Argel. A cidade foi bombardeada e a frota de corsários ancorada no porto foi incendiada. Argel foi obrigada a encerrar os mais de três séculos do tráfico de europeus brancos e cristãos, ainda que continuasse a comercializar escravos negros. Em 1824, a Inglaterra fez nova investida e em 1830 a região caiu em poder dos franceses e só deixariam a Argélia na década de 1960. Embora os números sejam controversos, a maioria dos historiadores estima que entre 1530 e 1780 cerca de um milhão de prisioneiros europeus tenham sido reduzidos à escravidão somente numa greve. Com base na estimativa de que aproximadamente 8.500 pessoas eram escravizadas anualmente por causa dos ataques de corsários e desconsiderando o número de mortes, alforrias ou conversões ao islã que concedia liberdade ao escravo, o historiador estaduniense Robert Davis eleva o número para 1.25 milhão. O total, no entanto, pode ser muito maior, já que algumas bases corsárias continuaram atuando durante o século XIX. Além do mais, os mercadores de escravos do Oriente Médio não entram nessa contagem e muitos deles permaneceram ativos legalmente até o início do século XX. Para se ter ideia do que eles representariam, somente em Istambul, entre os séculos XVI e XIX, havia uma presença regular de 30 mil escravos, mais de três vezes o número presente na costa norte-africana. Senhores cristãos Mas o comércio de escravos brancos no Mediterrâneo não era exclusividade dos mercadores muçulmanos. Tampouco atingia apenas europeus. Os judeus também eram grandes traficantes de presas humanas. Em verdade, até o século XVI eles eram quase imbatíveis. E os cristãos não ficavam para trás. Obviamente, a igreja proibia a venda de cristãos aos judeus de muçulmanos, mas não fazia objeções quanto aos seus fiéis manterem cativos. Na península italiana, a utilização de escravos ocorria em maior número nos núcleos urbanos. Segundo o recenseamento de Gênova, mais de dois mil escravos viviam na cidade em 1458. a maioria mulheres usadas como empregadas domésticas. O preço recompensava pelo valor pago por um escravo uma família economizável seis anos de serviços de uma criada livre. Em Veneza e Florença, as escravas também eram numerosas e geralmente utilizadas como criadas. Em um estudo sobre a vida privada na Toscana remanescentista, Charles de La Ronciere encontrou 340 escravas compradas e registradas em Florença entre 1366 e 1397, das quais 40% eram jovens de pouco mais de 20 anos de idade trazidas do Calcaso ou da Ásia pela Rota da Seda. Totalmente desamparadas, relatou o historiador. Todos na casa a repreendem, todos batem nela, patrão, mãe, filhos precílios. E os testemunhos de processos em que elas comparecem mostram-nos vivendo frequentemente no temor das pancadas. As mulheres escravas eram, em geral, ligadas às mulheres abastadas. Um costume difundido em cidades como Friuli e Rascussa impunha às mulheres ricas ter como acompanhante uma criada escrava, a fim de que demonstrassem status elevado, algo semelhante ao que ocorrera no Brasil dos séculos 18 e 19 com escravas africanas negras. Esse hábito não era menos raro em Gênova ou em Veneza, que nas primeiras décadas do século XV contava com 10 mil escravos de todas as nacionalidades, notadamente gregos, bósnos, circassianos, tártaros e derbédes, entre outros. O atrativo do exótico, a presença da mulher jovem de origem norte-africana ou asiática dentro da casa gerou um grande número de filhos bastardos. Em meados do século XV, entre um quarto e um terço das crianças confiadas aos abrigos florentinos eram filhas de escravos. A escravidão na Itália dos séculos 17 e 19 era usual tanto entre os cristãos como em comunidades judaicas. Em Livorno, no Grão do Caro da Tospana, o comércio de escravos transformou-se em um negócio atualmente lucrativo para o mercado local. Em 1616, em uma população de aproximadamente 37 mil habitantes, havia 3 mil escravos. Em Nápoles, na mesma época, eram cerca de 20 mil escravos e uma população estimada de 270 mil pessoas. No fim do século XVIII, a minúscula ilha de Malta a meio caminho entre Trípoli e Palermo tinha nada menos que 2 mil escravos não cristãos, a maioria muçulmanos. As famílias abastadas tinham escravos para o trabalho doméstico ou para alugá-los a outras famílias. Judeus ricos adquiriam escravos para consumo próprio e para revender. Não era incomum que resgatassem escravos cristãos aprisionados no norte da África para negociá-los com as próprias famílias ou com governos interessados em sua libertação. No mercado de escravos em Livorno, a maior parte dos cativos era muçulmano. Mas também havia lá judeus de todas as origens e idades. Usados como operários na construção de edifícios da cidade, estes trabalhavam principalmente aos sábados para que seus gemidos de dor fossem ouvidos por outros judeus, que compadecidos os resgatavam. Em 1632, um navio holandês alugado por um zudeu para transporte de frio foi aprisionado por portários argelinos e tanto o capitão quanto a tripulação foram escravizados. Foi preciso que as famílias judaicas se organizassem e levantassem dinheiro para a alforria. A frequência com que ocorriam os ataques a navios do Mediterrâneo fez com que a comunidade judaica criasse um banco e uma companhia para resgate de escravos, instituições financiadas por taxas extras sobre as mercadorias que entravam ou saiam da cidade. O processo de libertação de escravos muçulmanos mediante apagamento envolvendo estados cristãos e o Islã teve início em 1782. Mas três décadas mais tarde, a escravização ainda era algo corrente. Em 1812, um viajante observou mais de 80 escravos turcos aprisionados na Sardênia, sem camisas ou roupas adequadas, muitos sem calças, pálidos e caminhos. A Bíblia, o Alcorão e a Sinagoga A Igreja Católica deu apoio à escravidão e muitos clérigos mantinham cativos. Os pastores protestantes que chegaram ao Brasil no século XIX também não tiveram o menor pudor em manter escravos negros. O mesmo fizeram os membros da primeira comunidade judaica da América, em Pernambuco. Os maiores mercadores de escravos no Brasil holandês no século XVII. A comunidade muçulmana no Brasil não era em sua maioria composta por senhores, mas por escravos capturados entre os povos de tradição islâmica na costa ocidental da África. No século XIII consolidou-se um consenso moral entre os cristãos segundo o qual a escravização seria uma guerra justa contra os infiéis. Ideia defendida pelos principais pensadores da igreja, como Agostinho e Tomás de Aquino. Preocupada com a grande quantidade de cristãos que estavam escravizando seus irmãos de fé, a igreja católica já havia impedido a venda de escravos cristãos para os judeus, desde o concílio de Toledo em 656 e para pagãos concílio de Echines em 743. Por determinação do concílio de Valadolide em 1322 decretou-se a excomunhão de cristãos que comercializassem outros cristãos aos sarracenos que ocupavam a península ibérica e mantinham tráfico de escravos no Mediterrâneo. Um comércio tão intenso que para combatê-lo no começo do século XIII havia sido criada a irmandade de Nossa Senhora das Mercês da Redenção dos Cativos, com a finalidade de resgatar cristãos de mãos muçulmanas. Os muçulmanos permitiam que judeus e cristãos residissem em regiões conquistadas, fosse no Oriente Médio, na África ou na Europa, desde que pagassem as taxas exigidas. Os cristãos eram menos permissivos e durante o século XIV, com o início da expulsão dos muçulmanos da península ibérica, intensificaram-se leis que obrigavam tanto muçulmanos como judeus a identificar sua religião por meio de um sinal afixado em suas roupas. Não era uma ideia original, já que no século IX, um califa de Bagdá havia institucionalizado a mancha amarela para distinguir os não muçulmanos, ideia que foi mais tarde utilizada pelo Papa Inocêncio III, em 1215, ao criar uma lei que obrigava para os judeus a se identificarem por meio de um símbolo. Entre os séculos XV e XVI, vários decretos impuseram a muçulmanos o uso de uma meia-lua vermelha nos ombros. Por fim, as leis de limpeza de sangue de 1449 interditavam o acesso a cargos públicos para todos aqueles que tivessem ancestrais judeus ou muçulmanos em até três gerações. Todas essas leis serviriam de referência para os processos da inquisição instaurados na Espanha a partir de 1478 e em Portugal desde 1536 e seriam reinventadas pelo nazismo no século XX. A sinagoga quando os reis de Castela e Aragão conseguiram expulsar da Península Ibérica os últimos sarracenos entre encheirados em Granada em 1492, eles exortaram também os quase 150 mil judeus que viviam na Espanha. Em Portugal, a exclusão dos judeus da sociedade também se acelerava e foi dolorosa. desde o fim do século XIV os judeus portugueses eram obrigados a usar como símbolo sinais vermelhos de seis pernas. Em 1493, quando Álvaro de Caminho foi feito donatário de São Tomé, uma pequena ilha no corpo da Guiné, na costa ocidental africana, para lá foram levadas cerca de duas mil crianças judias de menos de oito anos de idade, retiradas dos seus familiares e batizadas como cristãs. O objetivo era retirá-las dos pais e de suas doutrinas e de que lhes pudesse falar da lei de Moisés. Por fim, em 1496, um decreto de Dom Manuel I expulsou todos os judeus de Portugal e deu prazo de dez meses para que deixassem o reino. Preocupado em perder a enorme quantidade de capital investido no país pelos banqueiros e mercadores judeus, o rei anunciou que permitiria a permanência dos que se convertessem ao cristianismo. Na Páscoa do ano seguinte, Dom Manuel tentou impor o batismo cristão à força. Jovens foram arrastados à pia batismal, assim como crianças menores foram arrancados dos braços dos pais batizadas e entregues à adoção por famílias cristãs. Tendo o acesso restringido aos portos, cerca de 20 mil judeus se aglomeraram em Lisboa em uma tentativa desesperada de fuga. Ali, com os seus bens expropriados, muitos foram convencidos ou forçados à conversão. Os que não aceitaram o batismo, mas permaneceram no país, passando a ser considerados escravos do rei a partir daquele momento conforme previa a lei, propuseram um acordo. Aceitariam a conversão desde que seus filhos fossem restituídos e tivessem a garantia de que o rei não faria inquérito sobre suas práticas religiosas pelo prazo de 20 anos. Em maio de 1497, Dom Manuel consentiu. Assim, os judeus que optaram por permanecer em Portugal e aceitaram o batismo passaram a ser chamados de cristãos novos ou barranos. Segundo o historiador Meyer Kessling, eles viviam com o credo cristão nos lábios e o amor ao judaísmo no coração. Nasceria assim o criptojudaísmo, a prática clandestina da religião judaica, motivo de perseguições da inquisição tanto em Portugal quanto no Brasil. Os judeus que conseguiram fugir de Portugal juntaram-se aos hebreus espanhóis no Império Otomano ou em cidades portuárias italianas no fim do século XVI. Só em Veneza residiam 2.500 deles. A partir de 1516, os judeus foram obrigados a morar em uma área pré-determinada, local de uma antiga fundição de ouro, um gueto. E a permanecer confinados à noite e em feriados cristãos, além disso, foram obrigados a usar um círculo amarelo nas costas ou então um chapéu amarelo ou vermelho. Mesmo com as restrições impostas, os judeus prosperaram. Em muitas cidades italianas, assim como haviam feito em Portugal e na Espanha, eles se tornaram os principais comerciantes ou financiadores de viagens e exploração em busca de novos mercados. Como visto no capítulo anterior, os comerciantes judeus lideravam o comércio de escravos no Mediterrâneo. No começo do século XVI, o eixo comercial havia se deslocado para o Atlântico, muito porque os judeus conversos que haviam permanecido em Portugal estavam à frente dos empreendimentos marítimos. A primeira concessão de exploração de terras no Brasil foi dada em 1502 a um grupo de cristãos novos italianos liderados por Fernão de Noronha que tinha experiência no comércio mediterrâneo. O mesmo ocorreu com as plantações e os engenhos de cana-de-açúcar em Pernambuco, em que muitos dos investidores eram judeus. Dos cinco estabelecimentos existentes no Brasil em 1550, pelo menos um era a propriedade do judeu Diogo Fernandes. Segundo alguns historiadores, Fernandes e a esposa Branca Dias teriam mantido sinagogas ocultas em Olinda e no engenho de Camaragilho. Mas foi no século XVII que a atuação de judeus no Brasil mais se evidenciou. Entre os 166 engenhos de açúcar em Pernambuco durante a ocupação holandesa, 6% pertenciam a judeus. Duarte Saraiva e Pedro Lopes de Vera tinham quatro engenhos cada um. Fernando Vale e Moisés Navarro eram donos de um cada. Era um número pequeno, é verdade. Por outro lado, como observou o historiador judeu Arnold Wismitzer, eles representaram um papel muito mais importante como financiadores da indústria açucareira, corretores e exportadores, bem como fornecedores de escravos negros a crédito. Nada menos do que 63% dos negócios de arrecadação de impostos estavam nas mãos de judeus durante a administração holandesa do Nordeste. Dos mais de 23 mil escravos africanos entrados no Brasil entre 1636 e 1645, a maioria foi adquirida em leilões por comerciantes judeus. Segundo Wismitzer, com o dinheiro que estava nas mãos de judeus, eles não tinham concorrentes. Compravam escravos a preço baixo e revendiam a crédito. para ser pago na safra seguinte de açúcar, com altas taxas de juros e 300% de lucro. Tal era o poder desses negociantes que se a data do leilão caísse em um dia santo judaico, o leilão era adiado. Em geral, os escravos preferiam senhores judeus a holandeses, protestantes calvinistas e portugueses, católicos, já que os primeiros concediam dois dias de descanso por semana, sábado e domingo. Os lusos concediam apenas o domingo como dia de repouso. Os batavos, nem isso. O antropólogo estaduniense, Sidney Mintz, observou em seu livro O Poder Amargo do Açúcar que, de certa forma, essa era uma regra geral usada nos carnaviais da América. Na Jamaica, em função dos feriados religiosos, os escravos dos judeus eram dispensados do trabalho por 111 dias, enquanto os dos cristãos tinham apenas 86 dias de folga por ano. Segundo relatório de 1611, ainda antes da invasão holandesa ao Brasil pela Companhia das Índias Ocidentais, Diogo Dias, querido, judeu e um dos fundadores da primeira congregação e sinagoga em Amsterdã, era proprietário de dez navios grandes e outros menores em que praticava o tráfico negreiro em larga escala na costa ocidental da África, usando escravos negros que além de aprenderem as línguas portuguesa e holandesa para que pudessem servir de intérpretes nas negociações, eram instruídos na lei mosaica e convertido ao judaísmo. Quando a armada holandesa, composta de 56 navios e cerca de 7 mil soldados, aportou em Recife em 1630, o guia que liderou a invasão foi o comerciante judeu Antônio Dias, ex-morador que conhecia muito bem a região. Entre os mercenários da expedição invasora havia alemães, noruegueses, escoceses e também judeus, como Moisés Navarro, que depois de encerrado o tempo de contrato como soldado, permaneceu no Brasil como comerciante, dono de engenho e coletor de impostos. A liberdade religiosa concedida pelo governador holandês no Brasil, o conde alemão Maurício de Nassau, permitiu que muitos judeus, professos e cristãos novos voltassem a praticar a fé judaica abertamente. Entre eles estavam Manuel Rodrigues Monsanto e a esposa. Monsanto era proprietário de uma escrava negra da Guiné, de nome Beatriz, que havia se convertido ao judaísmo e tinha duas filhas mulatas, uma delas também casada com um judeu mulato. A comunidade judaica no Brasil cresceu consideravelmente. O censo governamental holandês de 1645 apontou uma população total de pouco mais de 12 mil pessoas, das quais 2.899 eram brancas, sendo aproximadamente 1450 judias. A título de comparação, a congregação de Amsterdã teria dez anos mais tarde 1.800 membros. com a chegada do Rabino Isaac Aboab da Fonseca, enviado pela sociedade holandesa, foi fundada a primeira sinaloga na América, situada na então Rua dos Judeus, que os holandeses denominaram Rua Buck Street, e que depois seria rebatizada de Rua da Cruz e de Rua Bom Jesus. Além de Isaac, o primeiro rabino do Novo Mundo, líder espiritual em Recife entre 1642 e 1654, o livro de atos da comunidade de 1648 registra ainda os nomes de 177 membros adultos, entre eles, o de líderes como Davi Seno Coronel, Abrão de Mercado, Jacob Mocata e Isaac Castão. A sinagoga seria destruída no início do século XX. Quando os portugueses conseguiram retomar Pernambuco em janeiro de 1654, após quase uma década de lutas, os judeus receberam o prazo de três meses para deixar o Brasil. Em abril, cerca de 150 famílias judias partiram para os Países Baixos e para a Inglaterra. Parte delas retornaria à América para fundar assentamentos no Caribe. Um pequeno grupo foi interceptado no percurso e levado para a Jamaica, de onde 23 pessoas conseguiram seguir viagem para a cidade de Nova Amsterdã, onde chegaram em setembro daquele ano junto com um grupo de calvinistas. Os refugiados brasileiros foram responsáveis pela fundação da primeira comunidade judaica naquela que seria, duas décadas mais tarde, a cidade de Nova York, rebatizada pelos ingleses após a expulsão dos holandeses. Sem liberdade de culto, os judeus ou cristãos novos brasileiros foram perseguidos pela inquisição portuguesa. Um fato curioso é que a igreja considerava prova de apostasia além da recusa em consumir carne de porco e do baixo comparecimento da igreja o uso frequente de banho. Dezoito deles foram executados em treze autos de fé realizados em Lisboa até o ano de 1748. Mas houve sentenças mais brandas. em 1713 dos setenta e oito réus havia quarenta e uma mulheres entre elas a escrava Forra Mariana de cor preta com quarenta anos de idade e natural de Angola. Havia ainda a mulata Mariana de Andrade filha de uma rama com a sua escrava negra catarina. Consideradas judaizantes não israelitas mas convertidas ao judaísmo ambas foram condenadas ao cárcere perpétuo. Apenas em 1773 com as reformas do Marquês de Pombal a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos passou a ser proibida em Portugal. A inquisição também passou a depender de ordem real para fazer cumprir suas sentenças. Somente em 1822 muito lentamente judeus professos começaram a migrar para o Brasil no Brasil novamente. Os filhos de Alá no Brasil O primeiro grande grupo de escravos africanos de fé muçulmana chegou à Bahia no início do século XIX. Embora muitos malignques de origem islâmica tivessem chegado antes ao Brasil, foi com alçais e os yorubais e os escravos maometanos passaram a ser notados em maior número em salvador. Dois episódios na África contribuíram significativamente para tanto. Um deles foi a jihad que daria origem ao califado de Sokoto iniciada pelo cheque russamã contra o rei e unfa de Gobi. O outro foi uma rebelião liderada por um comandante de exército de nome Afunjá contra o rei Yorubá de Oyo que tinha como tradição à religião dos orixás. Os conflitos armados produziram milhares de escravos que viriam a alimentar os mercados negreiros do Golfo da Guiné na região da Nigéria atual. Em 1835 havia tantos muçulmanos na Bahia que eles foram capazes de articular uma das maiores rebeliões escravas do país o levante dos malis. Os muçulmanos de Yorubáis eram chamados de Imali de cuja expressão teria surgido do termo Mali usado no Brasil. Na festa do Bom Fim daquele ano que coincidiu com o Ramadã o mês sagrado para os islamitas entre 400 e 600 malis saíram às ruas de Salvador dispostas a derrubar o poder branco e cristão. Foram derrotados em poucas horas e o resultado foi fatal para as pretensões de uma futura comunidade muçulmana no Brasil. Além das mais de 70 mortes em combate e centenas de prisões o islamismo passou a ser não só o mal visto como também algo perigoso. Uma atmosfera de histeria, racismo, perseguição, violência contra os africanos envolveu a Bahia. Escreveu o historiador João José Reis. A reprimenda foi dura mesmo os africanos livres foram expulsos e até os que conseguiram deixar o país precisaram pagar no imposto especial equivalente a 15 quilos de carne seca, 24 quilos de feijão e 5 litros de farinha de mandioca. Os próprios deportados precisaram pagar as suas passagens. Os proprietários de escravos por sua vez foram obrigados a batizar e instruir seus cativos no mistério da religião cristã, sob pena de terem que pagar 50 mil réis de multa caso não o fizessem. Três décadas depois do levante, ainda havia suspeição. Abdiahraman al-Baghdadi observou que os muçulmanos renegaram sua religião por temer retaliações, precisando esconder a sua religião. Ele nasceu em Bagdá, no Iraque e estudou árabe e persa, literatura, jurisprudência e teologia em Damásco, na Síria. Durante o reinado do sultão Abdulaziz, Abdulaziz atuou como imã, pregador ou guia espiritual muçulmano da marinha do Império Otomano. Abdulaziz foi o primeiro cristão otomano a cruzar as fronteiras do seu império sem finalidade bélica. Além de viajar pela Europa, patrocinaram museus, exposições e viagens de exploração científica. Em setembro de 1865, a Al-Baghdadi deixou o Istambul a bordo da conversa bursa com a missão de chegar à Barça no Iraque, seguindo o longo caminho que incluía cruzar o Mediterrâneo, realizaram o périco pela África e fazer o último trecho via Golfo Pérsico, o canal de Suez, que encurtaria a viagem em milhares de quilômetros. Só foi concluído em 1869. Tempestades e um furacão obrigaram a embarcação de Al-Baghdadi a parar no Rio de Janeiro em junho de 1866. Por motivos semelhantes, a bursa já havia permanecido seis meses em Argel e Cadiz. Ao desembarcar na então capital brasileira, Al-Baghdadi identificado pelas vestes foi abordado por escravos negros que o receberam com a tradicional saudação islâmica. Muitas vezes aportuguesada como Salam Aleikum. Com permissão do capitão do navio, por duas semanas o imã manteve o contato com a população carioca, ensinando os fundamentos da religião islâmica. Todo dia, quando o sol começa a se pôr, a maioria deles comparecem a uma reunião geral de uma reflexão acerca dos fundamentos do islã. Escreveu ele em um manuscrito com observações sobre o Brasil intitulado Deleite do estrangeiro em tudo que é espontoso e maravilhoso. Escrito em árabe, o documento ganhou tradução em diversas línguas, mas uma versão integral em português só apareceu em 2007 em trabalho do professor da Universidade de São Paulo, USP, Daniel Farão. Al-Babdad notou que muitos negros usavam cópias ou pequenas caixinhas como fragmentos do Alcorão atados no pescoço que para ele mais serviam de amuletos do que como forma de manter ou ensinar sua fé. Informado de que todos os muçulmanos nestas terras submergem seus filhos na pia batismal e enterram seus mortos sem lhes lavar o corpo e sem voltá-los para a Meca a autarquidade resolveu abandonar temporariamente a viagem que fazia sob ordem do sultão e permanecer no Brasil. Ainda que para isso tem que enfrentar forte resistência do comandante de seu navio preocupado com possíveis problemas diplomáticos. O imã acreditou os desvios da lei islâmica a um judeu que serviu de tradutor do árabe para os portugueses e internacionalmente repassava os preceitos da forma incorreta. Por conhecer a língua o intérprete era tido como árabe pelos negros muçulmanos brasileiros que chegaram inclusive a pagar por seus ensinamentos. Na década de 1860 os muçulmanos não formavam uma comunidade pequena tampouco sem mobilização. Os malês informaram a al-bagdad que no Brasil eles chegavam a 5 mil. Segundo o próprio imã ele reunia cerca de 500 fiéis durante seus sermões e a população muçulmana teria subido para 19 mil durante a sua permanência no país. O número parece exagerado mas uma fonte contemporânea demonstra que o tamanho da presença do islã no Brasil em 1869 em relatório ao quadriceiro o ministério das relações exteriores da França o conde de Gopneal observou que 100 exemplares do Alcorão eram vendidos anualmente no Rio de Janeiro pelos livreiros francês Fauchon e Dupont. Ainda que a venda de livros a escravos fosse proibida todas as obras eram comercializadas a escravos ou ex-escravos e por um preço não-módico de até 50 francos franceses motivo pelo qual alguns compravam o livro a prestação levando até um ano para pagá-lo A presença de um irmão que em janeiro mobilizou a comunidade islâmica na Bahia e de lá uma delegação foi enviada a capital assim que a autoridade também atuasse no Nordeste Dessa forma o pregador Bagdali passou seu primeiro ramadã no Brasil no Rio de Janeiro o segundo em Salvador e o terceiro em janeiro de 1869 no Recife Após três anos no país da capital pernambucana Alpactáde iniciou a viagem de retorno a Istambul chegou a Lisboa e de lá foi para Gibraltar por via terrestre passando por Argel e Alexandria e daí a Meca onde cumpriu a peregrinação à cidade sagrada uma das obrigações de todo muçulmano da Arábia se dirigiu a Damasco e finalmente a Istambul onde escreveu os relatos da viagem ao Brasil outra história de líder muçulmano entre os escravos africanos no Brasil no século XIX que merece destaque é do Alufa Rufino muito bem explorada em um livro homônimo escrito pelos historiadores João José Reis Flávio Gomes e Marcos Carvalho a história não é somente feita do que é a norma e esta pode a miúde ser mais bem assimilada em combinação e em contraste com o que é pouco comum observaram os autores a Bucari provavelmente o nome africano de Rufino alegava ter nascido no início do século XIX no reino de Oió provavelmente em sua capital Oió e Lê trazido como escravo para o Brasil a Bucari foi comprado em um mercado de Salvador e rebatizado passou a trabalhar como cozinheiro na casa de João Gomes da Silva boticário conhecido por fabricar remédios para a Santa Casa de Misericórdia em 1830 ou 1831 Rufino acompanhou o filho militar de Gomes da Silva em viagem para o sul do país no Rio Grande do Sul ele foi vendido a um comerciante que falhou e fugiu para o Uruguai e em seguida foi comprado em leilão público por José Maria Peçanha magistrado político e então chefe de polícia da província pouco tempo depois do início da revolução farroupilha em 1835 Rufino conseguiu comprar sua alforria por 600 mil réis quando passou a assinar Rufino José Maria os pronomes do antigo dono a propósito a palavra alforria tem origem do árabe al-ruan liberdade do cativeiro livre Rufino seguiu para o Rio Grande onde o governo legalista havia se instaurado ali ele esteve envolvido com a comunidade islâmica local até 1858 quando uma ação policial encerrou as atividades religiosas muçulmanas do Rio Grande do Sul Rufino seguiu para o Rio de Janeiro extraordinária Babel africano nas palavras de João José Reis onde se alistou como trabalhador do tráfico transatlântico de escravos participando de várias expedições negreiras entre a costa africana e o Brasil a bordo dos navios União e Hermelinda além de trabalhar como cozinheiro vendia doces nos portos africanos há indícios de que tenha atuado como pequeno traficante de escravos negociante intermediário de transações escravistas em 1841 o Hermelinda foi capturado pela marinha britânica e levado a Freetown em Serra Leoa a mais importante base de operações navais inglesas contra o tráfico negreiro a tripulação e os proprietários foram julgados e inocentados embora a embarcação fosse de fato um navio negreiro por fim no regressaria a Serra Leoa em 1843 onde aprimorou o árabe e frequentou uma escola corânica por um ano e sete meses de volta ao Recife estabeleceu-se como alufá sacerdote muçulmão na rua da senzala velha número 78 em setembro de 1853 Rufino foi preso pela polícia pernambucana em meio a rumores de que estivesse envolvido em uma conspiração escrava como ocorrido em salvador em 1835 os papéis que ele portava com inscrições em árabe também haviam sido encontrados na revolta baiana protestantes senhores de escravos desde que portugal der início à expansão ultramarina a administração lusitana se valeu de diversas bulas papais para atacar e submeter pagãos e muçulmanos da África tomando seus bens e reduzindo-os à escravidão no Brasil colonial até mesmo os padres jesuítas dispunham de barcos para o comércio escravo ganhando 5% em comissões sobre a venda dos níveis ainda que houvesse críticos da exploração dos indígenas americanos ou dos próprios africanos foi somente em 1839 que a igreja católica passou a reprovar a escravização dos índios e o tráfico de forma mais veemente condenando abertamente a escravidão quando a abolição já era de fato consumado o escravismo não apenas era permitido como os próprios padres católicos brasileiros mantinham grande quantidade de escravos era o caso de Carlos Correia de Toledo e Mero vigário da Vila de São José del Rey e membro da Conjuração Mineira 1789 dono de 31 escravos ou do padre José Ribeiro Dias também vigário em Minas Gerais senhor de 27 cativos o clérigo Francisco Pereira de Assunção não só vivia com três escravas como as prostituía expostas a todos os homens que as procuraram para tratos ilícitos a real feitoria do Limbo Canhão estabelecida primeiro em Pelotas 1783 e depois em São Leopoldo 1787 no Rio Grande do Sul responsável pela fabricação de cordas cabos e tecidos para a marinha portuguesa além da mão de obra escrava foi fundada pelo padre Francisco Xavier Prates e durante muito tempo administrada por clérigos um deles Antônio Gonçalves da Cruz foi assassinado pelos nidos mas manter escravos não era uma exclusividade de clérigos católicos nos Estados Unidos o primeiro batismo de escravos entre os protestantes ocorreu em 1713 em Nova Iorque e o pastor luterano William Christopher proeminente dono de escravos fez questão de criar um regimento interno na igreja para confirmar que o batismo não significaria alforri o Nova Iorquino John Beckman pastor na prestigiosa igreja de São John em Charleston na Carolina do Sul e também presidente do sinodo luterano vinha de uma abastada família escravista ao longo do século XIX Beckman batizou 1835 escravos realizou 800 confirmações como os protestantes chamavam a primeira comunhão católica e 300 casamentos entre escravos no Brasil os religiosos protestantes também se valeram da prática de dar atendimento espiritual e manter escravos o pastor luterano Carl Leopold Vox chamado a Porto Alegre no início de 1825 e estabelecido em três forquilhas no litoral gaúcho a partir de 1826 era dono de um considerável número de escravos pelo menos 12 o também pastor Frederic Christian só deixou o Rio de Janeiro em abril de 1826 depois de comprar quatro escravos que serviriam em São Leopoldo e Campo Bom e a escravidão era praticada inclusive por quem teoricamente combatia o tráfico negreiro mesmo a Inglaterra estando em uma cruzada contra a escravidão comerciantes ingleses praticavam livremente o tráfico escravo no Brasil o reverendo o reverendo capelão inglês na ilha de Santa Helena território britânico no meio do oceano atlântico de passagem pelo Rio de Janeiro em 1819 notou que a maioria de cerca de mil e quinhentos negociantes ingleses na cidade possuía escravos não devem existir menos de dois mil escravos propriedade de negociantes ingleses eu os estimaria em três mil ou quatro mil na Bahia a situação não era diferente durante o levante do Malês vários dos escravos muçulmanos revoltos pertenciam a comerciantes ingleses 272 presos e processados pela atuação no movimento 47 eram escravos europeus moradores do Canto do Largo da Vitória em Salvador também entre os imigrantes se fez comum a presença de escravos negros desde quando começaram a se abastecer no Brasil as primeiras colônias com europeus protestantes principalmente os de língua alemã luteranos e calvinistas recém-chegado o coluno não tinha qualquer restrição aos costumes vigentes tornando-se proprietário de escravos tão logo suas condições socioeconômicas permitiam ao morrer em 1868 o filho do suíço Martin Flash o proprietário da fazenda Nova Elvésia criada com a colônia leopoldina em 1817 no sul da Bahia deixava entre seus diversos bens 151 escravos o coronel o coronel Fremantle adido de Charles Stuart chefe da delegação britânica no Rio de Janeiro relatou após uma visita à Serra Fluminense que os suíços chegados a Nova Friburgo em 1819 assim que podiam também compravam escravos em 1851 um censo apontou que a colônia possuía 404 escravos pertencentes ao colonos suíços e alemãs na mesma época o barão de origem alemão que era cônsul da Rússia no Brasil e produtor de farinha e café na fazenda mandioca era proprietário de 60 escravos curiosamente viria a ser um dos primeiros a escrever sobre a utilidade da mão de obra livre e do processo imigratório de colonos alemãs para o Brasil sem constrangimento algum alheias a lei providencial que proibia sob qualquer pretexto o uso de escravos por colonos no Rio Grande do Sul as famílias imigrantes alemães tornaram-se proprietárias de escravos africanos e os mantiveram cativos por gerações na vila de São Leopoldo segundo o censo de 1848 duas décadas e meia após a fundação da colônia havia 649 alemães e 45 escravos negros entre os maiores proprietários estavam de Conal Estão com sete escravos Carlos Penitz com cinco e João Frederico e Júlio Knorr com quatro escravos cada um em 1869 a Câmara de Vereadores informou ao governo da província que o município contava com mais de 21 mil habitantes dos quais 1532 eram escravos em um levantamento feito pelos historiadores Paulo Moreira e Miquel Esmour pelo menos 1558 escravos foram anotados em inventários de famílias alemãs entre 1834 e 1888 e nada menos do que 743 filhos de escravos foram batizados e registrados por padres nos livros paroquiais da igreja da Nossa Senhora da Conceição em São Leopoldo entre 1847 e 1872 o número de cativos era tão alto e as condições tão severas quanto em qualquer outro lugar escravista no Brasil o código de postura de São Leopoldo continha por exemplo uma cláusula que proibia os senhores de castigar seus escravos após as 8 horas da noite no inverno e as 9 horas da noite no verão para que o barulho dos açoites não incomodasse a vizinhança quando servos são escravos características típicas do feudalismo medieval europeu a servidão se manteve em muitos lugares do mundo e de diversas formas até o século XIX na América à Ásia na maioria dos casos ela pouco deferia da escravidão mesmo em países da Europa como Alemanha e Rússia os servos eram vendidos trocados e alugados como mercadorias passavam por torturas e espancamentos quando a abolição foi decretada no império dos Romanov na segunda metade do século XIX havia mais de 20 milhões de russos vivendo como servos embora fosse a provedora mais frequente a guerra não era a única fonte de escravos na Inglaterra do primeiro milênio da era cristã quando a prisão não era uma possibilidade prática delitos como roubo simples e incesto eram punidos com a escravidão no caso do crime sexual o homem tornava-se escravo do rei e a mulher cativa do bispo a fome e a incapacidade de sustentar a família também submetiam pessoas à escravidão para o historiador Robert Lassey e Danny Denzer no ano mil o homem faminto não tinha outro recurso senão ajoelhar-se diante de seu senhor ou senhora entregando a cabeça às suas mãos não havia contrato legal o camponês recebia uma faca ou um instrumento agrícola como símbolo do acordo firmado basicamente trocava o trabalho por comida e segurança o que explica a origem de Lorde Senhor em inglês antigo o termo significava aquele que dá o pão essa relação é definida por historiadores com um contrato típico do feudalismo europeu cuja hierarquia definia os vínculos entre senhores e servos não obstante o processo tenha se iniciado séculos antes com a invasão do império romano por bárbaros germanos no século XI já que não existiam mais homens ou terras livres todos haviam se tornado servos de um senhor que por sua vez também era vassalo de um sucerano mais poderoso todos com rígidos laços de dependência lealdade e pagamentos de tributos mas de fato o que diferia escravidão da servidão na verdade pouca coisa o senso comum e até mesmo historiadores definem diferenças entre as duas formas atribuindo ao trabalho escravo a falta de consentimento do explorado a privação de liberdade e o status de propriedade já o servo estaria em uma relação de submissão por vontade própria ou necessidade com base em um acordo pré-estabelecido essa ideia não pode ser mais ilusória mesmo na Roma antiga não havia uma clara distinção entre as duas condições ainda que o termo libertos liberto fosse o padrão para um ex-escravo em muitas ocasiões a palavra servos servo escravo era utilizado para ambos escravo é a única maneira de descrever essa servidão observaram os historiadores sobre o trabalhador inglês do início do primeiro milênio essa linha tênue se manteve durante a idade média e em muitos lugares até mesmo depois da queda do feudalismo o historiador brasileiro ronaldo vem faz escreveu que escravidão e servidão eram expressões intercambiáveis em muitos contextos também entre os vikings ainda pagãos os escravos tinham certas liberdades assim como os livres estavam subordinados a um protetor eles eram parcialmente livres definiu estudiosos de cultura nórdica a liberdade como entendida hoje praticamente não existia em nenhum lugar do mundo até pelo menos meados do século XIX e como veremos depois em boa parte do mundo moderno essa liberdade continua inexistente servos na Alemanha a reforma protestante iniciada por Lutero em 1517 modificou não apenas as estruturas religiosas da Europa ela também deu início a uma série de conflitos que tinham propósitos políticos e econômicos e que foram liderados por grupos oprimidos que ansiavam por transformações sociais uma dessas desordens ficou conhecida como guerra dos camponeses um grande levante de servos liderados pelo pastor saxão Thomas Munzer contra os senhores feudais alemães a rebelia de Lutero Munzer e seus seguidores baseavam-se no texto bíblico para afirmar que os camponeses nasciam livres e por isso não poderiam viver sob a condição de escravidas além da abolição da servidão entre suas reivindicações estavam a diminuição dos impostos sobre as terras e liberdade para caçar nas florestas pertencentes à nobreza nessa época tudo que estivesse em uma propriedade incluindo os galhos secos das árvores era considerado parte dos bens de um senhor e só ele poderia conceder ou não seu uso aos servos assim em invernos rigorosos o servo dependia da boa vontade do senhor para acender a própria fogueira expulso da nascente comunidade luterana e misturando questões teológicas em seus assuntos de estado Munzer conseguiu movimentar uma imensa massa de camponeses esperançosos em se livrar da servidão em 1524 ele havia perambulado por quase toda a Alemanha e posto em xeque a autoridade dos estados alemães centrais os camponeses no entanto não foram pares para o exército combinados de Essen e da Saxônia que hoje combateram em Frankhausen em maio de 1525 a força camponesa composta de maltrapilhos pouco alimentados e mal armados foi eliminada no período de um ano estima-se que 100 mil pessoas tenham sido mortas Munzer foi preso e decapitado sua cabeça foi dependurada no portão de entrada da cidade e a servidão persistiu na Alemanha a servidão e um sistema de categorias sociais que muito bem poderia ter sido comparado aos sistemas de castas da Índia ou do Japão a cada classe eram reservadas determinadas ocupações os senhores possuíam terras eram burocratas e chefes militares os comerciantes mantinham o monopólio do comércio e não podiam ter terras os artesãos estavam associados a atividades assalariada urbana e os camponeses encontravam-se presos a área rural no fim da Idade Média na Europa Ocidental países como França Inglaterra e Países Baixos tinham diminuído significativamente a servidão de modo geral algumas práticas serviços remanescentes foram abolidas no fim do século XVIII com a Revolução Francesa o camponês no entanto continuou a pagar seu novo senhor agora se chamava Estado e seus tributos converteram-se em impostos na Europa Central e Oriental a situação era outra nos estados alemães a oeste do rio Elba a servidão se assemelhava a da França pesada carga tributária pouco pagamento em troca de mão de obra e alguma liberdade de movimento a leste no entanto reinava a chamada servidão da gleba que desde o medievo vinculava o camponês ao solo e incluía não apenas trabalhadores rurais como também prisioneiros de guerra eles não tinham direito a bens e propriedades nem liberdade para o casamento ou qualquer autonomia de ação para isso necessitavam de autorização do senhor para o qual trabalhavam a servidão ampliou-se sensivelmente com a conquista pela Prússia de territórios a leste do rio Elba mais uma vez os eslavos estavam sendo reduzidos à escravidão mas não foram os únicos com o surgimento dos latifúndios os camponeses alemães assentados em terras eslavas também passaram a ser servos embora com mais direitos não poderiam ser vendidos separadamente das propriedades em que estavam estabelecidos tinham liberdade para possuir bens e permissão para recorrer a tribunais no território cruciano original no entanto os servos podiam ser vendidos sem a terra e estavam proibidos de comparecer diante de tribunais para processar seus senhores no século XVII o campesinato foi amplamente reduzido à servidão por pura simples coação afirmou o historiador John Kinga embora seus organizadores pudessem negá-lo podemos reconhecer nisso um sistema de escravidão militar completou a Prússia era um estado altamente militarizado uma esparta moderna que mesmo tendo um pequeno exército batia frequentemente forças muito superiores tudo devido à organização e a disciplina que caracterizavam o exército alemão no século XIX e XX o exército puruciano notadamente uma criação de Frederico II o Grande era reflexo de sua sociedade nobres senhores latifundiários chamados de Junker eram comandantes militares enquanto o grosso das tropas era composto por soldados recrutados entre as famílias de camponeses pobres em ambos os casos havia renúncia à individualidade e a liberdade de ação estava subordinada a um senhor maior o rei mas o velho Fritz também era sensível às ideias iluministas a partir da década de 1770 por meio dele a Prússia passou a reformar a estrutura vigente permitindo que o servo pudesse pagar por sua liberdade o resgate uma espécie de alforria ou requerê-la caso provasse que era tratado com brutalidade o que não deixava de ser um problema os servos geralmente eram maltratados mas poucas vezes conseguiam provar algo contra o seu senhor as reformas na Alemanha foram aceleradas com a revolução francesa e o período napoleônico pelo menos dos principais estados em 1807 o primeiro ministro prussiano o barão Henrik Frederik publicou o édito de outubro que anunciava o fim da servidão na prússia para o dia 11 de novembro de 1810 os alemães esclarecidos achavam a servidão repugnante e a sua extinção foi saudada como um golpe nos alicerces da ordem social aristocrática e absolutista Einstein alimentava a ideia romântica de que os brutos camponeses escravizados se tornariam orgulhosos pequenos proprietários rurais que formariam a espinha dorsal de uma nação revigorada observou Martin Kitchen especialista em história alemã uma década mais tarde dos mais de 30 estados alemães além da Prússia somente três reconheciam o direito de ir e vir a abolição da servidão no entanto não impediu que os camponeses continuassem a ser comercializados os acordos indenizatórios feitos durante o congresso de Viena em 1815 envolveram dezenas de milhares de súditos dos mais variados estados europeus obrigada a pagar por 69 mil almas a territórios ao longo do rio Reno a Prússia os ressarciu parte em dinheiro e parte cedendo territórios inclusive quem vivia de canelhas essa era uma prática antiga e muito usada ao longo dos séculos 18 e 19 na década de 1780 o principado eleitoral de Heisenkassel havia vendido 30 mil agricultores como soldados mercenários aos ingleses para engrossar as tropas do rei Jorge II na luta contra a independência dos Estados Unidos Napoleão usou e abusou de mercenários que nada mais eram do que camponeses enviados de todos os cantos da Europa para servir no exército francês demonstrar apoio ao imperador e não ter seus territórios invadidos e arruinados o exército do grande general era composto por alemães gregos tártaros croatas e até por negros africanos o grão-do-cado de mecklenburg foi um dos estados alemães que não tardou a abolir a servidão ali reinava a servidão da gleba hereditária e os senhores das terras controlavam a economia e suas propriedades com autoridade absoluta sem interferência do estado pertencentes aos latifundiários que podiam comprá-los ou vendê-los com ou sem a propriedade e pagão de impostos aumentados regularmente a maioria dos servos vivia na miséria em 1800 não menos do que 12 mil camponeses tiveram seus bens penhorados pela nobreza para o pagamento de dívidas em 1820 quando a servidão foi finalmente abolida em mecklenburg os camponeses foram liberados de seus compromissos com os senhores mas a lei também liberou o compromisso dos senhores para com os servos a liberdade que foram uma conquista também passou a ser um problema porque as fazendas se tornaram particulares o pobre camponês livre e sem trabalho não podia pagar pela lenha que era usada como combustível ou pela madeira de sua casa nem mesmo conseguia arcar com o pacho do gado ou com a palha para forrar sua cama mendicância e roubo se generalizaram pelo grão do cabo um agente brasileiro na Europa que tinha como objetivo angariar colômbios e soldados para Dom Pedro I afirmou em 1824 que em metlenburg existiam agricultores na condição de servos que certamente trocariam a situação com qualquer negro no momento em que tivessem ocasião de constatar como estes são alimentados vestidos e providos não foi ao acaso que muitos camponeses alemães emigraram para o Brasil onde fariam parte de um projeto que pretendia eliminar a mão de obra escrava negra escravidão na Rússia de modo geral a Europa aboliu os últimos resquícios de servidão com as revoluções de 1848 a chamada primavera dos povos na Romênia e na Rússia no entanto ela perdurou até a década de 1860 pelo menos de forma oficial na Romênia no antigo território da Valáquia que fora subjugado entre outros pelo Império Otomano os ciganos eram mantidos como escravos dos mosteiros ortodoxos desde o século XIV em 1388 um príncipe valaquiano doou nada menos que 300 famílias ciganas para que os mundes as utilizassem como escravos na Rússia a servidão surgiu de forma embrionária no século XVI até ganhar sua forma definitiva um século mais tarde as vastas planícies russas eram promissoras produtoras de cereais e gado para os centros urbanos da Europa Ocidental mas tinham escassez de mão de obra muita terra pouca gente para trabalhar depois de meio século de reinado de Ivan o terrível a Rússia se encontrou em grave crise política e econômica durante o governo de Boris Godnov a crise foi agravada por três anos de fome o que obrigou camponeses a deixar o campo e a fluir para as cidades à procura de comida para fixá-los nos campos Godnov decretou a servidão permanente às terras sob a responsabilidade dos senhores uma determinação que também servia como medida preventiva contra o instinto nômade dos russos em 1648 para dar regulamentação aos problemas apresentados na época de Godnov Alexei convocou uma assembleia da terra e apresentou um novo código de leis o código de Alexei que prometia justiça igual para todos a justiça confirmou a posse das terras aos nobres que as transformaram em propriedades permanentes a justiça seria agora aplicada pelos proprietários a seus servos e os camponeses os servos não poderiam deixar as terras às quais estavam ligados se fugissem seriam capturados e punidos e duramente a pena de morte era prevista para mais de 60 crimes e sua execução incluía opções como esquartejamento decapitação ser enterrado vivo e queimado o principal instrumento de correção era o quinoot um açoite de couro trançado com arame e bolas de metal que arrancava a pele e quebrava os ossos 10 batadas podiam matar quando as leis de servidão foram consolidadas alexei tinha 27 mil famílias como seus bens as quais forneciam rendimentos alçar por meio de impostos e formas de trabalho também no serviço militar os russos precisavam servir por 25 anos no reinado de pedro o grande os servos representavam 93% da população e sua tentativa de modernizar a rússia ampliou o abismo entre senhores e servos em 1722 o tsar criou a tabela de graduações uma escala hierárquica concebida para estimular a competição por honras e títulos no seio aristocrata o que acabou militarizando a nobreza russa cujos membros passaram a servir como oficiais e administradores perpetuamente para financiar a nobreza pedro criou um novo imposto individual acertado por cada camponês homem e não mais por chefe de família além disso na tentativa de industrializar o país ele vendeu muitos camponeses do estado para empresários de fábricas esses camponeses passaram a ser servos industriais não mais ligados ao senhor eram propriedade das empresas obrigatoriamente deviam ser comprados ou vendidos com as fábricas como peças do maquinário a nobreza escreveu o historiador Simon Montefiore especialista em história russa podia ser definida pelo privilégio de possuir seres humanos estabelecendo um padrão de comportamento russo servidão para os de cima tirania para os de baixo um pequeno grupo de famílias aproximadamente 5 mil pessoas dominava o exército a corte e o campo aproximadamente 8% da população retinha quase 60% das terras segundo o historiador Robert Massey os servos eram camponeses em regime de escravidão trabalhando em terras pertencentes à coroa ao estado à igreja aos nobres senhores de terra ou a empresas industriais ou de mineração alguns camponeses eram parcialmente livres uns poucos completamente livres e a maioria não tinha liberdade nenhuma diferente do que ocorria na América onde a mão de obra escrava era essencialmente estrangeira e africana na Rússia somente 15% dos servos eram estrangeiros o restante eram nativos o motivo pelo qual muitos se referem à servidão russa como escravidão familiar na Rússia a riqueza era medida em servos e não em acres de terra quando tomou o poder em 1762 catarina deu de presente à nobreza 18 mil servos da coroa e do estado no início de seu reinado a coroa possuía 500 mil servos 2.8 milhões de servos pertenciam ao estado 1 milhão eram para propriedade da igreja ortodóxica e 5.5 milhões pertenciam a membros da nobreza o que corresponderia a 56% do total ainda que os camponeses fossem a maioria havia servos lenhadores jardineiros carpinteiros pintores curtidores escultores músicos artistas de teatro e dançarinos de balé havia servos mantidos exclusivamente para acender o castigo do senhor servir o vinho ou abrir portas não raro as mansões da nobreza tinham 200 ou 300 servos vestidos em veludo fino para atender as duas ou três pessoas satisfazer os desejos megalomaníacos dos cissários era outro das obrigações serventes dezenas de milhares de servos pereceram quando pedro ordenou a construção de são pittsburgh em 1703 não por menos conhecida como a cidade construída sobre ossos com o tempo os servos não necessitavam mais fazer votos de obediência a um senhor a servidão havia se tornado um comércio tal como ocorreria na américa os servos podiam ser comprados vendidos ou alugados o historiador norte-americano david landers observou que a servidão fomentava arrogância estúpida em cima cobiça e inveja de sentimento e azedume embaixo em oscô adultos de comércio humano eram comuns no jornal vendo duas toalhas de banquete também duas meninas treinadas para o serviço e uma camponesa vendo uma menina de 16 anos que sabe ter ser renda sabe costurar lençóis e toalhas passar e engomar vestir a senhora além disso é agradável de rosto e de corpo quem quiser comprar uma família inteira ou um rapaz e uma moça separadamente pode se informar no lavador de prata em frente à igreja de kazan os servos homens valiam entre 200 e 500 rublos as mulheres custavam a metade disso ou menos não raro os servos também eram permutados por um cavalo ou por um cachorro amparados no código de alexei os senhores também podiam exilá-los na sibéria por qualquer motivo sem intromissão do estado dessa forma não é de estranhar que crueldade com os servos fosse algo muito comum entre os nobres lutos não há uma casa aqui sem grilhões de ferro em instrumentos de tortura para os que cometeram a mínima inflação observou a própria tessarina catarina a grande uma nobre dária suti cova torturou e assassinou dezenas de seus escravos magoada com as traições do marido ela descontava sua ira em suas criadas que atormentadas por pequenas falhas eram espancadas torturadas com água fervente pregos marretadas pranchadas e golpes com rolos de macarrão uma investigação revelou 138 possíveis assassinatos incluindo casos de meninas de 10 anos de idade e mulheres grávidas culpada por 38 crimes ela foi acorrentada publicamente com uma placa ao redor do pescoço com os dizeres esta mulher torturou e matou foi poupada da execução por seus direitos como nobre em 1762 o perfil iluminista de catarina tentou revogar as leis criadas por pedro o grande intelectualmente contra a servidão ela proibiu que os donos de fábricas e minas comprassem servos para a indústria sem as terras em que eles trabalhavam e impôs a necessidade de um salário previamente combinado o resultado foi uma greve generalizada que paralisou as fábricas do país e forçou a tissarina a sufocar as manifestações com a força dos soldados ao longo de seu governo catarina continuou tentando melhorar as condições de vida dos servos mas não passou nem perto da abolição que acabou ocorrendo um século mais tarde pelas mãos de seu neto em 19 de fevereiro de 1861 cotizar alessandro II assinou a emancipação dos servos ao conselho de estado que previa a revolução caso o decreto fosse emitido afirmou a autocracia estabeleceu a servidão e cabe autocracia a abolição não menos do que 22 milhões de russos foram libertados das opressões como comparação o número é 27 vezes maior do que o número de escravos negros libertos no Brasil em 1888 a emancipação no entanto foi incompleta a lei proibia a venda e a compra dos servos assim como a suíte e maus tratos mas eles continuaram devendo obrigações de trabalho aos antigos donos e ainda estariam sujeitos à justiça arbitrária poderiam comprar propriedades se casar e comerciar mas precisavam pagar os seus antigos proprietários 20% do valor das terras o restante seria pago pelo governo no fim do século 19 o país ainda era um gigante pesado e ineficiente econômica e tecnologicamente atrasado a rússia era organizada de tal forma que todos os europeus instruídos a consideravam francamente pré-histórica disparou o britânico eric hobsbawm um dos mais renomados historiadores do século XX a revolução de 1917 derrubou nicolau II bisnetos de alexandre e descendentes de autocratas que governavam o país há 300 anos mas o império dos romanov apenas deu lugar à união soviética e nove senhores em 1938 durante o regime estalista o gulag havia cerca de nove milhões de pessoas presas em regime de trabalho forçado em 1946 o número de escravos era superior a 20 milhões servos ou escravos no tibete até as forças do mal de zé tung invadirem o tibete no fim de 1950 pequeno país encravado nas montanhas do himalaia havia intercalado desde o século XIII breves períodos de relativa independência e vassalagem a imperadores chineses com uma população de 980 mil pessoas divididas em um complexo sistema de castas 25% dos tibetanos detinham a quase totalidade das terras produtivas do país essa pequena elite era composta pela nobreza por funcionários do governo e por monges geridos sob um regime teocrático desde o século XVII os monastérios eram donos de cerca de 40% das propriedades do tibete no início do século XIX de uma população estimada em 850 mil habitantes pelo menos 100 mil eram monges o restante da população camponeses e artesãos vivia em regime de servidão intrinsecamente ligado ao sistema de castas e a religião budista aproximadamente 5% da população no tibete era de escravos domésticos tidos como gado que pode falar assim como na rússia os servos tibetanos estavam sujeitos aos caprichos da nobreza ou dos religiosos que detinham o poder sobre a vida e a morte daqueles que eram considerados seus bens as mulheres das castas mais baixas eram frequentemente abusadas por senhores e não havia lei que as defendesse além disso entre a população mais pobre praticava-se a poliandria em que uma mulher servia de esposa de vários homens costume não apenas aceito como estimulado além do trabalho forçado os servos eram frequentemente espancados torturados e sofriam mutilações de partes do corpo não raro orelhas pés ou mãos eram cortados como punição olhos podiam ser arrancados e em último caso servos podiam ser executados de acordo com um dos artigos do código feudal tibetano conhecido como a lei do preço da vida o rei valia seu peso em ouro enquanto mulheres e mendigos e até mesmo trabalhadores como açougueiros e ferreiros valiam uma corda de palha por esses e outros motivos a China alega ter livrado os tibetanos da tirania de uma teocracia corrupta e opressora proibindo e erradicando costumes bárbaros e seculares de sua parte os refugiados do antigo regime entre eles o dalai lama acusam o governo comunista chinês de destruir centenas de mosteiros e assassinar cerca de um milhão de pessoas desde 1959 quando o líder espiritual tibetano fugiu do país para eles os dados e as informações divulgadas pela China não corresponderiam mais a situação do tibete na época da invasão o novo velho mundo a escravidão era praticada no continente americano antes mesmo da chegada de Colombo os povos ameríndios mantinham mercados de escravos e com eles faziam sacrifícios humanos pois espanhóis e portugueses escravizaram índios e africanos mas milhares de chineses também foram trazidos como mão de obra escrava para a América assim como europeus três quartos de todos os imigrantes vieram para o novo mundo sob o regime de servidão por contrato a vitória de irmão cortês sobre os aztecas foi uma das mais impressionantes da história mundial em 1519 ele chegou ao méxico com pouco mais de 500 soldados 16 cavalos 32 bestas 7 canhões alguns arcabuzes e mosquetes mas com o apoio dos totonacas tlaxcalas e cholulas tributários dos aztecas em pouco tempo ele havia derrotado um império de quase 25 milhões de pessoas a capital era cinco vezes maior que a capital espanhola e tinha duas vezes a população de sevilha a maior cidade da espanha a proeza de francisco pizarro no peru não foi menor o poderoso império inca que iria de uma ponta a outra da américa do sul com aproximadamente nove milhões de súditos caiu diante de 180 soldados e uns poucos cavalos ou a parte do mérito da conquista se deu ao aço a pólvora e ao cavalo que os povos americanos não conheciam e a violência da invasão segundo relato do frei Bartolomé de las Casas com seus cavalos espadas e lances os espanhóis entravam nas vilas cidades e aldeias não poupando nem as crianças e os homens velhos nem as mulheres grávidas e parturientes que lhes abriam o ventre e faziam em pedaços como se estivessem golpeando cordeiros excessos grandes e notáveis de crueldades segue o frei matando incendiando queimando torrando índios e lançando-os aos cãos mas um fator fundamental para a derrota dos dois grandes impérios ameríndios poucas vezes é mencionado junto de suas armas os europeus trouxeram vírus e bactérias contra os quais a população ameríndia não tinha imunidade a varíola matou os aztecas como moscas logo nos primeiros anos é muito provável que o vírus tenha sido trazido por um dos escravos negros de cortês duas décadas depois uma epidemia poderosa chamada pelos locais de cocolitzel dizimou 80% da população a causa da peste só foi descoberta em janeiro de 2018 em uma pesquisa realizada por cientistas alemãs estadunienses e mexicanos uma variedade da bactéria Salmonella aproximadamente 15 milhões de pessoas morreram depois os espanhóis mataram o restante como se fossem formigas dependentes perpétuos em 1533 bizarro recebeu como resgate por atahuapa o imperador inca uma sala de sete metros de comprimento por cinco de largura repleta de ovo e uma em tamanho semelhante cheia de prata a facilidade com que os incas haviam obtido os metais preciosos para salvar seu imperador lançou os espanhóis numa senda feroz em busca das riquezas americanas e as atrocidades espanholas ocultaram as dos povos conquistados incas e aztecas eram capazes de construir pirâmides e fortalezas com pedras de 200 toneladas intercaladas com perfeição manter calendários astronômicos complexos redes de comércio e sistemas de tributação igualmente complicados da mesma forma que praticavam sacrifícios humanos e com todos os grandes impérios mantinham escravos os incas chamavam seus escravos de homem de Yana dependentes perpétuos que eram selecionados para servir e proteger seus senhores os membros da nobreza ou o imperador não podiam deixar a condição servil que era hereditária mas tinham direito de possuir terras e bens assim como ocorria entre os escravos de tradição muçulmana os Yanã podiam alcançar riqueza prestígio e tantas mulheres quanto conseguissem pagar as servas mulheres eram aqua mulheres escolhidas recrutadas ou sequestradas entre povos tributários ainda quando crianças elas eram encerradas em lugares denominados de casa das escolhidas educadas por mulheres mais velhas e após a puberdade poderiam ser tomadas como esposas do imperador ou dadas a membros da nobreza além da função religiosa viviam em castidade poderiam ser sacrificadas deuses elas tinham atribuições como fiare terceira lã dos rebanhos muitas dessas casas tinham duas mil mulheres que trabalhavam em oficinas textos em 1999 um exemplo de sacrifício inca realizado há mais de 500 anos foi encontrado no pico do vulcão na Argentina a 7 mil metros de altura são as múmias de três crianças com idade entre 6 e 15 anos que foram sacrificadas em provável oferenda ao deus só numa cerimônia chamada de cupua coxa a mais velha delas conhecida pelos pesquisadores como a donzela provavelmente era uma pa os aztecas davam o nome de tlatlacotim aos membros da classe mais baixa de sua sociedade eram os condenados que não cumpriam pena de prisão mas viam-se obrigados a trabalhar para o estado ou para o indivíduo que haviam prejudicado eram também homens ou mulheres que se vendiam voluntariamente ou servidores de uma família colocados à disposição de alguém para saudar dívidas mas como em qualquer outro lugar a guerra era o principal meio gerador de escravos com finalidade religiosa entre os povos ameríndios os prisioneiros capturados entre os inimigos eram as vítimas destinadas aos sacrifícios por ocasião de cerimoniais depois de os aztecas subjugarem uma revolta entre os aztecas cerca de 20 mil escravos foram levados até noxititlã para ser imolados em consagração a nova pirâmide templo o sacrifício consistia em cortar o peito do prisioneiro e extrair o coração ainda palpitante quando o número de escravos capturados era grande muitos eram mantidos para os rituais anuais seguintes na falta de escravos as ofertas eram compradas ou doadas por seus senhores no primeiro grande festival do ano a festa do esfolamento de homens eram sacrificados os escravos de mais alta categoria capturados entre os povos vizinhos a pele esfolada dos prisioneiros era pintada de amarelo e então vestidas pelos guerreiros aztecas as vestes douradas o tlacotli recebia um lugar para morar comida e roupas se homem trabalharia como carregador em caravanas de comerciantes ou no serviço doméstico de famílias nobres se mulher atuaria na tecelagem na fiação ou em bordados não poderia ser maltratado e segundo a crença dos aztecas estavam sob cuidados do deus da noite patrono dos reis e dos guerreiros protetor dos escravos que punia duramente os senhores que tratassem mal seus tlacotli os escravos aztecas podiam ainda possuir bens terras casas e outros escravos era inclusive permitido que desposassem uma mulher livre e seus filhos assim nasceriam podiam se tornar livres por meio de alforria ou decisão direta do imperador que não raro decretava libertações em massa o senhor do escravo não tinha o direito de revendê-lo salvo fossem comprovados episódios de insubordinação desonestidade ou alcoolismo nesses casos o escravo seria entregue ao mercado onde poderia ser comprado por negociantes ou artesãos com a finalidade de ser usado em sacrifício aos deuses os aztecas tinham outra categoria de escravos que estava ligada à mão de obra rural esses camponeses sem terra ou arrendatários viviam sob os domínios de grandes senhores e estavam sujeitos a prestação de serviço militar eram sua maioria indígenas não pertencentes ao povo a esteto a boca do inferno na Espanha os camponeses eram chamados de peixeiros os pagadores de tributo na América o pagamento de impostos passou a recair sobre a nova classe inferior os índios americanos o que não era uma novidade no novo mundo pois os seus impérios pré-colombianos do continente reduziram dezenas de povos à condição de vassalos tributários a escravização dos ameríndios por europeus teve início com o próprio Colombo ao retornar da primeira viagem o almirante levou consigo alguns exemplares ao rei da Espanha na segunda três anos depois 500 prisioneiros foram enviados para Sevilha onde os que sobreviveram à viagem foram vendidos como escravos na América Central e na Venezuela a escravidão foi largamente usada pelos conquistadores no México e no Peru os espanhóis aproveitaram parcialmente as estruturas astecas e incas existentes Cortes arranjou até uma amante asteca Dona Marina em 1509 o rei Fernando II legalizou a encomenda sistema pelo qual os índios eram distribuídos entre os colonos que podiam exercer sobre eles direitos quase vitalícios embora não fossem oficialmente escravos Cortes recebeu 23 mil servos indígenas como recompensa pela conquista do império de Montessuma o termo a encomenda vem do subterfúgio usado pela administração colonial os índios eram encomendados para a catequese mas é claro que deviam ao encomendeiro serviços pessoais e tributos a escravização pura e simples acontecia quando determinado agrupamento se negava a receber os ensinamentos cristãos teria uma guerra justa contra infiéis outro argumento usado era que os nativos também tinham escravos em sua própria sociedade para contentar a igreja interromper o monopólio dos encomendeiros a coroa decidiu abolir o regime ordenando a utilização do repartimento em que os índios alugariam seus serviços por um tempo determinado em troca de um salário diário esse sistema foi usado tanto na reconstrução da cidade atual do méxico no século 16 quanto na drenagem do vale do méxico no século seguinte freio motolinha chamou as obras na antiga capital azteca de a sétima praga no entanto nenhum outro recrutamento de mão de obra indígena se comparou ao utilizado nas minas de prata de potossi na montanha de serro rico na bolívia retiradas de comunidades agrícolas famílias indígenas inteiras eram levadas para potossi sete em cada dez não voltavam luiz capoche dono de minas engenhos observou que os caminhos que levavam ao local da extração da prata eram tão atulhados que parecia que o reino inteiro ia embora frei-rodrigo de luazia descreveu os pobres índios como as sardinhas do mar e outro religioso domingo de são tomás afirmou que potossi era a própria boca do inferno o frio intenso do lado de fora da mina contrastava com o calor infernal dos subterrâneos os mitaios como eram chamados os trabalhadores extraíam a prata com picaretas a mais de 200 metros de profundidade e levavam a luz de velas para cima usando escadas íngremes do lado de fora o mineral era fundido com o auxílio de mercúrio em torno da montanha quase 7 mil fogueiras impediam que qualquer ser vivo sobrevivesse num raio de 40 km para que os trabalhadores pudessem suportar os mais de 4 mil metros de altitude 100 mil seixos e 1 milhão de quilos de coca eram transportados e consumidos anualmente o descendente de incas garcilaso de la vega afirmou em seus comentários reais que a maior parte da renda do bispo dos cônegos e dos ministros da igreja em cusco no peru tinha como origem o dízimo sobre a venda da folha da coca aproximadamente 400 mercadores espanhóis viviam do tráfico da coca em cusco a coroa espanhola considerava a exploração desumana do início tão necessária que em 1601 o rei felipe terceiro proibiu o trabalho forçado nas minas mas emitiu ordens secretas que não fossem interrompidos se aquela medida afetasse a produção nem a exploração indígena nem a extração da prata tiveram fim depois de três séculos as minas de prata de potosí custaram a vida de oito milhões de pessoas os espanhóis por sua vez lucraram entre 1556 e 1783 45 mil toneladas de prata pura foram extraídas transformadas em barras e moedas pela casa da moeda e enviadas para a hispana o freio agostiano antónio de la calacancha fez as contas toda a moeda de peso cunhada em potosí custou a vida de dez nativos que morreram nas profundezas das minas no brasil a escravização dos índios deu-se de forma indiscriminada desde a chegada de cabral em 1500 e persistiu por todo o período colonial durante o século dezesseis os paulistas desaprovaram os vales do tietê e do paraíba e nos cem anos seguintes passaram a atacar as reduções jesuíticas em sua maioria organizadas por padres espanhóis ao longo dos rios uruguai paraná e paraguai embora fosse terminantemente proibida a captura desses índios reduzidos se transformou na principal fonte de lucro da economia paulista catequizados os índios aldeados eram presas fáceis para os mercadores de escravos conhecidas por bandeiras as expedições organizadas em são paulo aprisionaram mais de 100 mil índios nas reduções de guairá no atual estado do paraná outros 60 mil foram capturados no tap atual rio grande do sul e mais 15 mil no itaitim em território paraguai os bandeirantes também destruíram tudo o que encontraram pela frente roubaram igrejas não poupando nem os padres jesuítas que caíram prisioneiros a ferocidade com que raposo tavares e muitos outros bandeirantes destruíram as reduções e o ódio diante dos jesuítas talvez tenha uma explicação os desbravadores eram cristãos novos descendentes de judeus portugueses forçados a se batizar cristãos no fim do século XV depois de capturados os índios eram levados para o litoral onde serviriam de mão de obra nas lavouras ou eram revendidos para outros lugares mas não sem a ajuda dos próprios indígenas a bandeira de raposo tavares que assaltou guairá em 1629 por exemplo além de 69 paulistas de novecentos mestiços tinha dois mil índios como os auxiliares tal como na rússia tessarista a medida da riqueza entre os bandeirantes estava no número de escravos obtidos e não em terras no caso brasileiro dizia-se que o traficante de índios era rico em flecheiros em um século e meio os paulistas escravizaram mais de 356 mil índios a exploração da mão de obra indígena não teve fim com o processo de independência e a instauração das repúblicas centro-americanas e sul-americanas no começo do século XX 100 mil índios iaques escravizados trabalhavam nas plantações de sisal nas planícies de Yucatán na América Central em meados desse século os pombos como eram chamados os índios destinados ao serviço doméstico ainda eram alugados e oferecidos em anúncio nos jornais de La Paz na Bolívia o historiador britânico Eric Robsbaw escreveu durante uma viagem ao Peru em 1963 os indígenas são servos desde sempre qualquer proprietário de terras pode bater neles ou tomar suas esposas e filhas qualquer um que use trajes europeus os trata como cães todo policial ou funcionário é inimigo deles em 2007 havia mais de mil famílias guarani vivendo em cativeiro distribuídas em comunidades assentadas na região dos departamentos de Santa Cruz e Chuquisaca no altiplano boliviano elas trabalhavam para a indústria agrícola e não recebiam salários em 2016 os guarani conseguiram compor um governo autônomo o alto governo da autonomia indígena guarani cuja estrutura é conduzida por costumes ancestrais e não afeta a constituição do país segundo observações da fundação walk free da organização internacional do trabalho oit e da organização internacional para a migração oi em a discriminação sistêmica contra populações indígenas nas américas aumenta os riscos de exploração entre esses grupos marginalizados no méxico a pobreza extrema e o preconceito histórico tornam a comunidade presa fácil para os traficantes as circas de 3 milhões de meninas indígenas exploradas no serviço doméstico e na indústria do sexo levaram um congresso mexicano a considerá-las o grupo mais vulnerável do país escravos brancos na américa quando a inglaterra decidiu fundar uma colônia na virgínia no começo do século 17 o território já havia sido explorado por portugueses e espanhóis desde o século anterior saiba-se desde então que a américa do norte poderia fornecer aos comerciantes ingleses peles peixes e madeira mas nunca ouro ou prata encontrar interessados em explorar terras estéreis era um grande problema mas também era uma iniciativa extremamente importante se o rei inglês quisesse se apostar delas e não permitir que seus velhos inimigos os franceses tomassem a dianteira não a posse sem ocupação a solução encontrada foi ceder o território a companhias ou particulares que fomentassem no povoamento os projetos iniciais fracassaram mas plantaram a semente da salvação em 1612 John Rolfe conseguiu cultivar e curar uma variedade de tabaco melhor do que a conhecida entre os indígenas nativos Rolfe acabaria se casando com Pocahontas filha do chefe Paul Atan e uma das personagens mais conhecidas da história norte-americana em pouco tempo todos os colonos de Nova Inglaterra plantavam um fumo historiador britânico Niall Ferguson resumiu bem os modelos de colonização entre ibéricos e anglo-saxões na América do Sul os índios trabalharam a terra na América do Norte eles a perderam com sucesso no plantio do tabaco os empreendedores precisavam de mão de obra de preferência barata não foi difícil encontrar pois ela era farta na Grã-Bretanha entre a primeira leva a ser expedida estavam muitas crianças algumas foram enviadas por pais que queriam uma vida melhor para os filhos mas outras foram deportadas à força em 1618 o governo inglês recolheu centenas de crianças problemáticas com idade entre 8 e 16 anos dos subúrbios de Londres e enviou 100 delas para a Virgínia as levas seguintes contaram com indesejáveis de sempre vendidos prostitutas dissidentes e condenados até 1775 aproximadamente 70 mil pessoas seriam transportadas para as possessões inglesas da América as mulheres eram sequestradas por agentes e levadas para Nova Inglaterra onde eram disputadas e comercializadas entre os homens por 100 libras de tabaco e se transformaram no principal produto de exportação da colônia os franceses fizeram o mesmo na Nova França em Ontário e Quebec em 1687 um grande número de prostitutas desembarcou nas colônias para dar suprimento a uma região praticamente vazia sem um centavo no bolso os novos colonos assinavam contratos de servidão do tipo que Millicent Hall assinou em 1670 que seja do conhecimento de todos que eu Millicent Hall solteira de Londres na presente data de pleno acordo com esses termos comprometo-me e obrigo-me a ser uma serva obediente e fiel em todos os aspectos a servir e residir com o capitão Joseph West mercador da cidade de Londres na plantação ou província da Carolina mais de 65% de todos os britânicos que desembarcaram na Virgínia durante o século XVII o fizeram nas mesmas condições de Hall durante todo o período colonial não menos do que três quartos dos imigrantes europeus chegados à América inglesa vieram sob o regime de servidão por contrato 300 mil servos voluntários entre os anos de 1620 e 1775 em termos normais o contrato de servidão durava até seis anos mas sobreviver em um ambiente hostil não era muito fácil os primeiros assentamentos britânicos e franceses na América do Norte resultaram em desastres com centenas de morte e James Town e Plymouth os primeiros povoados permanentes passaram bem perto do fracasso assim muitos dos colonos servos originais morreram antes mesmo de o contrato ser concluído ou de descobrirem que nenhum tribunal iria apoiá-los quando os seus donos não conseguissem cumprir as promessas feitas na Inglaterra Muitos nunca alcançaram a liberdade para os pesquisadores britânicos Don Jordan e Michael Walsh autores de uma pesquisa sobre a história esquecida a documentação da época não deixava dúvidas de que os servos não eram mais do que escravos em 1622 o comerciante inglês William White pegou todos os bens ao irmão deixo todas as minhas terras na Virgínia com todos os meus servos bens dívidas bens móveis e tudo o que tenho para o meu amado irmão John White em 1684 Abraham Combs fez o mesmo deixo a minha querida e amada esposa todos os meus servos sendo dois meninos e uma mulher junto com todo o meu estoque de porcos os servos não tinham liberdade de locomoção além de doados podiam ser vendidos ou comprados e estavam sujeitos a regras de disciplina alheia a justiça na Inglaterra observadores da época também vinculavam a servidão de colonos com a escravidão em 1650 12 mil irlandeses residiam em Barbados um território inglês nas antigas e o padre Johan Grace notou que 600 deles viviam com escravos na pequena ilha de São Cristo por ironia os próprios negros os chamavam de escravos brancos curiosa coincidência no Brasil em 1827 o inglês John Armitage também notou que os negros denominaram de escravos brancos os irlandeses que desembarcaram no Rio de Janeiro para servir como soldados no exército imperial os castigos também não diferiam do que mais tarde seriam praticados em escravos negros fugas eram punidas com chicoteamento e trabalho extra às vezes com a morte na Virgínia para cada dia não trabalhado o fugitivo ganhava cinco dias a mais de servidão em Maryland eram dez dias de acréscimo ao contrato o colono Christoph Miller recebeu como sentença trinta açoitamentos a letra R marcada ferro quente em seu rosto e o uso de um grilhão preso à perna por um ano marcar escravos era uma prática comum desde a antiguidade e na América também foi adotada entre os colonos puritanos para punir crimes como adultério letra A embriaguez letra D blasfêmia B a letra R usada em Miller identificava-o como servo fugitivo pesquisas arqueológicas recentes tem ajudado a demonstrar quantos servos eram sujeitados aos trabalhos forçados e espancamentos em 2003 um esqueleto do século XVII foi descoberto em Anápolis Maryland a análise forense revelou que se tratava de um menino de aproximadamente 16 anos com origem no norte da Europa provavelmente na Grã-Bretanha além da tuberculose que o matou as lesões nos ossos indicavam que o jovem colono fora submetido a trabalhos forçados a posição e o local em que o esqueleto foi encontrado sugerem que se tratava de um escravo somente dois de cada dez colonos tiveram sorte e conseguiram vencer o tempo da servidão os afortunados receberam de cem a 200 acres de terra e foram integrados a uma nova sociedade com direitos civis possibilidade de votar e ser membro de um júri se com o tempo o número de acres adquirido fosse superior a 500 poderiam ainda participar de assembleia da colônia e até mesmo ser juízes no Brasil a partir de 1824 os assentamentos de imigrantes alemães também estabeleceriam prazos para o pagamento de passagens e terras mas os vinculariam ao tempo de serviço militar e concederiam isenção de impostos por determinado período escravidão africana o açúcar moldou a história humana afirmaram os químicos penley counter e j barris em um livro sobre moléculas que revolucionaram o mundo a opinião é compartilhada por historiadores e economistas foram os lucros proporcionados pelo enorme mercado consumidor de açúcar na Europa do século XVII que motivaram o envio de escravos africanos para o novo mundo o trabalho escravo tornou possível o cultivo de grande intensidade e refino de açúcar escreveu o britânico David Lenz sem o açúcar é provável que o tráfico escravo tivesse sido bem menos intenso sem o trabalho escravo a produção de açúcar teria sido muito menor os portugueses abriram novas rotas de escravos ao longo do século XV quando começaram os ensaios com as primeiras pontuações de cana-de-açúcar na ilha de madeira e nos Açores no Atlântico em São Tomé no Golfo da Guiné desde 1421 os lusos cultivavam uva e uma espécie de cana-de-açúcar que era plantada em Creta quando a cana foi levada a Pernambuco e São Vicente com ela foram também os escravos negros os africanos tornaram-se indispensáveis como mão de obra toda a produção passava por suas mãos plantio colheita e beneficiamento um século mais tarde havia mais de 350 engenhos no Brasil produzindo até 10 mil toneladas de açúcar por ano o maior produtor e exportador mundial mas logo os ruso-brasileiros ganharam concorrentes importantes holandeses e ingleses começaram a plantar cana-de-açúcar nas Antínias e a importar escravos em quantidades inimagináveis até então entre 1640 e o fim do tráfico escravo no século XIX aproximadamente 6,5 milhões de africanos chegaram à América Central número bem superior ao de escravos trazidos ao Brasil em todo o período colonial o consumo mundial anual per capita de açúcar em 1700 era estimado em 1,8 kg e em 1780 já alcançava 6 kg no século XX o consumo de alguns países chegou a 45 kg por pessoa e a tonelagem atual da cana-de-açúcar é maior do que a de trigo e milho juntas o uso de africanos tinha vantagem em relação aos escravos ameríngos eles sabiam criar gado bovino e montar cavalo os primeiros calbóis da ilha de espanhola eram holofos e mandingas também tinham imunidade genética contra a febre amarela e malária originárias da África o que os tornavam aptos a viver tanto na América Central quanto no Brasil regiões tomadas por essas doenças a propósito foram os escravos negros de cortês que trouxeram a malária para o México e disseminaram pelo continente a superioridade genética em termos de imunidade observou o historiador israelense Yuval Harari se traduziu em inferioridade social por estarem mais adaptados ao clima tropical do que os escravos oriundos da Europa os africanos tornaram-se cativos de senhores europeus além disso havia outro fator importante para o incremento do tráfico negreiro na África já existia um mercado de escravos bem estabelecido comprado nos portos africanos e transportado pelo Atlante como se fosse uma presa animal ao chegar à América o escravo era revendido a seu novo dono e passava então por um período de aclimatação um processo de seleção com a eliminação dos mais fracos e domesticação dos insubmissos os infratores reincidentes descartáveis com mão de obra e maus exemplos para os demais eram duramente castigados os europeus haviam transformado a escravidão em um negócio altamente lucrativo tanto quanto desumano na América do Norte não havia plantações de cana-de-açúcar nem escravos negros até 1619 quando um grupo de cerca de 350 escravos roubados de um navio espanhol destinado a Veracruz no México chegou a James Sauna Virgínia nos dois séculos seguintes os Estados Unidos importaria um pouco mais de 305 mil escravos africanos para o trabalho nas plantações de tabaco e algodão da região sul a quantidade é 15 vezes menor do que o número traficado para o Brasil o período de maior intensidade foi justamente o ano em que o tráfico foi abolido em 1807 quase 30 mil escravos desembarcaram na costa leste norte-americana com as limitações no comércio atlântico o montante da mão de obra escrava passou a ser mantido por reprodução natural o que significou expressiva melhora no trato com o escravo além de melhor alimentação uma família escrava que não tivesse filhos reduzia a capacidade de produção das terras do seu senhor assim tratar o escravo com menos severidade passou a ser um investimento mas não uma regra conforme o número de escravos crescia leis severas foram estabelecidas para distinguir brancos em regime de servidão e negros escravos em 1669 uma lei estabeleceu que não era crime um senhor matar seu escravo considerado não mais do que um bem móvel numerar os castigos infligidos é desnecessário basta que se diga que assim como no Brasil negro passou a ser sinônimo de escravo e de toda sorte de humilhações desprovimentos e provações os norte-americanos tardaram a dar sua contribuição na luta contra a escravidão os fazendeiros da virgínia que defendiam a independência norte-americana na década de 1770 eram em sua maioria senhores de escravos o próprio george washington líder na guerra contra os redcoats ingleses e o primeiro presidente da nação era dono de escravos Thomas Jefferson escreveu da declaração da independência que todos os homens são criados iguais e portanto têm direito à vida à liberdade e à busca de felicidade tinha escravos Jefferson viveu por quase quatro décadas com a escrava Sally Hamlet com quem teve sete filhos e não menos do que doze presidentes estadunidenses possuíram escravos oito deles enquanto ocupavam o cargo máximo da nação pouco depois da guerra da independência em 1790 das 410 mil famílias norte-americanas constituídas mais de 47 mil eram proprietários de escravos negros e uma em cada nove três décadas mais tarde pessoas com origem ou ascendência africana correspondiam a 17% da população na américa do norte na mesma época no brasil a população negra correspondia a 56% do total e na américa espanhola 22% não foi por outro motivo que frederick douglas ao se dirigir aos norte-americanos brancos na celebração anual da independência em 1852 escreveu que a rica herança da justiça liberdade prosperidade e independência ligada por vossos pais é partilhada por vós não por mim em matéria em matéria de barbaridade revoltante hipocrisia disputadora os estados unidos reinam sem rival conhecido como leão de anacostia o abolicionista e escritor estaduniense foi um dos mais eminentes afro-americanos de seu tempo e um dos mais influentes da história de seu país filhos de uma escrava com um homem branco desconhecido douglas vivenciou a brutalidade da escravidão em uma fazenda em maryland ali ele estava quebrado de corpo moral e espiritualmente escreveu mais tarde em 1838 ele fugiu para new bedford e depois para nova york de onde passou a liderar a campanha abolicionista que viria a ser a obra de sua vida os primeiros projetos de abolição nos estados unidos estavam associados à ideia de que seus ex-escravos deveriam ser levados para o lugar de origem e continente africano desde a extinção do tráfico negreiro uma sociedade americana para a colonização que contava com o apoio do governo de políticos e de fazendeiros se organizava para levar os escravos libertos dos estados unidos para a áfrica em 1822 o governo norte-americano comprou de tribos locais uma faixa de terra na costa africana e criou uma colônia denominada libéria cujo primeiro assentamento recebeu o nome de morávia homenagem ao presidente james monroe célebre pela frase a américa para os americanos o projeto não foi aceito pelos líderes abolicionistas do norte do país manter pessoas cativas e acorrentadas primeiro e depois querer deportá-las abençoava demasiado contraditório em um país que nasceram como terra da liberdade no fim da década de 1850 os estados unidos estavam à beira de uma guerra civil dividido entre estados que haviam baseado sua economia na mão de obra livre com indústrias fábricas e estaleiros do norte do país e aqueles que eram totalmente dependentes do trabalho escravo utilizado nas grandes fazendas e plantações de algodão no sul em 1861 a eleição de abram lincon contrário à manutenção da escravidão causou uma guerra 11 estados sulistas e escravistas criaram os estados confederados separando-se do restante do país em meio à guerra civil em janeiro de 1863 o presidente lincon promulgou o ato de emancipação permitindo que escravos e negros livres passassem a ser recrutados pelo exército dos estados unidos não era a abolição institucionalizada apenas uma promessa de liberdade mas bastou para que milhares se alistassem no exército não menos do que 178 mil 895 negros vestiram uniforme yankee como eram chamados os nortistas ou membros da união desse total mais de 134 mil eram escravos sulistas principalmente da Louisiana do Tennessee e do Mississippi que fugiam para a liberdade as tropas negras eram chamadas de tropas dos estados unidos formadas por homens de cor dois filhos de Douglas se alistaram ambos serviram no 54º regimento de infantaria de Massachusetts ao todo o exército da união formou com homens negros 120 regimentos de infantaria 12 de artilharia e sete regimentos de cavalaria segundo dados oficiais 68.178 soldados negros morreram durante a guerra dos quais 2.751 em combate com o fim da guerra e a derrota dos confederados a abolição da escravatura foi formalizada em 6 de dezembro de 1865 quando o congresso aprovou a 13ª emenda da constituição a emenda seguinte de 1868 deu aos negros direitos iguais a um dos brancos dois anos mais tarde a 15ª emenda garantiu a igualdade de direito eleitoral estados como a Carolina do Sul Mississipi e Louisiana porém mantiveram restrições legais os chamados códigos negros até a década de 1960 no restante da América em países onde a população escrava era pequena e economicamente menos importante a escravidão foi abolida simultaneamente a independência casos de Chile e México os uruguaios libertaram seus escravos em 1842 o Paraguai foi o último país de língua espanhola a decretar o fim da escravidão na América do Sul em 1870 na Argentina o tráfico de escravos negros foi extinto em 1813 junto com o trabalho indígena de Corveia qualquer escravo que fosse importado desde então tornava-se livre ao entrar no país que acabou por decretar a abolição apenas em 1853 exceto a província de Buenos Aires que o fez somente em 1860 no Brasil lei semelhante foi aplicada em 1831 três décadas depois os filhos de escravos nascidos a partir daquela data foram decretados livres somente em 1888 a monarquia brasileira aceitou por um fim a escravidão no país escravos chineses na América ocupados com ouro e prata conquistadores espanhóis nunca deram valor para o comércio de esterco praticado pelos incas ou quando as fezes de aves havia séculos era extraído das ilhas costeiras da xinxa levado à costa e depois transportado em carregamentos até as montanhas para servir de fertilizante o célebre naturalista alemão alexander foi um dos primeiros europeus a notar ou melhor a sentir o cheiro dos navios carregados de guano podemos cheirá-los a um quarto de distância anotou anos mais tarde o químico Justus von Piebig publicou um tratado sobre as qualidades do guano levado para a Europa pelo compatriota foi quando o velho mundo descobriu a utilidade do produto e o novo comércio se estabeleceu com as ilhas xinxa em 1841 a Grã-Bretanha importou 1880 toneladas de guano peruano quatro anos depois foram mais de 270 mil toneladas em quatro décadas o Peru havia exportado mais de 13 milhões de toneladas do fertilizante contribuindo para o surgimento do que se conhece hoje por agricultura intensiva só um problema impedia que as exportações fossem maiores a falta de mão de obra o guano era tóxico e pouco se dispunhou a trabalhar com ele em querer pagar por salários elevados e tendo fracassado na utilização de condenados africanos o governo peruano concedeu ao comerciante Domingo Elias o maior produtor de algodão do Chile e dono de escravos o direito exclusivo de explorar a extração do guano sem querer perder seus negros em um negócio arriscado Elias contratou chineses informando seus novos empregados de que eles trabalhariam nas minas de ouro da Califórnia era uma armadilha mas cerca de dois mil coulis de coulis como eram chamados os trabalhadores braçais asiáticos foram levados ao Peru para viver em condições semelhantes à da escravidão e trabalhar com o gono aproximadamente cem mil foram parar nas lavouras de algodão e cana-de-açúcar na costa do pacífico era comum que esses trabalhadores fossem mantidos acorrentados e sofressem castigos físicos além de serem chamados de porquinhos seus vigilantes eram na maioria das vezes escravos ou ex-escravos negros no contrato assinado ainda no porto do embarque o trabalhador chinês voluntária ou compulsoriamente se obrigava a trabalhar por oito anos em troca de uma remuneração o contrato não podia ser quebrado pelo contratado ele não poderia abandonar o trabalho antes do vencimento do prazo estabelecido e caso isso fosse feito seria reintegrado ao serviço por uma força policial na mesma época empresas norte-americanas estavam levando os chineses em circunstâncias similares para a construção de estradas de ferro na costa oeste os trabalhadores tinham a letra C de Califórnia marcada a ferro quente na orelha o próprio transporte tinha semelhança com dos navios negreiros um em cada oito chineses morria na travessia do pacífico em mil oitocentos e sessenta e oito com avarias o barco de bandeira estadunidense tripulação peruana e capitão português foi obrigado a retornar com seu carregamento de chineses ao voltar o navio entrou no porto japonês onde uma crise diplomática se instaurou entre os estados unidos peru e japão além de inglaterra e portugal que controlavam os portos de hong kong e macau de onde partiam os cunhas para a américa três anos depois o navio maria hoje foi forçado a entrar no porto de okohama por causa de uma violenta tempestade as autoridades portuárias japonesas ao inspecionar o barco concluíram que era uma embarcação de escravos os chineses foram libertados e enviados de volta para o seu local de origem o tsar da rússia intermediou a questão diplomática e declarou-se favorável ao japão sendo o peru obrigado a assinar o tratado de amizade comércio e navegação com o governo do imperador mutissurrito antes do fim do século XIX o peru daria início à imigração com os japoneses em três décadas mais de 7 mil imigrantes nipônicos desembarcaram em Lima os chineses também foram contratados para trabalhar nas possessões inglesas da jamaica e da guiana 18 mil ao todo e em cuba onde em 1840 quase 80% da mão de obra era de negros africanos escravizados com contratos de longa duração e salários baixos o trabalho de servidão dos chineses mal se distinguia da escravidão e observou o historiador espanhol jorge maloquei de motês de qualquer forma entre 1847 e 1874 cerca de 125 mil chineses foram parar na ilha centro-americana que só acabou com a escravidão em 1879 e mercadores de escravos antes da chegada dos europeus o comércio de escravos já era desenvolvido na áfrica vários reinos mantinham cativos e faziam sacrifícios humanos o tráfico de escravos não fez fortunas apenas na américa ou na europa muitos líderes africanos lutaram contra as leis abolicionistas e mantiveram a escravidão até meados do século 20 no brasil não eram raros os escravos aforreados que possuíam escravos e atuavam como comerciantes e escravistas muitos libertos retornaram à áfrica e montaram empresas que alimentavam o tráfico negreiro é um dos mais conceituados africanistas do mundo o historiador estadunidense john torton e escreveu que a escravidão era disseminada e inata na sociedade africana como era naturalmente o comércio de escravos africanos os europeus segundo o professor da universidade de boston simplesmente entraram em um mercado já existente e os africanos responderam ao aumento da demanda durante séculos fornecendo mais escravos a amplitude do comércio atlântico só foi possível por ter tido como base a escravidão interna o britânico martin meredith outro especialista em áfrica também afirmou que a escravidão era uma característica comum em muitas sociedades africanas que os escravos eram em geral prisioneiros de uma guerra adquiridos por líderes africanos e usados como mão de obra na construção de feudos e como soldados na formação de impérios diversos relatos os escravos contemporâneos revelam que agradar reis e homens ricos os senhores da guerra fazia parte das relações comerciais o tráfico de escravos não fez fortunas apenas na américa ou na europa fez riqueza na áfrica é uma gente da companhia holandesa das índias ocidentais revelou em 1705 que antes que pudessem negociar com qualquer outro mercador os europeus precisavam comprar todo o estoque de escravos do rei a um preço fixo que é geralmente um terço ou um quarto do maior que o normal e depois os vendedores de escravos africanos não faziam distinção entre os intermediários com quem negociariam aqueles que consideravam mercadoria e eles atendiam tanto os compradores britânicos quando os portugueses além dos árabes seus clientes tradicionais observou o pesquisador da universidade de oxford para torta assim como para muitos outros especialistas em áfrica a teoria de que os africanos foram compelidos a participar sobre coerção ou tomar decisões irracionais é equivocada embora por questões humanitárias ela pareça mais tentadora os senhores da guerra com a introdução da cultura do açúcar na américa os africanos negros tornaram-se indispensáveis na lavoura e ao contrário do trabalho que ocorria até então o trabalho escravo passou a ser o alicerce da economia mundial pelo menos no mundo ocidental o mercado interno africano precisou aumentar a demanda em três séculos de exploração a áfrica exportou mais do que o dobro de escravos do que dois mil anos de tráfego na áfrica na época ocidental o principal porto abastecer o novo mundo com mão de obra negra foi luanda fundada pelos portugueses em 1576 e os lusos avançaram pelo interior do rio panza na esperança de encontrar minas de prata mas sem achar o metal se deram por satisfeitos com o número de escravos que podiam comprar a baixo custo e no fim do século 16 estabeleceram um governo colonial na região e deram a ela o nome de angola referência ao título do governante local igola através de luanda mas de 2.8 milhões de escravos chegaram a américa e a segunda região exportadora de escravos ficava no fundo ao longo do golpo de benin nos portos lagunares de oiudá a ofra jaquim opo porto novo bagdagri e lagos o território hoje compreende gana toco benin e a parte ocidental da nigéria mas no século 17 o comércio de cativos era tão intenso que os europeus passaram a chamar o lugar de costa dos escravos na década de 1720 vários portos ao longo dessa estreita faixa de terra litorânea foram capturados e anexados pelo reino de edalme um estado ágil do interior do continente sua capital abomei se tornou um importante centro escravista a renda anual do rei era invejável até mesmo para os padrões europeus da época e para manter o monopólio do mercado de escravos o governante executava o comerciante rivais e assassinava qualquer parente aspirante ao trono pela costa dos escravos cerca de 1.2 milhão de cativos deixaram a áfrica do século 18 boa parte deles saindo pelo porto de oiudá o comércio de escravos disse o rei gesso a um oficial da marinha real britânica tem sido o primeiro dominante do meu povo ele é a fonte de sua glória e riqueza e suas canções comemoram suas vitórias e a mãe embala o filho para dormir com as notas de triunfo sobre o inimigo reduzido à escravidão a escravidão a outro seria mudar a maneira de sentir do povo a própria mãe de gesso havia sido vendida a mercadores negreiros por seu antecessor assim a rainha não foi parar no brasil junto com muitas de suas acompanhantes não foi caso isolado o filho do rei agaja foi vendido para o escravo pegue o juizu frucu viveu por mais de duas décadas no brasil até ser chamada de volta pelo sucessor seu amigo de infância como havia aprendido bem português frucu passou a intermediar as negociações com os comerciantes lusos que chegavam ao porto de oiudá não era raro também que filhos de reis e chefes africanos fossem enviados para estudar em salvador no brasil e os reis da home anos viviam em vários palácios todos adjacentes e construídos em abomeiro cercados por um muro de barro vermelho com mais de 8 metros de altura e cujas entradas exibiam numerosas caveiras fixadas as paredes laterais dentro havia vários pátios internos todos ladeados por amplas varandas que serviam como salas de audiência no palácio do dadá como o rei era chamado viviam alguns eunucos e milhares de mulheres suas esposas e serviçados até mesmo a guarda real era composta de mulheres as amazonas no quarto do soberano mais as caveiras o chão era calçado com crânio de reis inimigos vencidos cortar cabeças fazia parte de ritual religioso em memória dos ancestrais e para manter o contato com eles os reis de dalmé realizavam anualmente uma cerimônia macabra que envolvia o uso de entorpecentes tambores danças sacrifício de uma grande quantidade de animais escravos e prisioneiros de guerra o explorador inglês richard portão presenciou o ritual em visita que fez ao rei gelei em 1863 como embaixador da coroa além de tratar de economia e política um dos objetivos de portão era tentar convencer o rei a extinguir o costume o próprio rei comandou o ritual e brindou a presença de botão bebendo em um crânio humano e dando ao visitante duas taças de igual procedência e como diplomata havia pedido que em sua visita não fossem realizados sacrifícios e o ritual foi interrompido e à noite enquanto o inglês dormia o rei deu seguimento a uma cerimônia decapitando e castrando nove homens em homenagem às viúvas reais e pela manhã ao acordar burton contou além desses nove outros 23 mortos e soube depois e ao fim de cinco dias de celebrações 80 pessoas haviam sido executadas durante o ano seriam 500 em diversos rituais semelhantes e os sacrifícios podiam incluir membros da nobreza durante o reinado de adan dosan no começo do século 19 a princesa cinco do tim foi molada quando um rei de dalmé morria os grandes tributários eram obrigados a entregar para sacrifício quatro escravos um boi um pombo um carneiro dois patos duas galinhas e azeite de dendê ministros e governadores deveriam dar dois escravos um boi um cavalo um carneiro dois pombos 12 galinhas 12 patos 200 búzios e um pano de seda vermelho e cerimônias desse tipo não ocorriam apenas em abomei em 1846 a igreja da escócia estabeleceu uma missão com ex-escravos jamaicanos em calabar região oriental da nigéria atual e outro centro importante na exportação de escravos do delta do nigê e da região do rio cross mais de 900 mil escravos foram despachados para a américa e a finalidade principal dos presbiterianos era convencer os chefes locais a abandonar práticas ancestrais como sacrifício humano realizado após a morte de um monarca e em 1850 um grupo de missionários fundou a sociedade para a supressão de sacrifícios humanos em calabar o rei em o neste segundo concordou e a prática foi interrompida quando ele morreu em 1858 em muitos outros lugares no entanto os costumes persistiram por mais tempo e outra fonte inesgotável de escravos para américa foi a costa do ouro de onde saíram mais de um milhão de escravos ao longo do século 18 a região tinha esse nome por causa do ouro e do marfim dali extraído o fluxo de comerciantes europeus era tanto que havia 25 fortalezas pontuando o litoral e mais de de 100 feitorias entrepostos comerciais ao longo da costa por causa de uma dessas fortalezas adição jorge da mina a atual cidade de eu mina engana a região também era conhecida por costa da mina nome que deu origem aos chamados negros mina ou minas que tinham com origem esses entrepostos a chegarem em grande número ao brasil em volta de 1.705 o comércio de escravos já tinha suplantado o de marfim e ouro é muito porque os acantes precisavam vender escravos para financiar a compra de armas de fogo e manter o domínio sobre a região e o fundador do rei achante ou sei que tu reuniu grupos da cante e estabeleceu sua na sua capital em como assim no interior e com armas ingleses e holandeses foi conquistado e subjugando um reino após o outro os inimigos vencidos eram enviados para os portos do litoral e vendidos assim como as vitórias os revéses também eram frequentes em 1718 ao in invadiu o rei achante e capturou 20 mil crianças mulheres e crianças para serem vendidas como escravas o sequestro de crianças era prática comum em quase todos os reinos africanos e em 1756 aos 11 anos de idade o menino e guibo ao ladá e que ano também conhecido como gustavus vassa o africano foi capturado por uma tribo rival com a sua irmã mais nova no interior da nigéria separados ele nunca mais a vida e que ano foi vendido como escravo a um capitão inglês que traficava para barbados mais tarde ele foi enviado para os estados unidos onde foi comprado por um tenente da marinha real britânica que lhe deu o nome de rei sueco e o fez voltar em um navio durante a guerra dos sete anos novamente vendido dessa vez para um comerciante da filadélfia e que ano comprou sua alforria em 1766 e voltou para londres em 1789 ele escreveu uma autobiografia que iria contribuir com a companhia abolicionista na inglaterra às vezes escreveu e que amo os senhores da guerra aproveitavam a ausência de nossos pais para atacar e levar consigo tantos quanto pudessem carregar mesmo ensinados desde pequenos a estar constantemente em alerta para a ameaça de sequestradores milhares de meninos e meninas caíram em mãos de mercadores somente na primeira metade do século 19 aproximadamente 775 mil crianças chegaram ao brasil faz um terço do total de escravos e não importam da forma como eram capturados os cativos eram levados até os portos de embarque onde eram acomodados em instalações próprias para esse fim ali eram alimentados e preparados para a venda recebendo um banho de óleo a aparência física era fundamental para um bom negócio a negociação entre compradores europeus e mercadores africanos era feita de várias formas moedas e tem de comércio na costa da guiné a moeda era uma barra de ferro de nove metros de comprimento na costa do ouro era uma onça comercial uma medida de pó de ouro ou uma manilha uma pulseira em forma de ferradura feita em latão ou cobre buses também eram usados mas os bens mais valiosos eram as armas a companhia real africana na inglaterra por exemplo comprou uma carga de 100 homens mulheres e crianças pagando com vários metros de de pano em ti uma barra de ferro cinco mosquetes 72 partes e meio barril de pólvora quanto mais armas de fogo tivesse em um reino africano mais facilmente ele dominaria povos que não a possuíssem em muitos casos depois de comprados os escravos eram gravados a ferro em brasa com a marca de seus compradores ser traficante de escravos exigir a dureza e frio na alma anotou africanista e diplomata brasileiro alberto da costa e silva quem exercia a profissão estava sempre de chicote na mão compravam-se e vendiam-se escravos com a mesma indiferença ou falta de remorso aflição ou angústia com que o empresário da contemporânea despede empregados e despenca famílias na indigência escreve o tombeiros o embarcados normalmente os escravos eram acorrentados em longas cadeias de correntes em grupos de seis e de dois em dois tinham brilhões presos às pernas para que não pudessem fugir no desembarque nem se jogar ao mar o jean barbou um negociante francês que viajou em 1678 observou que era costume separar os gêneros por uma divisória ficam dois homens na parte da frente e as mulheres na de trás mantidos no porão não podiam ver a luz do sol ou clarão da lua mas o do bar era tão insuportável que era permitido às vezes e pequenos grupos circulassem pelo convite o fedor do porão de um navio negreiro era intolerável mente repugnante escreveu o mercador e o mau cheiro era causado pelo suor de centenas de pessoas amontoadas em espaços pequenos no calor do clima infernal dos trópicos somado ao odor peixe lento de vômitos e excrementos em 1713 uma companhia igreja estipulou que o espaço por pessoa deveria ser de 1050 metros de comprimento 30 de largura e 60 de altura e o fedor era tal que mesmo depois que descarregados e até após terem deixado o tráfico os navios guardavam o mau cheiro a atmosfera de um navio negreiro estava impregnado de medo e ódio escreveu dele de longe esse ano relatou a experiência da infância a situação miserável era ainda agravada pela fungência dos grilhões agora insuportável e a sujeira dos sanitários em que as crianças muitas vezes caíam e quase se sufocavam os gritos das mulheres e os gemidos dos moribundos tornavam toda a cena de horror faz inconcebível a inglesa maria graham amiga e confidente da imperatriz leopoldina escreveu em suas memórias que as histórias contadas pelo capitão e laisson faziam congelar o sangue acerca dos horrores cometidos histórias que fizeram o poeta brasileiro castro alves questionar a deus em verso se era um delírio ou verdade que pudesse haver tanto horror perante os céus no século 17 durante a viagem os portugueses alimentavam os escravos uma vez por dia com não mais do que metade de uma tigela de milho ou farinha de milho ou mingau cru de milho relatou o jesuíta alonso sandoval a água também era escassa e a falta dela aumentava a desidratação causada pela diarreia ou pelo vômito provocados pelo jogo os holandeses não eram mais generosos que portugueses ou franceses peter montâmer escreveu em 1642 que um dos traficantes batavos davam aos escravos um pouco de azeite um pedacinho de milho cozido no entanto os cativos eram alimentados três vezes ao dia segundo Jean Barbour às vezes as refeições incluíam mandioca milho feijão banho de porco ou torcinho e nos dois séculos seguintes criaram-se regras para que não faltasse água e alimentação fosse regular o que obviamente nem sempre era seguido a risca tudo para evitar o grande número de mortes do que do ponto de vista dos financiadores correspondia à queda dos outros estimativas recentes os mortes acreditam que mais de 1.4 milhão de pessoas tenham morrido entre o porto de embarque e o de desembarque nas viagens curtas de pn a são tomé perdiam-se até 10 por cento dos escravos embarcados as mortes aumentavam com a travessia do atlântico quando os navios negreiros se transformavam em tumbas daí serem chamados de tumbeiros e em um mês ou mais de viagem holandeses e portugueses perdiam entre 15 e 20 por cento de seus escravos no trajeto para o nordeste brasileiro ou para as antigas em embarcações que transportavam entre 300 e 600 escravos perdas grandes significavam 60 ou mais os corpos jogados ao mar motivo pelo qual os tombeiros eram seguidos por escoltas de tubarões em casos específicos havia perdas maiores em 1781 o capitão do navio zon jogou ao mar 133 dos 440 escravos que transportava para jamaica quando o seu navio ficou sem água potável vivos e acorrentados os tudo para não perder o dinheiro do seguro que não cobria a morte natural de escravos o alexander perdeu 105 de 308 cativos quando o navio era atingido por epidemias como agitivo febre amarela sarampo ou varíola todos os escravos e até mesmo a tripulação podiam morrer os 50 tripulantes do alexander na viagem de 1780 somente três não foram açoitados um apanhou tanto que se jogou ao mar e muitas vezes essas doenças infestavam os portos de desembarque o brasil sofreu com epidemias em 1616 e em 1617 a venezuela em 1620 e a jamaica em 1680 e os comerciantes europeus diminuíam os riscos e aumentavam os lucros fazendo o comércio triangular pelo menos até o início do século 19 quando o descarregamento de cativos ainda era permitido na ida os navios levavam áfrica tecidos metais bebidas e armas de fogo depois transportavam escravos até a américa e por fim retornavam à europa carregando açúcar tabaco algodão e ruim e sem conseguir fazer o brasil cumprir os acordos firmados desde 1810 para o encerramento do tráfico de escravos a partir de 1830 a inglaterra passou a abordar navios negreiros brasileiros e aprender e processar tanto o proprietário quanto a tripulação por atos de pirataria e para burlar a lei da marinha real britânica a solução encontrada pelos traficantes de escravos foi usar em seus barcos bandeiras portuguesas espanholas francesas ou norte-americanos e em 1845 os ingleses passaram a capturar qualquer navio suspeito de transportar escravos e pressionados cinco anos mais tarde o governo de dom pedro segundo determinou a extinção do tráfico de escravos no brasil o ex-escravos escravistas desde meados do século 16 em sua notícia de fuga de escravos e da formação de comunidades de fugitivos no brasil o quilombo de palmares é o melhor exemplo dessa atividade e como ocorria na áfrica também na américa era comum que escravos negros fugitivos escravos fizessem mantivessem escravos para flávio dos santos gomes doutor em história social e professor da universidade federal do rio de janeiro a parte que existia com uma estratégia política social e militar capturar e manter cativos faria parte da recriação do ritual africano além do brasil exemplos anos assim se espalharam pela américa espanhola em 1530 um pequeno grupo de escravos africanos fugitivos do peru conseguiu dominar escravizar índios nativos 15 anos depois nas proximidades de cartagena na colômbia o administrador espanhol que é o de ex armandaria encontrou um grupo de escravos fugitivos que havia atacado e despovoado a vila de café em cachila de ouro atualmente parte dos territórios de venezuela e colômbia uma poderosa comunidade de fugitivos chefiada por um ex-escravo chamado baiano tinha suas terras cultivadas por índios nativos de caracuna em 1578 após conseguirem sujeitar um povoado de escravos africanos estabelecido nas margens do rio pinas no panamá forças espanholas comandadas por diego de fria estreijo encontraram várias mulheres nativas que haviam sido capturadas em diversas comunidades contra as quais os africanos haviam estado em guerra manter cativos porém não era exclusividade de fugitivos africanos ou quilombolas havia escravos alforreados que seguiam a mesma lógica de uma sociedade escravista o viajante francês auguste de são hilariê observou que no brasil para pintar a pobreza de um homem livre disse que ele não dispõe de ninguém para ir buscar em um balde de água ou feixe de lenha assim sempre que possível negros libertos também compravam escravos o historiador joão reis escreveu que um dos aspectos mais cruéis da escravidão moderna o tráfico transatlântico beneficiava inclusive ex-escravos os libertos e livres de cor no brasil do século 19 não tinham necessariamente interesses anti-escravistas escreveu a antropóloga portuguesa manuela carneiro da cunha como qualquer brasileiro da época assim que possível eles tendiam a investir em bens móveis joias e no meio urbano em escravos de ganho como eram chamados os escravos que tinham liberdade de vender ou oferecer serviços na rua os números falam por si na na bahia entre 1790 e 1826 a pesquisadora casa matoso encontrou 75 escravos libertos e deixaram bens por testamento 64 deles tinham escravos em um período um pouco mais abrangente até 1850 maria a inês de oliveira encontrou 259 estamenteiros e escravos 202 deixariam escravos como bens o que corresponderia a 78 por cento do total minas gerais tinha maior população cativa do brasil e também era a capitania que mais alforreava em geral o número de mulheres que recebiam ou conquistavam liberdade era maior que o de homens um censo realizado na comarca de serro do frio em 1738 apontou que elas correspondiam a mais de 60 por cento do total como eram consideradas menos perigosas que os homens as mulheres eram usadas com frequência como escravos de ganho o que facilitava a compra da própria alforia ao morrer em 1747 a africana joana da silva machada tinha trilhado por pernambuco bahia rio de janeiro e minas gerais atuando como mais um escate o que lhe proporcionou a compra da liberdade além de enorme quantidade e variedade de tecidos e roupas machada tinha dois escravos e uma menina forra também em minas geria bárbara de oliveira proprietária de muitas joias roupas e 22 escravos em sua maioria mulheres que ela explorava como prostitutas não raro as escravas eram libertadas pelos amantes podendo se tornar esposas informais a maioria das famílias brasileiras no período colonial viviam em concubinato em minas gerais quase 90 por cento das crianças nascidas no início do século 18 eram ilegítimos e uma boa parte delas filhas de escravas filhas ou libertas que viviam como concubines é um censo realizado em meados da década de 1770 no arraial do tijuco encontrou 510 residências das quais 229 eram chefiadas por mulheres destas 197 eram negras alforreadas mas nenhum nome ilustrou tão bem a ascensão social de uma escrava quanto o da filha da mineira francisca da silva a chica da silva sua vida foi tema de vários livros documentários e de uma novela além de enredo de escola de samba batizada em 1734 no arraial do milho verde filha da escrava negra maria da costa e do português antônio caetano de saco chica foi vendida ainda com essa adolescente a manuel pires sardinha e o médico português vivia em mancelia com duas de suas escravas além de chica ele também dividia a cama com a escrava antônio o primeiro filho de chica alforreado no batismo nasceu desse relacionamento em 1753 o contratador de diamante joão fernandes de oliveira comprou alforria a mulata em um casamento nunca legitimado pelas proibições da época eles tiveram 13 filhos entre 1755 e 1770 quando fernandes de oliveira foi obrigado a regressar a lisboa e lá faleceu nove anos depois sem retornar ao brasil ou ver a mulher todas as filhas do casal estudaram no recolhimento de macaúbas o melhor educantário mineiro da época uma se tornou freira e outra se amancebou com padre rolin o falsário de moedas contrabandista e em confidente mineiro acho que se casaram receber uma fazenda cada como herança os filhos receberam educação em portugal e o primogênito joão fernandes herdou morgado da família na europa mais tarde ao pretender se casar com uma mulher de classe inferior e sendo ele filho de uma mulher preta precisou que a rainha dona maria primeira lhe concedesse permissão para que não perdesse os direitos sobre a herança casou-se e teve dois filhos chica da silva acumulou números consideráveis de bens tornou-se proprietária de uma casa na rua do bom fim e de mais de 100 escravos quantidade elevada mesmo para os os padrões da elite brasileira da época quando morreu em 1796 foi sepultada no corpo da igreja de são francisco de assis uma irmandade reservada elite branco muitos escravos que alcançaram a liberdade no brasil retornaram para a áfrica ou com ela não tiveram laços estreitos o mulato domingo josé martins atuou como mercador de escravos entre 1830 e 1860 primeiro em lagos com o apoio do rei aqui foi e depois em porto novo o vice-consul britânico relatou em 1851 que em certa oportunidade martins encomendou a inglaterra cinco a seis copos de prata entre seus diversos bens na baía havia 25 escravos e o irmão jambo atuaram em lagos e depois em badagre joaquim de almeida originário do reino de marie e cujo nome africano era e bebo só que pá foi escravo na baía e depois de livre tornou-se traficante negreiro em sociedade com o ex-senhor na costa africana entre 1835 e 1845 era proprietário de uma casa e nove de escravos em salvador além de credor de mercadores em pernambuco e havana cuba deixou o brasil para se estabelecer na áfrica onde foi feito chefe de alfândega entre ag e pouco pequeno pelo rei leite enriqueceu como traficante e fundou a cidade de atu tá embora fosse católico fervoroso era poligamo e pai de 82 filhos josé francisco dos santos o zé alfaiate também não teve intenso comércio entre os dois lados do atlântico joão de oliveira é outro importante mercador de carne humana de origem orubá foi levado a ferros para pernambuco de onde liberto voltou ao golfo de benning para atuar por mais de três décadas em porto novo e lagos construindo as próprias custas as instalações para embarque de cativos em olho da reinado absoluto francisco félix de souza por meio século esse soteropolitano nascido em 1754 se dedicou ao tráfico negreiro para a américa estabelecido definitivamente em olho para ajudar por volta de 1820 félix de souza construiu a casa que ele chamou de casa grande assombrada que servia como um cassino de entretenimento aos comandantes de navios estrangeiros oferecia belas mulheres milhares boletas os melhores vinhos cerveja games excelentes de charutos cubanos e boa comida é tudo servido em talheres de prata ou ouro copos de cristal porcelana chinesa ou inglesa e toalhas de linha tal como faziam os nobres brasileiros ou europeus félix de souza mandara confeccionar pratos com seu monograma fs tamanha era sua importância que o rei gesso o fez achar um título sem precedentes com status de vice-rei de daomé casado com várias mulheres teve 34 filhas e 29 filhos e assim como o pai sempre se vestiam como europeus os homens de branco botas altas e chapéu panamá as mulheres de vestidos longos e sapatos a moda inglesa quase todos mantiveram o comércio de escravos filhos até mesmo a filha predileta francisco até os 20 anos já traficava e como um brasileiro pois é assim que o chachá se apresenta pode justificar levar 140 homens ao rei para ajudá-lo em casas mortíferas de escravos não posso compreendê-lo escreveu o comandante britânico frederick forms sobre isidoro o filho mais velho e mais rico de félix de souza o próximo ficavam os barcos onde era mantida sua mercadoria até dois mil escravos que aguardavam ser despachados para a meta e não se sabe quantos barcos o brasileiro tinha para o tráfico é mas é sabido o número que os ingleses tomaram dele 34 pelo menos dez de seus navios tinham nomes conhecidos e um deles o príncipe da guiné o chachá compraram nos estados unidos mas ele também embarcava em navios de terceiros e contava com o agente em salvador e em havana é conhecido como magistrado dos mercadores de escravos o prefeito dos mercadores o senhor do comércio negreiro em oiudá segundo o príncipe de joenville nada pode passar sem ele pois é o fornecedor dos fuzis e da pólvora para ir à guerra e da água ardente para exaltar as amazonas quando félix de souza faleceu em 1849 aos 94 anos embora o chuetano fosse privilégio de reis o dadá ordenou que sete jovens fossem imolados uma menina e um menino ainda foram decapitados e enterrados juntos com o mercador brasileiro além da própria fortuna o chachá fizeram também a riqueza de daomé com a venda de escravos 15 anos após a morte de félix de souza 28 brasileiros atuavam como negociantes de escravos em oiudá dez deles eram ex-escravos na verdade a comunidade brasileira na áfrica já estava bem estabelecida desde a primeira década do século 19 entre 1820 e 1868 o governo brasileiro emitiu em 2630 passaportes para libertos mas pesquisas recentes estimam ser possível que aproximadamente oito mil ex-escravos em um retornado para a áfrica a partir da bahia principalmente depois de 1835 com a revolta dos malês embora alguns tenham se embrenhado pelo interior do continente africano na tentativa de reencontrar suas origens a maioria permaneceu no litoral onde era mais seguro e havia melhores possibilidades de comércio boa parte dos libertos se dirigiu para lagos na na nigéria onde se formou a maior comunidade de ex-escravos brasileiros o retorno às origens no entanto não era garantia de que não pudessem ser novamente capturados e reescravizados em 1856 40 libertos contrataram o capitão domingo josé da costa para que os levasse de salvador até lagos em vez disso a corveta general rico e os transportava desembarcou-os à força em oiudá despojados de seus pertences e sobre o pretexto de que eram inimigos do rei dalmer os adultos foram executados e as crianças foram conservadas como escravos os que chegavam ao destino certo ainda eram extorquidos e em lagos o rei actoi cobrava pesado imposto de 10 sacos de cauris uma concha usada como moeda de troca a cada família que desembarcava vinda do brasil ou da américa central a abolição tardia liderada por um william wilberforce a campanha abolicionista na inglaterra conseguiu que o parlamento aprovasse em 1807 uma lei que tornava ilegal a participação de comerciantes britânicos no tráfico de escravos foi criada inclusive uma unidade da marinha real para patrulhar a costa africana e fazer valer a lei e o esquadrão britânico da áfrica ocidental e o porto de fritão a cidade da liberdade em serra leoa foi transformado em base da esquadra e na sede do tribunal do almirantado responsável por julgar capitães e tripulações aprisionadas e flagradas com cativos a bordo tal medida tornou-se motivo para que muitos navios negreiros e quando surpreendidos jogassem suas cartas vivas ao mar entre 1810 e 1865 aproximadamente 150 mil e os escravos foram libertados em ações da marinha real entretanto por mais que os britânicos se esforçassem em reprimir o tráfico comerciantes na américa continuavam operar os mercadores africanos insistiam em capturar e vender os seres humanos e a partir da década de 1840 a pressão internacional para que governos nos dois lados do atlântico abolissem a escravidão foi intensificada o governo inglês passou a exigir dos chefes locais africanos garantias de extinção do tráfico em troca da manutenção do comércio com a europa e faziam o mesmo em relação a autoridades na américa principalmente no brasil em muitos casos houve intervenção política e militar como ocorrida em lagos na nigéria que passou a ser colônia inglesa em 1872 o governo britânico impôs a proibição do comércio de escravos nos domínios de zanzibar uma cidadela erguida em uma pequena ilha ao largo da costa da tanzânia na margem leste africana e que recebia anualmente cerca de 20 mil escravos depois de postergar a decisão por meses e diante da ameaça inglesa de um bloqueio natal em 5 de junho de 1873 o sultão bargás assinou um tratado que aboliu tráfico negreiro na ilha o cônsul britânico observou que foi a decisão mais impopular tomada pelo sultão todo o seu povo até o último homem estava contra ele escreveu john kirk pois não havia nenhuma casa que não fosse mais ou menos afetado a autoridade de bagagem foi destruída ea marinha real precisou usar da força para sufocar rebeliões de mercadores negreiros em mombassa no quênia em que o o ar na tanzânia e de todo modo embora o tráfico fosse proibido os escravos continuaram a ser utilizados em larga escala para o trabalho nas fazendas e plantações de cravo em dois mil anos mais de 2.9 milhões de escravos haviam sido negociados na costa leste africana dos quais 769 mil somente dura durante o fim do século 19 principalmente nos mercados de zanzibar e penda a tunísia foi o primeiro país africano a abolir a escravidão em 1846 ainda assim o processo foi consolidado no fim do século 19 a mauritânia o último estado da áfrica a dar fim ao sistema escravista pelo menos legalmente levou bem mais tempo somente em 1980 o general a estrela negra e o eunuco o filho de uma escrava negra o pai do escritor alexandre dumas foi um dos mais celebrados generais franceses de sua época ele nasceu na ilha de são domingos onde surgiu a primeira república negra do mundo e o escritor também tinha um parente escravo o seu bisavô africano foi levado para a rússia e se tornou a estrela negra do iluminismo zen ri capturado e castrado quando criança tornou-se um louco de um imperador chinês e um dos maiores exploradores de todos os tempos e depois que o corsário traficante william hawkins desembarcou da costa da áfrica ocidental em 1530 a inglaterra também passou a levar escravos africanos para a europa em 1556 a rainha elizabeth primeira chegou a afirmar que havia um mouro demais no país o romp isso também traficou na costa brasileira de onde levou cativo um cacique índio para londres e ao longo dos séculos seguintes a inglaterra desenvolveu um intenso tráfico negreiro assim como portugal e todas as outras nações que se lançaram a na américa com o tratado de o trash em 1713 os ingleses inclusive passaram a ter o monopólio do tráfico de escravos africanos para o império espanhol uma reviravolta ocorreria em 1767 quando greenville sharp passou a liderar a campanha contra a escravidão no país sharp se envolveu em um caso policial com o escravo jonathan strong que fora trazido de barbares para londres e espantado quase até a morte o seu senhor desde liso e a liberdade de strong permitiu que char então aqui diácono no comando de northumberland se empenhasse em outros casos como de john e mary raios no ano seguinte e o de senhor thomas lewis 1770 a base da defesa de sharp estava em sua convicção de que a como o direito comum em inglês eram bem mais precioso da nação a rocha da liberdade contra a qual se esmagaria a uma coisa amaldiçoada que era a escravidão é mas foi o caso envolvendo o escravo afro-americano james somerset um fugitivo que havia sido recapturado que permitiu aos advogados de sharp e a comunidade inglesa se envolverem mais abertamente em um debate com o chefe de justiça do rei lord mansfield não era 30 por menos aproximadamente 15 mil africanos residiam na inglaterra nessa época e a escravidão começava a incomodar tanto filósofos iluministas quanto economistas embora o veredicto de masfield não tem abolido a escravidão ele apenas negou o direito de um senhor obrigar seu escravo acompanhá-lo em viagens o julgamento realizado em junho de 1772 repercutiu em todo o mundo como um recuo diante da permissividade da escravatura foi o primeiro passo dado no caminho da abolição que ocorreria quase quatro décadas depois e na frança as coisas se desenrolaram de maneira diferente com avanços e recorros e a partir do século 15 navegadores franceses começaram a entender incursões nas regiões costeiras da áfrica ocidental principalmente entre as ilhas de cabo verde e rio senegal muitos deles levaram consigo negros africanos como amostras e também para vendê-los como escravos em 1595 o capitão português álvares de almeida constatou que muitos negros da áfrica não apenas falavam francês como havia um estado na frança durante os séculos seguintes era comum que os negros africanos circulassem pelas ruas das cidades franceses observadores contemporâneos notaram a presença deles em cidades como lion orleans e paris geralmente trabalhando como serviçais domésticos ou páginas entre as famílias nobres e alguns inclusive destacaram-se nos campos de batalha caso dos soldados negros originários da guiné do congo e de madagascar alistados no chamado batalhão sax voluntários voluntários da saxônia criado em 1743 pelo barão alemão maurício da saxônia e que serviu a frança na guerra da sucessão austríaca e na guerra dos sete anos e a frança do ancião regime não tinha um órfão legislativo com o parlamento inglês o parlamento francês era composto por diversos órgãos judiciários regionais espalhados pelo país e atuava baseando suas decisões em harmonia com costumes documentos antigos e resoluções precedentes esses tribunais não interpretavam as leites eles as escreviam e foi por isso que a partir da década de 1750 os advogados dos poderosos plantadores de cana-de-açúcar nas colônias francesas na américa conseguiram o direito de poder levar seus escravos para a frança os escravos que chegavam à europa tinham inclusive o direito de abrir processos judiciais contra seus senhores e até ganhar a liberdade um censo de 1762 apontou que a população social negra em paris provinha em sua maioria da ilha de são domingos ou das demais ilhas das índias ocidentais e o restante vinha de entrepostos coloniais no oceano índico e na áfrica ocidental e uma parcela pequena da américa do norte diferente dos ingleses os juristas franceses conseguiram direitos sobre os surpreendentemente amplos para pessoas de cor observou um historiador não obstante esses direitos não se tratava de abolição escravos continuavam a ser comprados vendidos e castigados nas colônias os cativos ainda viviam sob a le code nó o código negro de 1685 que determinava o que era ser ou não permitido a um escravo como e quando seria punido mas um dos artigos da lei abrir um precedente importante embora não fosse permitido que um senhor branco mantivesse relações sexuais com uma escrava bem recomendável segundo os preceitos raciais da época sob certas circunstâncias o código dava liberdade a ela ea seu rebento e o general negro e foi de uma dessas relações cada vez mais comuns nas antigas francesas que nasceu tomas alexandre david 11 pai de alexandre 12 o autor de clássicos da literatura como o conde de monte cristo e os três mosqueteiros e avô de outro alexandre autor de a dama das camélias tomas alexandre nasceu em 1762 na parte ocidental da ilha de são domingos e o pai era alexandre antonie david marquês de la paliteira e sua mãe marie cassetti dumas uma escrava por quem o pai havia pagado uma quantia exorbitante provavelmente por sua beleza alexandre antonie havia caído em uma desgraça após uma briga com o irmão senhor de engenho em são domingos escondendo-se da família e da lei do interior da ilha caribenha e adotado como sobrenome da ilha quando seu irmão morreu e ele reassumiu o nome verdadeiro e retornou à frança para reclamar título e herança sem ter dinheiro para pagar a passagem no entanto vendeu a esposa três de seus filhos e penhorou filho mulato favorito com compromisso de resgatá-lo em seguida sem o casamento formalizado e com nome falso a esposa e os filhos ainda eram de fato escravos o marquês cumpriu a promessa e resgatou tomas alexandre levando para a frança e aos 14 anos o menino chegou ao ponto de ler rápido em 1776 em paris reconhecido como filho de um marquês tomas alexandre se tornou oficialmente um conde em meio à vida luxuosa que levava como filho de um nobre estudou filosofia dança equitação e esgrima uma desavença com o pai porém levou a se alistar na cavalaria francesa em 1786 e tem um título ou nome seu genitor assinando a partir daí apenas alex dumas para o biógrafo tom reis o militar dumas foi um guerreiro consumado em um homem de grande convicção e coragem moral mas alex não foi o único negro do exército francês joseph bolon era um filho de um ministro de finanças do rei na frança e de uma ex-escrava negra de nome na do pano nascido em guadalupe uma possessão francesa nas antilhas em 1745 bolon foi levado a paris pelo pai assim como duas e matriculado na escola de esgrima ele era hábil com o rico e excelente na montariga o que lhe assegurou um lugar de honra na guarda do rei e o direito de usar o o título de cavaleiro o cavaleiro de são jorge como passou a ser conhecido desde então e além de esgrimista respeitado e premiado em competições por toda a europa são jorge também era um músico aclamado compositor de óperas sinfonias e conceitos john adams mais tarde presidente dos estados unidos em um visita a paris escreveu em 1779 o mulato é o homem mais dotado da europa em equitação tiro esgrima dança e música são jorge chegou a ser nomeado diretor-geral da real academia de música e diretor da ópera de paris em 1792 após a recém-criada república da francia declarar guerra áustria são jorge criou um corpo de cavaleiros denominados legião livre dos americanos e do sul conhecida simplesmente como legião negra e recrutou dumas para assumir o segundo posto no comando a legião era composta por aproximadamente mil homens dois dos quais 200 eram cavaleiros o então cabo tu mas já alcançaram a fama na bélgica onde se destacaram aprisionar sozinho 12 inimigos austríacos em uma ponte em maldia alçada a uma patente superior dumas encontrou a oportunidade de se casar com marie luise laboretti uma mulher branca filha de um estalajadeiro laboretti deu a dumas três filhos dos quais um o mais moço viria ser o grande escritor da literatura francesa à medida que a frança revolucionária se expandia derrotando inimigos e conquistando territórios na europa central a fama e importância de dumas cresciam um ano depois do casamento em setembro de 1793 aos 31 anos de idade dumas foi nomeado general de divisão em 1796 ele acompanhou o exército francês na campanha da itália como comandante da segunda divisão de cavalaria dumas venceu os exércitos da áustria em diversas cidades alpinas com 1,87 cabelo crespo crespo cacheado como os antigos gregos um dos mais belos homens que já se viu dizia o jornal da época de brux ao norte de trento dumas abateu sozinho com o esquadrão da cavalaria austríaca cercado por 20 dragões matou três deles e feriu oito seus inimigos o apelidaram de demônio negro um oficial para o bruxo se referiu ele como o melhor soldado do mundo renomado por sua bravura e habilidade com a espada dumas era amado por seus soldados e temido por seus inimigos mas era também odiado por muitos de seus superiores por sua insolência e principalmente por sua cor com seu comportamento crítico e às vezes soando de desrespeitoso ele encontrou um poderoso desafeto o então cidadão-general e novo comandante do exército francês napoleão bonaparte as vitórias continuaram depois de derrotar os austríacos na itália em 1798 o apoleão se apossou da inexpugnável ilha de malta sede dos ricos e devassos cavaleiros hospitalários apesar dos votos de castidade a ilha se tornara famosa pela beleza e liberdade de suas prostitutas além de dar proteção aos judeus o general bonaparte aboliu a tortura os privilégios feudais e também a escravidão mais de dois mil cativos otomanos foram libertados das galéias ele organizou escolas hospitais correios impostos e direitos civis era um exército para que o viria a ser o código napoleônico um contado mais tarde na frança e na europa e o passo seguinte foi tomar o egito em poder dos filhos mamelucos mas ao contrário do que ocorrer em malta na frança e nas colônias francesas da américa no egito a república não libertou os escravos o general durmas se deu conta de que napoleão talvez não lutasse mais pelos ideais da liberdade da igualdade pregados na revolução francesa ali na áfrica bonaparte desejava usar a estrutura existente para explorar as riquezas do país em 1798 a elite militar egípcia formada por escravos desde os tempos de saladino chegava 100 mil homens o próprio napoleão desrespeitando as leis republicana chegou a ordenar a compra de dois mil cativos para serem incorporados as tropas francesas como soldados a aquisição no entanto não foi concluída ainda assim 150 negros africanos foram alistados para formar uma brigada especial e depois seria unida a de outros soldados negros franceses vindos do caribe napoleão também decretou que todos os jovens mamelucos entre 8 e 16 anos de idade fossem incorporados ao exército expedicionário francês assim como todos os escravos e empregados da mesma idade em 1799 com a frota francesa derrotada pelos ingleses na batalha do nilo napoleão decidiu de retornar para a europa ele levou consigo 200 soldados mamelucos que lutariam bravamente em austenlite e na campanha da rússia em waterloo estariam 45 deles lutando no exército francês o general dumas ainda permaneceu no egito por algum tempo mas teve que deixar o país em uma embarcação civil logo que a situação se mostrou insustentável em março ele deixou alexandria com destino atarento então parte da república napolitana aliada à frança ao desembarcar porém monarquistas haviam retomado a cidade e domas foi feito prisioneiro era o fim de sua brilhante e meteórica carreira coincidentemente nesse mesmo ano após ter passado um tempo no cárcere são georgias morria em paris o general dumas permaneceu preso em uma masmorra italiana por quase dois anos quando foi libertado e conseguiu chegar a venez com três em junho de 1801 soube que napoleão havia liderado um golpe de estado e comandava o país como o primeiro exército consul o seu antigo desafeto nunca lhe concedeu a legião de honra alta com decoração destinada aos heróis da pátria não restabeleceu seu posto em sua pensão de general com napoleão a frança restaurar a discriminação racial de antes de 1789 o exército não poderia mais ter homens de cor no seu comando oficiais e soldados reformados não poderiam viver em paris e nenhum homem negro provindo das colônias poderia mais entrar na france até as enfermeiras dos hospitais teriam que ser segregadas além do general dumas entre os antigos estavam os pioneiros negros um batalhão formado por cerca de oitocentos prisioneiros de guerra de são domingos e guadalupe levados à força para servirem na frança e em 1804 napoleão se auto proclamou o imperador e desiludido amargurado e na pobreza o general dumas morreu em 26 de fevereiro de 1806 aos 43 anos vítima de um câncer no estômago atenção de general nunca foi concedida a esposa ela e os três filhos passaram a viver na miséria em 1912 uma estátua do general foi instalado na place malasheiros e junto às estátuas do filho romancista e do neto dramaturgo mas a obra foi destruída pelos nazistas em 1942 e a república negra viver livre ou morrer e em 1697 o tratado de rizwick dividiu a ilha de espanhola entre espanhóis e franceses a parte oriental nacional permaneceu colônia da hispânia até independência em 1822 sendo então denominada de república dominicana a região ocidental chamada de são domínio são domingos passou a pertencer à frança o café ea cana-de-açúcar cultivados em são domingos a transformaram na mais importante ou seção francesa das américas uma boa parte do açúcar que entrou na europa no século 18 e 19 tinha origem nas plantações no lugar e açúcar significava trabalho escravo em 1756 27 mil cativos negros chegaram com a colônia e no ano seguinte outros 40 mil desembarcaram nos portos da ilha ao entrar na última década do século 18 mais de meio milhão de escravos viviam em são domingos em agosto de 1791 influenciados pelos ideais de liberdade e igualdade da revolução francesa e liderados pelo ex-escravo e general françois dominique os negros e escravos e os libertos se revelaram em um único mês 200 plantações de cana foram queimadas e muitos dos proprietários mortos rapidamente o país se transformou em um grande cemitério um amontoado de cinzas e escombros a guerra verteu rio de sangue afirmou o escritor uruguaio eduardo galeano a revolta deu início a uma longa e furiosa luta pela abolição e pela separação da frança que assombrou até mesmo que defendiam a independência o francisco de miranda um dos líderes dos movimentos libertários na américa espanhola pediu a deus que não permitisse que outros países sofressem o mesmo destino de são domingos palco de carnificinas e de crimes cometidos sobre o pretexto de instaurar a liberdade ao desembarcar na ilha em 1806 antes de se dirigir à venezuela ele foi incentivado a cortar cabeças e queimar propriedades em agosto de 1793 em meio ao conflito a escravidão foi abolida por leger felicitei um comissário francês enviado para debelar os revoltosos na frança desde junho cinco oficiais da legião negra haviam submetido à convenção nacional uma petição de alforria para todos os escravos franceses estivessem eles na europa ou nas colônias pelas ruas um grupo carregava uma faixa com os dizeres direitos dos homens e dos cidadãos de cor viver livre ou morrer em fevereiro de 1794 uma delegação de são domingos chegou a paris e era composta pelo povo senegalês e ex-escravo de ambas piste belém o mulato de são domingos de ambas piste mils e luiz pierre do faro um francês branco do pai fez um discurso inflamado a convenção que por aclamação aboliu a escravatura o primeiro governo na história a fazer e quando napoleão tomou poder na frança porém decidiu que precisava da riqueza de são domingos e enviou tropas para reconquistar a ilha e restaurar a escravidão então despachou seu cunhado general leclerc para acabar com o exército de tu só leclerc tinha um trunfo e os dois filhos do líder negro que estudavam na frança tu só foi emboscado preso e enviado a ferros para paris onde morreria dois anos depois sem voltar à américa enquanto isso em 1802 leclerc escrevia para napoleão para vencer seria preciso suprimir todos os negros das montanhas homens e mulheres e conservando as crianças menores de 12 anos e exterminar a metade dos negros da planície e não deixar na colônia nem um só um lado que use farda os franceses cometeram todo tipo de crimes incluindo assassinatos de prisioneiros negros asfixiados por meio da queima de enxofre nos porões dos navios estacionados em porto príncipe em guadalupe todos os negros pegos os negros vestindo uniformes foram assassinados um grupo de aproximadamente 300 rebeldes homens e mulheres foi cercado na encosta do vulcão a sofrer todos cometeram suicídio explodindo contra si mesmo a pólvora que restara incluindo seu líder coronel luís delgret e servira com alex dumas nas legião negra apesar de tudo os escravos são domingo derrotaram leclerc que perdeu 40 mil soldados mais da metade de suas forças envolvido em uma guerra na europa napoleão foi obrigado a abandonar a ideia de subjugar novamente são domingos em 1804 o novo líder rebelde também ex-escravo Jean Jacques proclamou com a liberdade da primeira república negra do mundo o novo país passaria se chamar haiti terras montanhosas em aruac a língua falada pelos índios taianos que habitavam a ilha antes da chegada dos europeus ao se sentar para redigir o documento mais importante da nova nação o secretário de salines luís foi só o neire anotou para escrever a ata da independência precisamos da pele de um branco por pergaminho seu crânio por escrivaninha seu sangue como tinta em uma baioneta como por isso bastou para que a desforra fosse completa os negros executaram sistematicamente toda a população branca e desde velhos na cama até bebês de mama escreveu deide de lentes ao todo entre 160 mil e 350 mil pessoas morreram durante a revolução de são domingos os anos depois de salines foi assassinado e o país se dividiu entre henry christopher e alexandre petion o cristo fez celtos declarou rei e ordenou a construção do palácio de são sóis inspirado no palácio de frederico o grande da prússia e com apoio do senado petion por sua vez se elegeu presidente e manteve o poder em parte do país o aiti seria reunificado em 1820 com suicídio de cristo a frança só reconheceu a independência da sua ex-colônia em 1825 depois de exigir o vultoso renascimento financeiro e a estrela do iluminismo e o poeta alexandre o que estudou no liceu do tsar em celó em são pittsburgh frequentou os salões da nobreza russa viajou por outros lugares distantes viveu aventuras amorosas e seduziu inúmeras e belas mulheres de cabelos negros e crespos entre uma população tradicionalmente loura além do charme por quem ganhou fama pela irreverência e ousadia com que atacava seus desafetos fossem eles quem fosse por escrever poemas ultrajantes sobre alexandre primeiro o despoto errante o dono do traseiro gorducho quase foi parar no exílio da sibéria e o título de pai da literatura russa moderna no entanto só veio com brilhantismo de obras como cristão ruslan e ludmila poema romântico que o lançou ao mundo literário o prisioneiro calcaço eugênio onegin boris de godo 9 e a filha do capitão e o pai de pouquinho descendia de uma antiga família de boiardos aristocracia russa sua mãe a origem de sua aparência exótica era neto do general ganibal o negro de pedro o grande e sobre o ancestral materno porque quem começou a escrever uma biografia em prosa em 1827 mas o manuscrito foi deixado de lado e nunca concluído animal é um personagem ímpar na história russa embora seja menos conhecido e lembrado que o bisneto famoso seu local de nascimento continua sujeito a especulações por parte de historiadores modernos a única fonte confiável disponível é uma carta escrita em 1742 a tiçarina isabel da rússia filha de pedro o grande em que ganibal mencionou a cidade de logan como seu local de nascimento no século 19 o antropólogo russo dmitry anukin associou a palavra a um lago no antigo reino metri barril entre a abicina etiópia e a eritreia mais tarde já durante o século 20 vladimir nobocop afirmou que lobom seria referência a uma região da áfrica equatorial ao sul do lago chádi habitado por negros muçulmanos mais recentemente historiador de odonê e na maco confirmou a teoria de nabokov defendendo que ganibal se referia a logon capital do antigo reino de cotôco hoje logon bim localizada no extremo norte de camarões quase na áfrica saariana e a etiópia no entanto continua requerer o direito de certida como país de origem dos ancestrais de porque o que se sabe com razoável grau de certeza é que ele nasceu por volta de 1696 era filho de um príncipe ou de um chefe local africano que foi capturado com um irmão no verão de 1703 levado como escravo para trípoli foi depois enviado para a capital do império otomano assim servir ao novo escutão a médio terceiro e na época o embaixador russo em estambul era peter andrewitt torstói curiosamente ancestral de outro famoso escritor russo na cidade mas também se encontrava sábado emissário de pedro o grande além de espionar os turcos e o ministro do exterior graviu dera ordens ao diplomata para que encontrasse alguns escravos africanos inteligentes que pudessem ser levados à rússia como entretenimento para utilizar conhecido pelo amor ao exótico pedro foi um grande líder militar e também um lado administrador sendo considerado o fundador da russa moderna e era dado a bebedeiras e banquetes ordiáticos mas criou e organizou diversas leis ancestrais mudou costumes patrocinou escolas e promoveu a industrialização do seu país em 1697 utilizar iniciou uma viagem de 18 meses pelo ocidente trabalhando sobre o disfarce de carpinteiro em estaleiros europeus com o objetivo de aprender ele mesmo a arte naval o costume de manter a serpagens negros na corte russa fossem abissíneos ou núbios se manteria até a queda dos ramonov em 1917 o ponto tostói estava em viagem fora de istambul vladislavik que o substituir como embaixador escolheu três jovens entre 7 e 9 anos de idade que viviam como escravos do sultão ganibal e o irmão entre eles e aproveitando o status de seu posto ele subornou o vizinho e os mouros negros puderam acompanhar o diplomata em sua viagem de volta a moscou somente os dois irmãos chegaram a capital em novembro de 1704 o outro menino morrera de varíola durante o percurso mas naquela oportunidade pedro estava em uma campanha contra os suecos em narva a atual estômago então danibal irmão foram levados para a casa do conde fiodor onde provavelmente ocorreu o primeiro encontro entre danibal e pedro o tisar surpreendeu-se com o talento e é excepcional inteligência do menino e anteviu para ele um um futuro militar brilhante e alguns meses depois danibal foi batizado na igreja de são para esqueva em vinil na atual lituânia e como abraão petrovic o próprio pedro foi o padrinho e por isso petrovic o seu filho de pedro a partir de então danibal passou a acompanhar o tisar em campanhas militares servindo o como criado seu irmão desapareceu da história provavelmente morreu logo depois de ter chegado a rússia e aos 20 anos de idade danibal tinha viajado com pedro por holanda e frança e já se destacava por ser fluente em várias línguas e pela habilidade com os cálculos em matemática e geometria como era característico do monarca russo que financiava o estudo de seus nobres e assessores para a modernização do país em 1717 danibal foi enviado a met na frança para receber uma educação em belas artes e na arte da guerra dois anos depois matriculado na academia de artilharia real na fé onde estudou artilharia engenharia de fortificações ele se alistou no exército francês para um período de estágio ampliando o aprendizado como engenheiro militar nesse meio tempo frança e espanha entraram em guerra por territórios na itália e pelo direito de sucessão ao trono francês requerido pelo rei filipe quinto a última batalha na guerra da quadro com aliança danibal foi ferido na cabeça e preso em uma fortaleza ele foi liberado em 1722 retornou aos estudos em metes a experiência na guerra ele valeu o seu posto de capitão foi durante a temporada na frança também que o jovem adotou sobrenome canibal em homenagem ao general cartaginês aníbal célebre pela campanha militar contra roma na antiguidade e em paris o afiliado de pedro fez amizade com antes que eu e voltaria eu teria ao cunhado o que é contestado por alguns criadores de qualquer forma seu biógrafo hugh barnes afirma que ganibal foi o primeiro general e o primeiro intelectual negro da europa e de retorno à rússia a formação de ganibal permitiu que ele se candidatasse e obtivesse o posto de engenheiro e professor de matemática em uma das unidades da guarda privada do tsar em 1724 o tsar enviou para rica a fim de organizar as defesas da cidade no ano seguinte no entanto danibal foi surpreendido com a morte de pedro e dois anos anos depois com a de catarina primeiro seus bem feitos sem apoio na corte que desde a morte da xariana estava sob influência do príncipe alexandre seu desafeto danibal caiu em desgraça em 1727 foi enviado para exílio na sibéria acusado de conspirar contra alexandre foram três anos difíceis que ele usou para construir uma fortaleza e liberar vários projetos de construção em uma região inóspita e ao voltar do degredo em janeiro de 1731 ele se casou com evidoc e adiope uma mulher de origem grega o casamento sempre foi problemático e as suspeitas de adultério acabaram quando ela deu a luz a uma menina branca danibal pediu o divórcio e só foi formalizada em 1753 ele precisou pagar multa e fazer penitência ao passo que de opi foi enviada para um convé e enquanto o divórcio não saía danibal passou a viver com cristina regina filha de um capitão sueco de família nobre mesmo sem permissão então eles se casaram em 1736 um ano depois do nascimento do primeiro dos sete filhos que o casal teria um deles ósip seria o pai de nadesta a mãe de alexandre e quando isabel a filha de pedro o grande catarina primeira destronou pedro quarto e se tornou de sariana em 1741 danibal foi reintegrado a aristocracia e ascendeu na hierarquia política militar e diplomática recebeu os postos de major general e comandante-chefe de rival cargo que ocupou de 1742 a 1752 danibal recebeu ainda a ordem de são cantandé e uma propriedade com 806 servos na província de piscose 300 quilômetros ao sul de são petersburgo nesse local o que tinha seria quase seis décadas depois o ex-escravo africano havia se tornado um nobre russo nome de escravos foi nessa época que ganibal escreveu uma carta de sariana mencionando o seu lugar de origem ele pedia permissão para usar um brasão de nobreza além de um elefante no escudo a divisa continha a misteriosa sigla fvmmo em uma biografia sobre o bisavô de pouquinho barnes afirma que ao consultar o sultão lobone o provável local de nascimento de ganibal segundo pesquisas a tradução na língua local seria a pátria e a historiadora francês somers coques com testes interpretação ela acredita que fvmmo é abreviatura da expressão latina fortuna vital me ame o tarde o filho a fortuna mudou minha vida na cidade em uma versão livre chamada de volta à corte em são petersburgo danibal se retira para a suída uma propriedade a cerca de 70 quilômetros da capital em 1759 foi promovido a general sendo um ano depois com decorado pela cis ariana com a ordem de são alexandre nevisky esse foi o ápice de toda sua carreira militar em 1762 utilizar pedro terceiro que o odiava dispensou seus serviços danibal ainda viveu mais duas décadas falecendo em 20 de abril de 1781 de uma doença crâniana provavelmente ainda resultado do ferimento de 1719 e o eunuco das três olhos e os irmãos teriam sido os primeiros a castrar meninos para que se tornassem loucos e servos palacianos e há cerca de 5 mil anos na antiguidade clássica a pátria foi mencionada por homero na odisseia o herói grego ulisses puniu o pastor de cabras melante cortando-lhe o nariz as orelhas e a genitália e que foi jogada aos cães o segundo a china e fonte que além de general foi também historiador e filósofo grego o que teria sido introduzido na pérsia por ciro o grande em roma os eunucos eram classificados em três categorias os castrati e tinham tanto os testículos quanto o pênis retirados os espadones que eram parcialmente mutilados e o estilo biá e tinham os testículos esmagados os termos castrado e castração tem origem na palavra sânscrita sastran faca pois é loucos eram usados tanto para vigiar as mulheres nos palácios e arendes quanto como objeto sexual a origem do termo vem do grego eunucos guarda da cama o imperador romano neto tinha preço especial pelo eunucos poros e até mesmo a imperatriz chinesa assiste apaixonou-se por um capado ande rai conhecido como um pequeno a esmaculação para fins musicais também era muito difundida principalmente na itália dos séculos 17 e 18 embora a bíblia condenar essa castração afirmando que um esmaculado não entraria na assembleia do senhor teronômio 23 1 a igreja católica formou cantores em conservatórios e usou castrados nos coros da igreja até o início do século 20 eram os castrati que embora com o mesmo nome diferiam dos romanos antigos pois tinham apenas os testículos extraídos sempre entre sete os 12 anos de idade para que mantivessem a voz angelical e atuassem com a entonação feminina na china homens castrados eram usados na corte imperial desde o primeiro milênio antes de cristo mas sempre foram vistos como repulsa o imperador canxi no século 18 chamou os de seres enfim os e objetos mais vermes e formigas do que homens e seu neto que alonga o quarto imperador kim afirmou que ninguém é o menor ou mais baixo do que esses camponeses estúpidos prisioneiros de guerra e criminosos eram frequentemente castrados mas a cor de chinesa era abastecida tradicionalmente por eunucos castrados em montenho próximo a pequim a razão para isso é a extrema pobreza em que viviam os camponeses na esperança de que levassem uma vida melhor estando junto à nobreza pois os pais levavam seus filhos a uma especialista que atuava com permissão da corte um contrato que exime o castrador de toda a responsabilidade em caso de morte ou em sucesso era assinado e a operação dolorosa era realizada o preço da castração era alta e seria pago com os ganhos futuros do eu nuco se a sua posição permanecesse baixa ele podia levar anos para pagar a dívida não raro os próprios pais castraram os filhos quando não barbeiro da aldeia uma estimativa atual é de que 80% dos operados morriam em função das hemorragias e infecções os que sobreviviam eram conduzidos à corte para levar uma vida de humilhações embora provavelmente melhor que a maioria da população é um problema de saúde com um entre os eunucos era incontinência urinária resultado da castração que os obrigava a usar fraldas ininterruptamente uma situação que piorava à medida que envelheciam depois que entravam para os palácios os eunucos ficavam presos a eles não tendo mais permissão para sair os castrados trabalhavam na limpeza dos milhares de cômodos as cozinhas na administração como assessores e até mesmo servindo os caprichos sexuais do imperador estavam sujeitos a todo tipo de punição incluindo a morte por espancamento por qualquer deslize cometido o último imperador da china relatou que a imperatriz existe expancou até a sua morte um enuco que usou vencê-la na xadrez e quase fez o mesmo com o outro que encontrou um filho de cabelo solto no pente outra função destinada aos eunucos era a guarda do arém conjunto de aposentos onde eram mantidas as esposas e concubinas do imperador só homens castrados podiam trabalhar com os servos pessoais do imperador e ter acesso aos recintos das mulheres homens normais incluindo parentes do monarca eram terminantemente proibidos de se aproximar desses lugares sob pena de morte no fim da dinastia ming no século 17 havia setenta mil loucos servindo na corte chinesa e o imperador uso de o terceiro da dinastia a mim tinha duas mulheres em seu arém e seu mais influente é o louco era sempre conhecido por são baú o eunuco das três joias das dobras de suas vestes de seda branca o grande do muco mantinha um pequeno copo gravejado de pedras preciosas em que ele guardava os restos dos murchos de seu pênis e seus testículos o pequeno artefato com tal tesouros da masculinidade o acompanharia depois da morte quando ele voltaria a ser um homem completo todo o eunuco guardava seu genitado mesmo que de maneira mais simples apenas prisioneiros de guerra ou criminosos castrados não tinham esse direito e vem nasceu em 1371 em uma fortaleza mongol da província de um nó no sudeste da china era de etnia ruim e muçulmano e quando a cidade caiu em mãos do exército min em 1382 toda a população situação foi massacrada com exceção dos jovens em púlperes estes foram castrados e levados para servir no exército imperial ou como servos do imperador ron rio assim zeng e foi designado para a família de judy que não era o sucessor ao trono mas o tomou a força em 1402 auxiliado por sua guarda pessoal de eunucos comandado pelo fiel zeng e que apesar de castrado era soldado habilidoso e uma figura imponente tinha dois metros de altura pesava mais de 100 quilos e em 1404 judy decidiu transferir a capital de nanquim para pequim levando à força 10 mil famílias para o povoamento da região a fim de construir o conjunto de palácios e serviria de residência ao imperador a cidade proibida um enorme contingente de artesãos trabalhadores braçais foi empregado aproximadamente um milhão de pessoas outros três milhões atuaram de forma indireta e não menos do que meio milhão de soldados foram mobilizados para que o trabalho ocorresse como planejado em fevereiro de 1421 durante o ano novo chinês a nova capital foi inaugurada com a presença de 26 mil convidados representantes de governo de várias partes do mundo quando os festejos se encerravam em março o almirante zeng e anunciou o imperador e quatro grandes frotas estavam preparadas para partir desde 1407 o grande é um louco vinha organizando as escolas cientistas técnicos portos e embarcações realizando viagens e expedições para lugares cada vez mais distantes e os comandantes com baltão zon man zon e yang king todos eu loucos servos fiéis jesu de desde a tomada do do poder tinham como missão mapear o globo inteiro não deixando de negociar e fazer novos estados tributários para a china e eram 300 navios mais de 30 mil marinheiros além de astrônomos matemáticos engenheiros e intérpretes botânicos cozinheiros médicos e claro centenas de concubines cada nau o capitano media 146 metros de cumprimentos por 55 metros de largura tinha proa olhos de serpentes para espantar os maus espíritos e milhares de fórmulas nove machos e grandes velas em seda vermelha e os almirantes tinham camarotes especiais e outros aposentos similares eram destinados a embaixadores do do imperador cada embaixador tinha 10 assistentes e 52 ou loucos como secretários somente o leme de um desses navios tinha 11 metros de altura quase o cumprimento de ninão uma das caravelas de colombo o jornal capitânia a santa maria tinha apenas 23 metros de cumprimento por sete metros de largura e pelo menos seis viagens transoceânicas foram organizadas por zen ri os navios chineses alcançaram todos os portos do oceano índico na costa leste africana teriam circundado o cabo da boa esperança atravessado o atlântico e chegado à terra do fogo ao brasil ea américa central um dos almirantes de zen ri depois de cruzar o pacífico teria chegado à austrália outro oficial teria chegado à américa do norte retornado à china depois de passar pela gruelândia pela costa norte da sibéria e pelo estreito de bern em 1424 imperador zude morreu e todas as expedições foram suspensas as embarcações assim como a documentação a respeito das viagens foram destruídas um decreto proibiu a construção de grandes navios a história de zen ri permaneceu desconhecida por quase seis séculos os ex maculados deixaram de servir ao soberano chinês somente em 1924 quando o último imperador kim foi expulso da cidade proibida e o seu lucro se se dispersaram o sul e ao tim o último deles morreu em 1996 aos 94 anos a escravidão sexual capturadas e levadas para harems abusadas e trocadas com mercadoria as mulheres sempre estiveram entre as as principais vítimas da guerra dos conflitos do oriente médio de hoje milhares são mantidas como escravas sexuais em muitos países da ásia e da áfrica elas sofrem todo tipo de abuso estão sujeitas a práticas ancestrais de mutilação dos órgãos genitais ou a rituais sexuais humilhantes o tráfico e exploração sexual envolve bilhões de dólares anualmente atingindo mais de 2.5 milhões de mulheres em todo o mundo e as mulheres sempre foram uma presa valorizada como boot de guerra quando não a própria causa da guerra tribos primitivas da nova guiné no equador e no brasil ainda tem como principal causa de conflitos os tribais comida e mulheres férteis algumas tribos africanas como os jinkás do sudão não fazem escravos matam quase todos os seus inimigos incluindo crianças e mulheres idosas menos as mulheres jovens que são levadas e forçadas ao casamento os anumamis brasileiros fazem o mesmo dois episódios da civilização ocidental clássica talvez sejam mais ilustrativos a mitológica guerra de troia teve início com o sequestro de helena esposa do rei espartano menelau por pares filho do rei troiano primo e entre as histórias lendárias sobre a fundação de roma está o rápido das mulheres sabinas e latinas levadas como esposas pelos homens romanos após um banquete oferecido por rômulo o gêmeo fratricida o harém do sultão na história universal quando o tema é sexo ou exploração sexual uma das instituições mais conhecidas é o harém como visto ao longo dos capítulos anteriores além das civilizações da antiguidade diversos governantes muçulmanos e chineses mantiveram harém até o começo do século 20 e para a sociedade islâmica entre os considerados inferiores o escravo o infiel ea mulher a pior situação era das mulheres escravos infiéis podiam mudar sua situação por ascensão social influência política ou conversão religiosa apenas a mulher não tinha escolha embora algumas tenham usado sua beleza e habilidade sexual para manipular o governante seu destino era ser filha irmã mãe e esposa ou concubino uma escrava solteira estava sempre à disposição carnal do senhor a mulher livre que tivesse escravos não dispunha deles legalmente a mulher enfim não tinha direitos próprios o que aliás se mantém em muitos países muçulmanos até hoje situação análoga ocorrida na china desde o início da expansão do islã no século 17 17 arém surgiram em quase todas as cidades muçulmanos importantes da espanha a índia a palavra arém tem origem na expressão haram beite é o harim em árabe beite significa casa e harim mulheres ou seja casa de mulheres e como haram expressa o sentido de algo que não é permitido considera-se proibido e pecado o que um estranho entre o recinto reservado às mulheres um dos mais famosos arendes foi o de top cap sará o palácio do portão canhonado em istambul onde viviam mais de 20 mil escravos dos quais quatro mil atendiam diretamente os aposentos do sultão o serralho top cap construído em 1460 por mal homé segundo o conquistador em um promotório alto com vista para o cuno de ouro o estreito de bósforo e o mar da marmara e na década de 1540 o harém foi ampliado por ordem de suleiman o magnífico para receber mais mulheres a própria istambul foi majestosamente ornamentada com vários edifícios públicos escolas hospitais ea mesquita de suleiman todas as construções eram projetos do arquiteto senão o arquiteto da morada da felicidade um escravo cristão capturado durante uma colheita realizada pelos anísados todos que trabalhavam no harém eram eunucos e como a lei islâmica proibir a mutilação e a castração eles eram comprados em centros produtores de um novos nas margens do mar casco nos balcãs em praga verdun ou até mesmo em mosteiros cristãos em alguns casos muitos escravos eram castrados logo após serem aprisionados antes de entrar em território muçulmão abasteciam o harém escravas de todas as origens étnicas eram compradas ou capturadas em grande número para servir de concubinas e de ser criados é uma região em especial proveu os haremes do mundo muçulmano a circassia uma estreita faixa de terra as margens do mar negro entre a georgia atual e a crimeia aldeias circassianas foram sistematicamente atacadas pelos otomanos ao longo dos séculos para captura de mulheres louras de olhos claros e pele branca a admiração e o culto a elas dispensados eram tais e na europa do século 19 se carciana era sinônimo de beleza uma escrava negra custava entre 1500 e 2500 piastras ou 5 mil se fosse extraordinariamente bela mas se fosse branca e sem defeitos podia custar entre 10 mil e 15 mil piastras e se fosse bela e educada valia mais de 45 mil mas havia séculos que mulheres das estepes eurasiáticas e dos calcaso eram negociadas como escravas sexuais e bim fadlan embaixador do califado abazida junto aos russvikins estabelecidos nas margens do rio folga escreveu em 922 que eles mantinham belas jovens destinadas ao comércio escravo e com elas mantinham relações ao olhar de todos não raro em grande grupo um comerciante que chega para comprar um escravo pode ter que esperar observar enquanto russvikin conclui o ato sexual com algumas escravas recebiam educação podiam se tornar cantoras instrumentistas e dançarinos as famosas rodalísticas acho que se destacassem por sua beleza e inteligência podiam acender na hierarquia do harém na base estavam as noviças acima delas as privilegiadas as favoritas e número bem pequenas afortunadas se uma afortunada gerar seu filho do sultão ganhava o título de princesa dessa forma ela ficava responsável pela administração do harém ainda que a dirigente suprema fosse a mãe do sultão reinante em alguns casos afortunadas exerceram um poder tão grande que foram capazes de alterar a política e o destino do império uma delas foi afortunada de sua limão um dos mais importantes líderes muçulmanos antes de subir ao trono ele teve um filho com a escrava a rosa da primavera de origem provavelmente circassiana é mais no início da década de 1520 ele se apaixonou perdidamente por uma jovem rutena nascida na atual ucrânia conhecida entre os ocidentais por ruxilana e ser batizada pelo sultão como urém a sorridente segundo observadores ocidentais suleiman que liderou os exércitos otomanos as portas de viena no coração da europa em 1519 o maior avanço dos lá na história só se prostava de irã diante de urém a bela esposa que se dava ao luxo de negar prazeres ao soberano mais poderoso do mundo no século 16 com sua astúcia e conspirações ela conseguiu também que seu filho inábito e não digo barra mais qualificado fosse o sucessor de suleiman quando o monarca morreu foi sepultado junto dela próximo de suleiman depravação sexual e os primeiros escravos negros entraram em portugal ainda no século 15 em 1444 um carregamento de 235 cativos foi trazido do bloco de água na costa da mauritânia para lagos no algarve um século mais tarde não menos do que 10 mil escravos viviam em grisboa 10 por cento da população total da cidade o humanista flamengo nicolau clenardo ao chegar a portugal em 1533 para ser mestre do infante de dom henrique escreveu mal pus os pés em évora julguei me transportado a uma cidade do inferno por toda a parte topava com negros a maior parte dos escravos dos escravos encontrados no algarve em virtude da proximidade com a costa norte-africana o duque de dom teodósio primeiro da casa de bragança tinha 48 escravos em 1564 em évora dona maria vilena tinha 10 escravos que representam bem com desenvolvido era o tráfico do século 16 três ameríndios dois moros um eslavo um negro um pardo um mulato e um chinês circulavam ainda na capital usa escravos bérberes turcos indianos e malaios mas importar escravos não era a única forma de multiplicar a oferta uma publicação da época afirma que portugueses mantinham escravas reprodutoras algumas mais brancas do que os próprios donos outras mestiças e ainda outras verdadeiramente negras em 1571 joão batista venturino da fabriano secretário do cardeal alexandrino bonello foi enviado a portugal pelo papa para propor margarida de valois como noiva do rei dom sebastião o mesmo que depois desapareceria na batalha de alcarser kirby o casamento não se concretizou mas venturino da fabriano deixou registrada a existência de escravos reprodutores no passo do cal de vila viçosa tem criação de escravos mouros alguns dos quais reservados unicamente para a fecundação de grande número de mulheres como garanhões tornando-se registro deles como das raças de cavalos em itália deixam essas mulheres ser montadas por quem quiserem pois a cria pertence sempre ao dono da escrava e disse que são bastantes as grávidas não é permitido ao muro garanhão cobrir as grávidas sob a pena de 50 soites apenas cobre acho que não estão porque depois as respectivas crias são vendidas por 30 ou 40 escudos cada um e deixe os rebanhos de fêmeas há muitos em portugal e nas índias somente para a venda de crias a prática manteve por séculos e foi transportada para as colônias lusas no brasil os escravos reprodutores eram comuns e ganharam ainda mais importância depois que o tráfico negreiro foi encerrado na década de 1850 eram bem alimentados comiam que o patrão comia revelou um reprodutor o que passavam a vida percorrendo fazendas alugados que eram como cavalos os touros de raça para a reprodução alguns nomes conhecidos como de joão antônio da guaraciaba neto de francisco paulo de almeida o barão guaraciaba nascido em 1851 joão antônio era filho da escrava angelina maria rita da conceição com um dos filhos do barão e também era negro e um grande cafeicultor no vale do paraíba o dono de diversas fazendas e 200 escravos em 1973 o reprodutor negro então com 122 anos concedeu entrevista ao jornalista jorge andrade pai de mais de 100 filhos relatou sem constrangimentos a ocasião em que recebeu um rebanho de umas 10 escravas que estavam no vício na quadra da lua entre elas uma de o nome duca de apenas 15 anos de idade se mulher tá na ocasião fica fogosa visão da embrasa mulher é como porca vaca égua na ocasião dela entrega mesmo feio ou velho qualquer macho certo ninguém tinha mulher era tudo do fazendeiro já viu tudo ter vaca sua o cavalo era meu trabalho se joão antônio não conseguisse engravidar a escrava ela era entregue a outro reprodutor tinham muitos não era só eu não afirmou um deles era rock josé florenço conhecido como pata se provavelmente pelas pernas finas e altura de 2 metros e anos de 18 escravo na fazenda são teodóxia em são carlos em são paulo florenço morreu em 1958 aos 130 anos segundo a família ele teria tido mais de 200 filhos e quando não eram utilizadas para fins reprodutivos as escravas negras estavam amecer dos senhores e principalmente dos filhos dos senhores escravos o abuso sexual das mulheres escravas não impediu que os escravos também fossem explorados a iniciação sexual do senhor moço das fazendas de café ou de cana-de-açúcar dava-se tanto com a escrava negra quanto com o moleque da mesma idade e sim o zinho fazia de leva pancadas embora menos mais frequente que o estupro de mulheres o de escravos também ocorria em 1767 no grão do pará o escravo joaquim antônio denunciou seu dono por tentativa de estupro segundo ele francisco serrão o lançou com violência em uma cama de bruxos e tentaram com toda a força penetrar o seu vaso para trazer impedido o dono ejaculou em suas pernas após a denúncia a inquisição descobriu que outros 20 escravos de serrão eram constantemente estuprados pelo proprietário diversos outros casos semelhantes ocorreram na colônia e foram documentados na cidade os escravos de ganho tinham uma maior liberdade de locomoção e podiam circular pelas ruas vender ou oferecer serviços vendia uma infinidade de produtos incluindo o próprio corpo até as senhoras se aproveitavam de tão nem pão do comércio e feitavam as molecas de correntes de ouro pulseiras anéis e rendas finas participando um tempo depois dos proventos do dia relatou o viajante francês le gentil de la barbinais o sociólogo brasileiro giberto freire autor de um clássico sobre a escravidão casa grande e senzala disparou não há escravidão sem depravação sexual no brasil colonial dado o número reduzido de mulheres filhos brancos disponíveis o colonizador europeu via na mulher indígena na negra e principalmente na mulher mulata o papel de prostituta ou diamante o número de filhos ilegítimos era tão alto no país que o explorador inglês ficha de burton notou nos brasileiros verdadeira aversão ao casamento em 1730 o governador do rio de janeiro luiz vai a monteiro afirmou que as negras minas eram as preferidas em minas gerais para serem amigas mancebas ou caseiras às vésperas da independência os mulatos correspondiam a 26 por cento da população da capitania mineira não é por menos que o vocabulário o amor erótico brasileiro é enriquecido com a palavra de origem e urubá um bando xodó namorado amante cachucha mulher jovem na borodô fazer amor cocungola jovem que perdeu a virgindade dengue dengo cadango ou com doga benzinho amor e criadas em famílias desestruturadas ou mesmo sem família expostas a privações e maus tratos ao racismo e ao preconceito social exploradas sexualmente desde jovens muitas vezes aos 10 ou 12 anos as mulheres negras eram tratadas como objetos o ditado popular da época resumia bem essa ideia branca para casar o lata para ter relação e negra para trabalhar um militar alemão no rio de janeiro observou em 1824 que havia nas negras um encanto tão grande que a gente esquece a cor dos olhos irradia um fogo tão peculiar e os seios arfa então ansioso desejo que é difícil resistir a tais tentações a historiadora merrill priory escreveu que degradadas e desejadas ao mesmo tempo as negras seriam mesmo que prostitutas no imaginário de nossos colonos mulheres aptas a fornicação em troca de algum pagamento no império não foi diferente no século 19 a maioria das prostitutas na corte imperial eram escravas negras exploradas na idade média segundo historiador britânico jeffrey richard as mulheres não travam na prostituição por razões igual a de todas as épocas anteriores e posteriores pobreza passado familiar perturbado violento ou incestuoso o francês já que escoçado em estudos sobre a prostituição na borgonha estimou que quatro em cada cinco prostitutas pertenciam às duas camadas mais pobres da população e um quarto delas havia sido colocado nessa situação pela família ou por tentar fugir fugir dela somente 15 por cento das mulheres haviam se prostituído por livre e espontânea vontade e na paris do século 16 em uma população de cerca de 200 mil pessoas havia seis mil prostitutas na inglaterra quase 12 mil mulheres indesejáveis foram enviadas à força para américa do norte durante o século 17 100 anos depois durante o reinado de jorge terceiro londres tinha dois mil prostíbulos em uma meretriz para cada 50 homens a hong kong do século 19 contava 300 mil habitantes e 150 mil garotas trabalhando a imagem de 3650 bordéis em todos esses lugares os picos de prostituição coincidiram com elevados índices de pobreza ou período de guerra durante a segunda guerra entre 1939 e 1945 ao menos do que 200 mil mulheres asiáticas serviram como escravas sexuais dos japoneses e outras cem mil franceses se tornaram prostitutas ocasionais para servir a clientela nazista em época mais recente em 1998 o governo estadunidense encontrou centenas de mexicanas escravizadas na flórida no ano seguinte o relatório das autoridades de imigração identificou em 26 cidades mais de 250 bordéis que eram supridos com tráfico latino mas o comércio ilícito que abastece os estados unidos tem origem em muitos lugares sendo a ásia um dos principais em 2001 a indonésia chandra ou ouro emigrou para os estados unidos a fim de trabalhar na indústria hoteleira ao chegar a nova iorque descobriu que cair em uma armadilha ela foi sequestrada por homens que a levaram para o bruxo para atuar em uma rede internacional de sexo que envolvia garotas asiáticas tailandesas chinesas e malaias com 24 anos o oronto foi estuprada pelos sequestradores horas depois de chegar aos estados unidos com o passaporte retido ela foi conduzida para chicago onde soube que precisaria pagar 30 mil dólares aos traficantes ou fazer 300 programas até que a dívida fosse quitada apelidada de candy pela quadrilha o oronto foi levado a diferentes bordéis hotéis cassinos na costa leste estadunidense e quando conseguiu fugir e contatar o fbi a organização criminosa tentou assassinar sua mãe ea filha que viviam na indonésia em 2004 o governo dos estados unidos permitiu a imigração das duas na europa o tráfico não é menor 2003 a socióloga aderência inês pontinha diretora da organização internacional o ninho criada em portugal em 1967 para prestar auxílio às mulheres exploradas sexualmente denunciou o traficante romenos por leiloar ucranianas moldavas romenas búlgaras e russas por pouco mais de 500 euros tal como nos mercados de escravos da antiguidade essas mulheres eram despidas e exibidas a seus compradores em 2010 40 por cento das vítimas de tráfico de pessoas em portugal eram brasileiras destinadas à prostituição a jovem britânica megan steffens tinha apenas 14 anos quando foi cortada por traficantes albaneses em uma viagem à grécia em companhia da mãe apaixonada pelo rapaz que conheceu em um bar ela foi levada a atenas e convencida a trabalhar como dançarina fazendo topless em seguida megan foi vendida a um traficante grego que a levou para o último andar de um edifício comercial onde foi estuprada enquanto era filmada as filmagens abastecem outro mercado gigantesco da pornografia na internet ela perdeu a virgindade recebeu 50 euros pelo trabalho e passou a fazer sexo para um cafetão ela engravidou mas a violência com que era tratada fez abortar sem conseguir fugir a mãe ameaçada de morte stefens ganhava entre 2000 e 2000.5 mil euros por noite muitas vezes praticando sexo oral o que detestava fazer segundo afirma em um livro autobiográfico em certa ocasião por 2000 euros ela foi filmada mantendo relação anal com cliente idoso sendo também chicoteado depois de alguns meses em atenas em um breve período na itália onde trabalhou como prostituta nas ruas ela foi colocada à disposição de um albanês chamado elec ele se após para trabalhar em bordéis onde homens pagavam 20 euros por cinco minutos de sexo eu tinha em média cerca de 50 clientes por noite na pior das noites 110 homens pagaram para fazer sexo comigo escreveu ela eu deveria ter levantado e partido mas não fiz isso por conta do controle mental que eles exerciam sobre mim contou stefan só conseguiu escapar dos traficantes seis anos depois durante uma internação em um hospital após uma tentativa de suicídio mas há muito mais ocorrências de sequestro exploração sexual e não estão ligadas diretamente às redes de prostituição um dos mais famosos e de abomináveis casos de abuso sexual e cativeiro envolveu o astríaco joseph fritz conhecido como o monstro de amistã fritz não praticava em seixo com a filha elizabeth de 11 anos desde 1977 em agosto de 1984 ela foi aprisionada no porão de sua casa no norte da áustria mantida algemada e drogada a jovem também foi repetidamente estupado por feitos durante 24 anos até abril de 2008 ao longo desse tempo elizabeth teve sete filhos com o pai em 2009 fritz foi condenado à prisão perpétua outro exemplo ocorreu em 1987 a britânica anna rushton tinha apenas 15 anos quando foi sequestrada por um motorista de táxi muçulmano e se mantida em cativeiro como estrava sexual em uma casa na inglaterra durante 13 anos ela foi estuprada sofreu abusos e maus tratos do taxista e também de seus parentes e conhecidos era oferecida como prostituta e chamada de escória branca estão teve três filhos que foram entregues a desconhecidos e causou suicídio por diversas vezes ao saber que seria levada para o paquistão ela conseguiu avisar a assistente social que atendia seu quarto filho e durante ao preces do ramadã no mês sagrado dos muçulmanos conseguiu fugir alguns chefes de estado também se envolveram diretamente em casos de escravidão sexual em 1991 em uma entrevista para o tabloide de national examinar valentine swirson afirmou que foi escrava sexual do ditador saddam rossem aeromoça de 24 anos teria se encontrado com o líder iraquiano em um vôo no começo da década de 1980 e se apaixonado por ele levado a bagdá ela foi violentário em casa torturada antes de conseguir escapar rossem obrigou a norte-americana a fazer sexo com diversos membros do alto comando de seu exército tendo governado irá que por duas décadas e meia você foi capturado por forças estadunidenses em 2003 enforcado por crimes contra a humanidade em 2006 e outro ditador pervertido foi o líbio malmar cadhaf depois do morto em 2011 durante a chamada da primavera árabe após mais de quatro décadas no poder em livro publicado em 2016 a jornalista francesa nick cojan contou como o autoproclamado guia da revolução estuprava jovens virgens e homens de sua guarda pessoal e como se empenhava para seduzir diplomatas e até mesmo mulheres e filhas de homens de seus ministros e de outros chefes de estado o sexo era para cada uma forma de governar o país escreveu cojan oficialmente cadáfio foi casado por duas vezes com fatia e safia mas depois da queda de seu regime diversos relatos sobre abusos sexuais que ocorriam no subsolo da sete do governo em de trípoli confirmaram as suspeitas de que a excentricidade de cadáfio e além do uso de roupas multicoloridas e esquisitos o ditador era viciado em uísque cigarros cocaína e viagra e em sexo faz ao seu cozinheiro-chefe contou os jornais europeus que cadáfio violentava constantemente mulheres de sua a guarda pessoal parte do serviço especial do seu comitê da revolução conhecido simplesmente como as amazonas mohammed al alagi ex-ministro interino da justiça do conselho nacional de transição na líbia presidente da ordem dos advogados de trípoli respeitado por ongs estrangeiras então presidente do conselho supremo de liberdade pública e direitos humanos da líbia afirmou que cadáfio estuprava de forma institucionalizada começou a estuprar em grande escala e ordenou a outras pessoas que fizessem o mesmo homens e mulheres ele era um monstro sexual perverso extremamente violento uma das vítimas entrevistadas por cojan conheceu cadáfio quando tinha apenas 15 anos durante uma visita do ditadura escola onde ela estudava em site escolhida para entregar um buquê de flores cadáfio colocou a mão sobre a sua cabeça ele acariciou os cabelos o gesto secreto era conhecido das amazonas cadáfio havia escolhido mais uma vítima mais uma feira da revolução com eles a chamada sequestrada pelas camadas amazonas a menina foi levada ao arém do ditador ele violentou o meu corpo e perfurou a minha alma com um punhal a lâmina nunca saiu afirmou soraya nome fictício criado por cojan para preservar a identidade da jovem agora com 23 anos o estupro como meio de dominação excedia os limites da cama ditatorial soldados cadáfistas aprisionados em missurata a 200 quilômetros de trípoli confessaram a jornalista que ao invadir em uma casa em regiões não leais ao governo estupravam a família toda meninas de oito anos nove anos jovens de 20 anos sua mãe às vezes diante do seu avô a ordem vinda de cima era para subjugar e humilhar violem batom e filme o iásides até agosto de 2014 poucas pessoas no mundo tinham ouvido falar dos iásides pelo menos no mundo ocidental naquele mês o daesh ocupou o vale do sinjar no norte do iraço próximo à fronteira síria criado em 2004 o daesh passou a ser denominado internacionalmente de ísis abreviatura de uma versão em inglês para estado islâmico do iraq e do levante mais tarde ficou conhecido apenas por estado islâmico ou ei os membros do estado islâmico pertencem ao maior ramo do islamismo os sunitas e seguem a sunnah uma compilação das ações de maomé e de seus descendentes em detrimento dos chiítas e requerem o direito dos descendentes de ali gerro do profeta de guiar o islã aproximadamente 90% dos muçulmanos são sunitas e os de orientação ultra conservadora como ei são conhecidos como o arabistas a invasão do sinjá forçou 50 mil iades a fugir pelas montanhas o que não conseguiram escapar foram mortos ou capturados aproximadamente 7 mil iades morreram e outros cinco mil foram aprisionados a maioria mulheres havia muitos corpos eles mataram muitas pessoas lá os cães comiam os corpos as mãos a cabeça contou ruricasso muradi ao fotógrafo brasileiro marcio pimenta em entrevista para nacional geográfico entre as aldeias ocupadas pelo estado islâmico estava o coxo no curdistão iraquiano os homens foram quase todos executados a tiros decapitados ou queimados vivos e as mulheres e crianças levadas para moço a cidade mais importante do norte do iráquio e depois para aleto na síria há mais de 600 quilômetros dali as mulheres jovens seriam usadas como escravas sexuais e as mais velhas como empregadas entre as 250 jovens capturadas estavam lá minha se baixar de apenas 16 anos de idade e duas irmãs algumas das meninas sequestradas pelo estado islâmico tinha apenas oito anos de idade na síria forçada se converteu de lá mesmo baixar disse não o líder do grupo agarrou pelo pescoço e levantou do chão onde estavam reunidas as garotas minha irmã implorou para que me soltasse até mesmo beijou os seus pés a ele gritou então vocês não querem se converter e estuprou nós duas relatou ela mais tarde as agências internacionais falando em um ano e dialeto o corpo puro dos iades e o estado islâmico associa os iades a um califa do século 7 e adze de ibn muayuá que teria provocado a ira de alá ao atacar meca mas a origem é provavelmente outra viria do persa e zero que quer dizer divindade dessa forma e as de significaria adoradores de deus e o povo e as de vivem pequenas comunidades espalhadas por iraque síria e turquia somando aproximadamente 500 mil pessoas fazem parte de uma minoria religiosa há séculos marginalizada pelo islamismo eles se autodenominam tal a 100 e reverenciam tanto a bíblia quanto o alcorão na criança e ázide há muitos rituais semelhantes ao cristianismo islamismo e até mesmo judaísmo além de afinidades com os tesouroatrismo e cardecismo seu deus supremo é chamado de asta e colocou o mundo sob a proteção de sete grandes espíritos ou anjos dos quais o mais importante é malactaos que tem a fórmula de um pavão e é tido como mensageiro de vinho como cristo ou maomé malactaos em um segundo nome chá então descrito no corão como demônio motivo pelo qual os islamitas rotulam a comunidade de ázide de adoradores do diabo para os iásides o bem e o mal coexistem na mente no espírito humano cabendo apenas ao homem escolher o caminho certo por isso malactaos não é adorador pelos iades expor ser satanás mas por ser o único dos sete anjos a não se curvar a adão o primeiro homem e pecador os iásides tem um livro sagrado o kitab o livro das revelações retam para malactaos cinco vezes por dia e batizam suas crianças com água consagrada por um sacerdote nas cerimônias de casamento repartem o pão entre o noivo e a noiva pelo menos uma vez na vida um iáside precisa fazer uma peregrinação a tumba do cheque adi ibim musap em la lixa 50 quilômetros ao norte de moçul no iraq a peregrinação de seis dias ocorre anualmente em setembro e acredita-se que adi ontem 1162 é uma encarnação de malactaos em dezembro jejuam por três dias antes de beber vinho com sacerdote os iades estão bem praticam a circuncisão em um sacrifício de animais e acreditam em reencarnação que as almas podem viver sucessivamente por meio de vários corpos anos sendo assim possível atingir uma purificação gradual no espírito não há inferno ou purgatório segundo eles como não há conversões entre as diz só é e as de quem nasce as de ser expulso da comunidade ou ser obrigado a deixá-la significa que o indivíduo não pode progredir e com um grande grande número de prisioneiros e as diz o estado islâmico distribui um informativo para os seus seguidores sobre como proceder se a capturada fosse virgem os soldados poderiam ter relações sexuais com ela imediatamente após a captura mas se não fosse o útero precisaria ser purificado antes a divulgação que não autorizava ainda os militantes a comprar vender e dar de presente as mulheres capturadas já que elas eram apenas propriedades as mais jovens e bonitas eram dadas de presente aos voluntários alistados no estrangeiro o restante era dividido entre os soldados locais os membros do ei chegavam e as pessoas que nos escolhiam quero esta eu esta lembrou uma sobrevivente sistematicamente estupradas às vezes por vários homens elas também eram espancadas sodomizadas com objetos ou tinham a genitália queimada eram animais em corpos de pessoas declarou as de baixar segundo o jornal estadunidense new york por isso além de anunciar a venda de armas e equipamento militar pela internet o estado islâmico também vendia escravas sexuais virgem bonita 12 anos 12 mil e 500 dólares será vendida em breve porque a russain também foi escrava sexual e ácido casada com um soldado pesmeida aqueles que enfrentam a sua morte uma milícia curda alistada no exército iraquiano e que combate os extremistas do estado islâmico ela permaneceu dois anos em poder do ei primeiro na síria e depois no irá que sendo vendida 13 vezes antes de ser libertada e que o laís é outra sobrevivente e assim como muitas viagens ela hoje vivem em um hospital psiquiátrico na alemanha eles vieram com a sua bandeira negra matar os homens e estuparam as meninas disse ela a bandeira negra o símbolo dos extremistas muçulmanos é chamada de charrada e tem o curtir o árabe dizendo não existe um deus a não ser deus e maomé é o seu mensageiro é que lá descontou que foi escolhida entre 150 adolescentes para ser escrava sexual de um soldado e que presenciou um homem de 40 anos estuprar uma menina de 10 era tão feio como um monstro com cabelos compridos cheirava tão mal tinha tanto medo que não conseguia olhá-lo estuprou-me todos os dias durante seis meses tentei me matar relatou a bbc embora síria irá que tenham afirmado em 2017 que o estado islâmico havia sido derrotado no começo de 2018 ainda haviam combatentes em diversas áreas na fronteira entre os dois países as estimativas da organização das nações unidas onu são de que pelo menos 3.500 mulheres e asides ainda sejam mantidas como escravas sexuais durante o tempo em que ficou prisioneira do estado islâmico as baixar teve seis donos foi vendida a cinco homens e foi presenteada ao e tentou fugir quatro vezes em abril de 2016 ela conseguiu escapar sua família havia pagado 800 dólares para que contrabandistas a sequestrassem e fizessem o mesmo com suas irmãs antes de 8 e 20 anos durante a fuga as irmãs morreram ao atravessar um campo minado as baixar ficou gravemente ferida mas sobreviver em outubro do mesmo ano o parlamento europeu concedeu a ela ea nádia muradi também ex-escrava sexual do ei o prêmio chakaroff de direitos humanos os costumes ancestrais e não bastassem as guerras milhões de mulheres sofreram com a manutenção de costumes ancestrais ligados ao sexo e ao casamento na áfrica e no oriente médio a organização mundial de saúde estômago de listou 29 países onde mulheres são vítimas de costumes associados a algum tipo de mutilação genital feminina a mg no egito no mali na guiné na etiópia no sudão o número de mulheres entre 15 e 49 anos que sofreram mutilação é superior a 90 por cento na somália é de 98 por cento mesmo sendo considerado uma prática ilegal em alguns países estimativas do fundo das nações unidas para a infância unicef indicam que o número total de mulheres cortadas ultrapassa os 125 milhões sendo 27.2 milhões somente no egito e metade dos casos o ritual é realizado até os cinco anos de idade as mutilações vão desde remoção total ou parcial do clitóris até infibulação considerada a pior forma de mgf quando clitóris os pequenos e grandes lábios são extraídos e estruturados deixando apenas uma minúscula abertura necessária para a passagem da urina e da menstruação nesses casos o orifício é do sentido aberto com um filete de madeira até cicatrização as meninas precisam ficar até um mês com as pernas abertas e amarradas dor a urinar e menstruar dificuldades em manter relações sexuais e problemas no parto são relatos comuns de mulheres que sofreram a mutilação no caso do parto a recuperação é extremamente complicada a prática é uma regra social amplamente aceita e seus motivos diferem de acordo com os diversos grupos étnicos que a praticam de modo geral acredita-se que a mulher precisa ser cortada para que possa encontrar o marido e ser fiel a ele como uma garantia de castidade motivo pelo qual a a maioria dos casos é a própria mãe ou avó responsável por requerer a mutilação as chamadas temporas de corte quando centenas de meninas passam pelo ritual uma mulher que não tenha passado pelo corte também chamada de circuncisão tem grande chance de ser recusada pelos homens excluída do grupo além de de ter o dote diminuído e não há dados concretos para a prática também realizada entre os índios sul-americanos principalmente na bolívia e na colômbia provavelmente levada por escravos negros muçulmanos do século 18 em moçambique uma prática comum é a culpa culpa que ocorre principalmente na na região próxima do vale do zambésia região central do país nas províncias de manika só fala tt e zambésia a culpa culpa é uma expressão em cena uma língua da família nigério congolesa e significa algo como expulsão ou purificação do mal que entrou com a morte a criança exige que as viúvas devam a manter relações sexuais com o familiar do marido morto ou como indivíduo alugado para que ocorra a limpeza ritual a cerimônia é dirigida por um curandeiro indicado pelos familiares do morto e a quem cabe receber as candidaturas dos homens que se predispõe a realizar o corpo da culpa ele também deve indicar quando o tempo e a viúva tem de permanecer de luto a mulher em geral não tem o direito de escolha devendo seguir as orientações que normalmente exigem manter relações sexuais três vezes ao dia por uma semana e perante a assistência de parentes no quênia ritual semelhante ainda é praticado pelos luz com o mesmo intuito limpar a mulher de impurezas e não obstante ter sido considerado ilegal pelo governo que me ama em 2015 o costume se mantém em uma das áreas mais pobres e rurais do país como na maioria das vezes a cerimônia ocorre sem o uso de preservativos deixando as mulheres vulneráveis ao vírus do hiv no quênia 1.5 milhão de pessoas são portadoras da aids uma mulher de 50 anos diagnosticada com hiv após ser purificada explicou a bbc news as etapas do ritual começa com sexo no chão você tira a roupa e deixa no chão depois vai para a cama e faz o sexo de novo pela manhã você tem que queimar suas roupas e os sacos que dormir em seguida ele rasga o seu cabelo só depois de quatro dias a viúva pode voltar para casa o costume exige ainda que as mulheres cozinha uma galinha para o casal para realizar o ritual e manter a tradição os purificadores chegam a cobrar mais 280 dólares a mulher deve ser purificada e herdada porque se não fazer isso não terá para onde ir é um direito que deve ser cumprido afirmou um homem que atua como purificador roseline ou a fundadora de uma ong que protege e luta pelos direitos das viúvas realiza sessões regulares de terapia não apenas com as mulheres mas também com os homens na tentativa de reeducá-los e acabar com a prática essa cultura pode ser transformada e acho que poderia haver leis e políticas para proteger viúvas e órgãos completa outro costume seguido na costa leste africana é o lobo ou lobola realizado principalmente na região sul de moçambique e segundo essa tradição a família da noiva recebe dinheiro pela perda que representa seu casamento e a ida para outra casa e o ex-presidente da áfrica do sul nelson mandela deu 60 cabeças de alcançado como lobo ou em julho de 1998 para a família da graça macho esposa do falecido presidente samora macho muitos consideram a prática uma negociação comercial entendendo que a mulher é comprada em alguns casos mansambicanos só oficializa um casamento no registro civil duas décadas depois da uma união e de vários filhos uma controvérsia tradição islâmica envolve o chamado triplo talaq a prática é proibida na maioria dos países islâmicos e em países com grande comunidade muçulmana como inglaterra e frança segundo a criança o casamento muçulmano pode ser dissolvido imediatamente quando o marido pronuncia três vezes a palavra talaq divórcio em árabe a fragilidade da lei expõe a tradição misógina da região muçulmana em um caso recente o divórcio ocorreu por telefone celular via mensagem de texto após uma briga entre o casal mostrei a mensagem para o meu pai e ele disse que meu casamento estava acabado que não poderia voltar para o meu marido contou a mulher a bbc segundo uma interpretação da xaria o código legal islâmico sobre ética e moralidade para que o casal real de a união existe uma possibilidade o alala que envolve um novo matrimônio e um divórcio relâmpago mas para que isso seja possível a mulher precisa encontrar o marido disposto a casar a consumar o matrimônio com o sexo e a conceder o divórcio é assim a mulher poderia voltar a se unir ao primeiro marido e a maioria dos muçulmanos é contra o alala e considera a prática uma interpretação equivocada das leis políticas islâmicas sobre o divórcio segundo cola aça o conselho charina islâmico em londres o alala é algo que a lei islâmica proíbe mas mesmo proibido e não recomendado por líderes muçulmanos a situação abre brechas para exploração comercial e um grande número de sites na internet oferece homens dispostos a realizar o alala o valor pode chegar a três mil dólares no topo do tráfico humano antes do fim dos anos 1800 a europa havia erradicado legalmente a escravidão do continente mas no início do século 20 o desafio passou a ser o tráfico ilegal de pessoas notadamente o de mulheres e crianças em 1904 em paris 13 países europeus firmaram um acordo internacional para repressão do tráfico de mulheres brancas em 1910 em uma convenção internacional o acordo foi assinado por países dos quatro continentes mas ainda estava direcionado às mulheres brancas principalmente as europeias em 1921 uma nova convenção que inclui a repressão ao tráfico de crianças foi realizada em genebra na suíça e foi emendada por protocolo em assembleia geral da onu em 1947 três anos depois as nações unidas promulgaram um protocolo para repressão do tráfico de pessoas e do lenocínio o acordo incluía mulheres e crianças de todos os povos mas os efeitos práticos foram mínimos em 1998 a onu institui um comitê intergovernamental especial para estudar uma convenção a ser aplicada e que fosse mais efetiva na repressão contra o tráfico internacional a resolução culminou com um protocolo de palermo de 2000 assinado pelo brasil em 2004 em 1999 a conferência mundial da coligação contra o tráfico de mulheres escolheu o dia 23 de setembro como dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças e naquele mesmo dia em 1913 havia sido promulgada na argentina a lei de palácio criada para punir e promover se ou for facilitar essa prostituição ea corrupção de menores de idade e há mais de 100 anos portanto diversos acordos internacionais têm tentado impedir a mercantilização de pessoas mas os números ainda são assustadores a exploração sexual está no topo do tráfico humano e as mulheres e crianças representam quase a totalidade das mercadorias nos países da europa central e sudeste 66 por cento das vítimas do comércio ilícito de pessoas estão relacionadas à exploração sexual na ásia e no pacífico a estimativa é de que 61 por cento das vítimas do tráfico estejam ligadas ao sexo na américa do sul a porcentagem se aproxima dos 60 por cento segundo a organização internacional do trabalho mas de 2.5 milhões de mulheres são algo do tráfico em todo o mundo anualmente na europa seriam 500 mil mulheres a movimentação financeira envolvida chega a 32 bilhões de dólares a infância roubada milhões de crianças são vítimas da exploração sexual anualmente passa de 11 milhões o número de casamentos ilegais com garotas menores de idade no oriente médio costumes arcaicos ainda escravizam meninos que são mantidos como parceiros sexuais de adultos ou obrigados a atuar em exércitos irregulares mulheres cerca de 73 milhões de crianças estão sujeitas a trabalhos perigosos e ilegais e a mão de obra infantil sempre esteve presente na história da humanidade e nenhuma civilização da antiguidade deixou de usá-la do egito a china antigos passando por roma grécia e pelos impérios muçulmanos do oriente médio crianças semeavam e colhiam trabalhavam com o artesanato carpintaria mercenaria ou com pastores de rebanhos tão logo isso fosse possível o rápido e a captura de crianças para o trabalho escravo doméstico também são documentados há milhares de anos em famílias pobres quanto mais cedo se deixava a infância melhor as meninas eram postas a trabalhar desde os seis anos ou oito anos de idade quando não com idade ainda menor no século 15 infanticídio por sufocação não era um fenômeno excepcional assim como não eram os abandonos uma prática muito antiga quando se queria eliminar uma boca a mais para alimentar os irmãos jacob e william green recolheram um grande número de histórias infantis e representam essa realidade alemã dos séculos 18 e 19 hoje consideradas não mais do que fantasias um ponto de joão e maria por exemplo é uma típica história coletada pelo screen de tradições orais que descrevem a realidade miserável do camponês alemão após a guerra dos 30 anos encerrada em 1648 o francês charles parou fez o mesmo no século 17 com a sua gata borralheira a cinderela ou com um pequeno polegar o trabalho infantil maus tratos confinamento tortura psicológica e abuso sexual fazem parte implicitamente às vezes até explicitamente desses contos de fada as versões originais sem cortes ou filtros modernos estão recheadas de assassinatos macabros e estupros em quase todos os relatos a escravidão infantil a idade contemporânea não trouxe grande alívio para as crianças e adolescentes ainda que algumas leis e instituições de auxílio tenham começado a surgir em maior número na primeira metade do século 19 havia mais de 164 mil órgãos na europa dos quais 78 por cento não chegaram a completar 11 anos de idade em 1776 moscou na rússia tinha 36 mil crianças em orfanatos a pena de morte era aplicada severamente a pequenos delinquentes e a inglaterra cansou de enviar crianças ao cara falso e na alemanha em 1800 havia cerca de 300 mil menores de idade em prisões todos retirados das ruas com o intuito de ser educados para o trabalho embora o costume tenha se iniciado no século 17 foi durante o início do século 19 e começo do século 20 e a prática se tornou mais comum e centenas de milhares de crianças entre 5 e 14 anos pensiam os alpes na primavera levadas por seus pais para o que se chamava eufemisticamente de mercados infantis na realidade não passavam de mercado de escravos onde famílias famílias pobres alugavam seus filhos como trabalhadores sazonais entre os agricultores das terras baixas na alemanha essa mão de obra mirim era chamada crianças na salbia ea prática mercante se manteve até 1921 quando foi proibida na suíça os pequenos eram denominados como crianças de contrato e seu uso se estendeu até o fim da década de 1960 retiradas à força de famílias pobres ou de mães solteiras que não tinham condições de sustentá-las essas crianças eram destinadas pelo governo suíço as fábricas ou fazendas em áreas rurais onde elas trabalhavam em regime de servidão não obstante 35 mil seja um número mais aceito estimativas modernas acreditam que aproximadamente 100 mil crianças tenham trabalhado dessa forma no minúsculo país europeu vítimas de espancamentos tortura psicológica ou abuso sexual elas estavam mais próximas da escravidão do que qualquer outra coisa recentemente uma autobiografia história romanceada de roland berguer uma ex-criança de contrato publicada em 2008 além de um documentário e um filme lançados em 2012 e acenderam as discussões sobre o passado de muitas crianças suíças considerado um tabu no país no brasil a escravidão não poupou os menores que correspondiam a um terço total de cativos negros trazidos ao país na primeira metade do século 19 o viajante se brand um visita ao mercado de valongo no rio de janeiro em 1827 observou a primeira loja de carne em que entramos com tinha cerca de 300 crianças de ambos os sexos o mais velho poderia ter 12 ou 13 anos e o mais novo não mais de 6 ou 7 todos eram mantidos em agachados em um imenso armazém apartados dos pais e divididos por sete o que facilitava a inspeção e a escolha dos compradores segundo brand tudo o que vestia era um avental xadrez azul e branco amarelo na cintura outro estrangeiro o médico naturalista mail escreveu quase todos esses meninos e meninas tinham sido marcados com ferro quente no peito ou em outras partes do corpo devido à sujeira do navio que havia trazido a má qualidade da dieta tinham sido atacados por doenças cutâneas que a princípio apareciam em manchas e logo se transformavam em feridas extensas e corrosivos comprados e levados às fazendas do interior seriam doutrinados conforme as necessidades do dono atuavam como faz tudo e apanhavam de todos há relatos de crianças escravos trabalhando desde muito cedo como escravo gastão propriedade de josé de araújo rangel que aos quatro anos já fazia pequenas as tarefas domésticas ou então manuel pertencente a baronesa de marca é que pastoreava gado aos oito anos de idade por volta dos 12 anos já traziam a profissão como sobrenome anna mucama chico roça zé alfaiate entre tantos outros aos 14 anos a educação ou melhor a doma estava completa e a criança escrava fazer o mesmo trabalho de um adulto a revolução industrial e enquanto a escravidão negra passava a ser uma vergonha para a humanidade ea sua abolição uma bandeira de luta em muitos países na europa e na américa outro tipo de escravidão surgia com a revolução industrial até o século 19 o trabalho nas minas inglesas era basicamente feito por crianças entre 5 e 10 anos de idade como a ventilação desses locais dependia de uma série de aberturas e portas que precisavam ser abertas e fechadas conforme o movimento dos vagões pequenos trabalhadores permaneciam até 12 horas por dia sentados no escuro em um espaço exíguo em túneis com altura de 50 centímetros as próprias vagonetas para o transporte do carvão eram empurradas ou puxadas por crianças do interior das minas até os elevadores de carro e os vagões pesavam aproximadamente 400 quilos e precisavam percorrer até seis quilômetros anos por dia o trabalho de crianças e mulheres nas minas só se tornou ilegal em 1842 com a lei das minas e ao descrever uma fábrica inglesa em 1815 um viajante ficou estarrecido com a quantidade de crianças no lugar ou com sua jornada de trabalho chegavam às seis da manhã e saíam às sete da noite nunca podendo ver o sol ao contrário do trabalho rural os serviços nas fábricas era extenuante tanto pelo tempo exigido quanto pelo trabalho de repetição além disso a educação e treinamento era na base do tapa o relato de uma criança exemplifica bem o método quando eu tinha cinco anos minha mãe me levou à escola de de rendas e deu a professora um cheirinho ela me ensinou por meia hora bateu-me seis vezes na cabeça esfregou meu nariz contra alfinetes a expectativa de vida de um trabalhador das classes mais baixas em manchester era de 17 anos em liverpool era de 15 sendo que 52% das crianças nascidas na cidade morriam antes dos cinco anos de idade na mesma época alguém que morasse na área rural poderia viver 38 anos ao chegar a liverpool em 1839 o norte-americano ficou horrorizado pobreza 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 em perspectiva quase infindáveis em 1861 um censo realizado no país mostrou que 37 por cento dos meninos e 21 por cento das meninas entre 10 a 14 anos trabalhavam jovens menores de 18 anos representavam mais de um terço dos trabalhadores nas indústrias textos e um quarto nas minas de carvão da inglaterra no início do século 19 nas ilhas britânicas geralmente as crianças eram compradas em abrigos de indigentes ou de órfãos no restante da europa a mão de obra provinha em sua maioria das penitenciárias as condições sanitárias e as taxas de mortalidade infantil não eram melhores em berlim na prússia de seus mais de 520 mil habitantes os 10 por cento viviam em sótãos a maioria com mais de uma dezena de pessoas sujeira e promiscuidade andavam juntas em chefe na saxônia hoje nasceu o filósofo socialista cal max aproximadamente 17 por cento dos operários das fábricas eram crianças no brasil a situação não foi muito diferente embora a indústria tenha chegado mais tarde em 1890 do total dos empregados em estabelecimentos industriais de são paulo 15 por cento eram formados por crianças e adolescentes e em 1920 menores de idade representavam 18.8 por cento a força de trabalho no ramo texto 10.4 por cento na indústria de vestiário e 8.2 por cento na de alimentação abusos violências eram comuns em uma fábrica após perder um gancho utilizado para retirar algodão do cilindro uma menina foi esbufetada e demitida pelo mestre o pai que trabalhava ao lado espancou a por ter perdido o emprego nessa década a escassez de mão de obra na agricultura levou o governo a criar núcleos coloniais com a ideia de que a criança é melhor do que o imigrante e por iniciativa do departamento nacional de povoamento órgão do ministério do trabalho indústria e comércio no início da década de 1930 foram criados diversos pensionamentos agrícolas que guardavam abrigo e atendiam crianças recolhidas nas ruas tudo visão da formação do trabalhador nacional e as colônias foram extintas com o estado novo de getúlio vargas as relatórios posteriores identificaram nas como novas senzalas crianças e soldados o recrutamento de combatentes jovens sempre fez parte da história militar e talvez a alemanha nazista seja o maior exemplo do engajamento de crianças e adolescentes em uma guerra em 1936 três anos após ritmos subir ao poder havia 5.4 milhões de jovens alistados da juventude hitlerista em 1939 às vésperas da segunda guerra mais de 98 por cento dos adolescentes alemães faziam parte dessa organização com a guerra meninos entre 12 e 14 anos foram obrigados a lutar na frente de batalha como na defesa de berlim em 1945 ou atuar na retaguarda na remoção dos escombros dos bombardeios é uma das divisões da ss chegou a contar com 16 mil jovens outros 200 mil meninos e meninas trabalharam nas baterias anti-aéreas mas a participação de menores de idade em conflitos bélicos infelizmente não está relegada ao passado segundo a pesquisadora e ativista francesa delphine bolting cerca de 8 mil crianças ou adolescentes ainda atuam como soldados no afeganistão elas são cooptadas e usadas nas forças nacionais e na polícia afegã o talibã condena publicamente o uso de crianças mas as nações unidas acreditam que por trás do discurso o grupo recrute soldados menores de 18 anos de forma velada em 2011 mais de 80 por cento dos 112 chamados homens bomba eram na verdade crianças bomba com idades entre 13 e 17 anos o estado islâmico também se utiliza de soldados miris em 2014 o el sequestrou 153 crianças com idade entre 13 e 14 anos em inglês enquanto elas retornavam a cubana depois de uma viagem escolar alepo na síria os meninos filhos foram levados a um campo de treinamento onde permaneceram por quatro meses antes de serem libertados depois de uma lavagem cerebral no entanto alguns resolveram ficar com seus novos irmãos mesmo quando o emílio do grupo tentou convencê-los a voltar para casa foi o caso de a medir mac filho um único cujo pai estava morto o que segundo as leis islâmicas deveria ter compelido o menino a cuidar da mãe o ei também se utilizava de aplicativos modernos como o zelo para divulgar mensagens ou sermões do califa via smartphone e computadores não ouça falar de nós ouça de nós é a propaganda desde 2013 o unicef estima e 17 mil crianças tenham sido recrutadas no sudão do sul e mais de 10 mil na república centro-africana na nigéria duas mil crianças foram alistadas pelo bocuara um grupo fundamentalista islâmico e atua a partir do norte do país promovendo atentados e assassinatos em massa como de bagar em 2015 no im e o e 500 menores foram engajados desde 2015 em 2017 o unicef anunciou que 65 mil crianças foram libertadas de forças militares ou de grupos armados desde 2007 a declaração foi feita pelo diretor executivo da entidade antonio leite durante as comemorações do aniversário de 10 anos dos compromissos de paris assinados por 58 países em 2007 na tentativa de acabar com a participação das crianças em conflitos bélicos ainda assim em 2015 cerca de 30 mil crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos morreram em em guerras ou insurreições civis intervenções policiais ou militares ao redor do mundo estimativas indicam que 250 mil menores de idade ainda atua em grupos armados ou participem de conflitos bélicos em baixa base nada no entanto parece ser mais desumano do que os abusos sexuais perpetrados contra crianças ou adolescentes principalmente aqueles que são realizados sob a guarida de autoridades políticas e mantidas por meio de tradições seculares é o caso do baixa base menino joguete em tradução livre do darei dialeto persa falado no afeganistão uma forma de escravidão e prostituição infantil comum no afeganistão e em países vizinhos como paquistão turcomenistão tagistão e usbequistão o costume remonta a bagdad dos séculos nove e dez informações sobre a prática apareceram nos relatos de viagem do explorador britânico james silk o quincão pela mesopotâmia atual iraque em 1817 e no período diplomata estadunidense eugênio schuyler no turco-humenistão em 1877 mais recentemente em 2003 a antiga tradição apareceu no romance o caçador de pipas no escritor afigão khaled rossem em 2010 o baixa base foi tema de documentário de the dancing boys of afghanistan os meninos dançarinos do afeganistão produzido pelo jornalista na jubilar paraiche a prática baixa base consiste em sequestrar e manter como escravo sexual como uma concubina meninos menores de idade ainda em verdes geralmente entre 10 e 17 anos os possuíram baixa base não é considerado vergonhoso pelo contrário é um símbolo de status e autoridade em uma sociedade em que a segregação de gênero é tradicional em algumas sociedades muçulmanas radicais como afeganistão mulheres e meninas têm uma vida de restrições precisam vestir roupas e escondam todo o corpo não podem viajar sem um acompanhante masculino frequentam escolas exclusivas para meninas não podem conversar ou manter qualquer contato com homens que não sejam familiares incluindo médicos até mesmo contato telefônico com homens é proibido o namoro é inexistente e o sexo antes do seu casamento proibido e inaceitável socialmente assim menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho homem ao passo que as filhas são escondidas atrás das cortinas sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar escreveu malala uma parte um prêmio nobel da paz em em 2014 em um ambiente tão misógino sexo com outro homem ou com menino é muito mais acessível para os homens do que sexo com uma mulher ou menino afirmou a pesquisadora dos direitos da mulher é ter bar da ruma raios uma organização internacional não governamental com sede em nova iorque segundo a tradição afegã principalmente entre os tájiques e o pai de chum a prática do baixa base não é considerada pedofilia nem homossexualidade que é proibido de acordo com as leis do islã e passível de pena de morte mulheres são para dar filhos meninos são para dar prazer afim além da xaria o de pati tuns ainda vivem sobre riso do código que prega o nam a honra com valor inestimável segundo esses princípios o menino não é considerado homem até ter barba por isso ao manter relações sexuais com um homem mais velho ele não teria sua honra masculina diminuída embora ser usado como escravo homossexual possa trazer vergonha para a família e desonra para ele próprio e o dono o mestre de um baixa base é considerado macho nunca homossexual quanto ao menino apenas se ele mantiver a atitude de passividade quando adulto será considerado homossexual alguém e em 1996 quando os talibãs um pequeno grupo de extremistas nacionalistas tomaram a capital tabu eles assumiram o controle do afeganistão impuseram como rigidez a lei islâmica por todo o país as mulheres por exemplo foram obrigadas a usar burka uma peça de roupa caracterizada por cobrir todo o rosto e o corpo com relacionamentos homossexuais são proibidos entre os humanos o baixar base também foi abolido mas quando o governo talibã caiu com a invasão norte-americana em 2001 a prática voltou voltou a ser comum sendo adotada pelos senhores da guerra comandantes militares policiais políticos e chefes tribais influentes e depois de sequestrados de suas famílias esses meninos afegãos são obrigados a viver como acompanhantes de policiais soldados ou oficiais em postos de controle pelos quais são usados como criados domésticos e abusados sexualmente o governo da província de urugã reconhece que há baixa base em quase todos os postos policiais da região os meninos mais bonitos são capturados por policiais ou senhores da guerra e vendidos por milhares de dólares para homens ricos são obrigados a usar vestidos longos e multicoloridos maquiagem pulseiras e cinas como uma dançarina por certo tempo eles recebem treinamento e aprendem a tocar instrumentos de cantar e dançar se o dono for muito importante o baixa base pode ser obrigado a se exibir em luxuosos eventos privados quando a dança para seus senhores geralmente acompanhados de vários outros homens e além do dinheiro ganham presentes e tem todas as suas despesas pagas e tão logo comecem apresentar a barba baixa base é libertado e pode reivindicar o status de homem e a maioria no entanto permanece estigmatizada alguns entram em redes de prostituição fazem programas ou agenciam outros garotos é uma investigação realizada pela agência internacional afp em diversas províncias afigãs dos países descobriu que os talibãs depois de terem sido derrubados do poder tem empregado baixa base contra as forças de segurança recrutando meninos para lutar contra os seus abusadores em um relatório de 2010 o governo dos estados unidos afirmou que diversos soldados e oficiais afegãos a que haviam recebido treinamento militar do exército americano abusavam sexualmente menino e em 2012 foram pelo menos 470 casos registrados sem somente em cabo o relatório de 2017 encontrou mais de 5.700 casos de violação aos direitos humanos entre as forças militares afegantes dos quais muitos estavam relacionados a abusos sexuais o unicef no entanto acredita que o número de abusos homossexuais no afeganistão não vinculados à prática do baixa base seja ainda maior e mais rotineiro mas há uma razão para que os números reais sejam desconhecidos não existem denúncias o caso poderia ser encerrado com homossexualidade e a pena segundo as leis islâmicas é a morte e a segregação de gênero dentro da sociedade afegã e a falta de contato com as mulheres contribuem para a existência do baixa base mas essa prática também prosperou por falta de um estado direto e de acesso à justiça em um país extraçalhado por violentas guerras civis e promoveram corrupção analfabetismo miséria e o caos homossexuais há décadas o estupro por exemplo só foi criminalizado em 2009 ainda assim somente quando envolve mulheres a noção de maioridade sexual inexistente na lei afegã e prostituídas e abusados em 2015 aproximadamente 150 milhões de meninas 73 milhões de meninos foram abusados sexualmente ao redor do mundo no brasil em 2016 cerca de 80% das 145 mil denúncias de violação aos direitos das crianças e adolescentes recebidas pela ouvidoria nacional do ministério dos direitos humanos estavam relacionadas à violência sexual faz a metade das vítimas era menor de sete anos de idade 43% o unicef calcula que 1.8 milhão de crianças sejam forçadas a entrar na prostituição anualmente países como índia paquistão bagaldez tem altos índices de escravidão boa parte relacionados ao tráfico sexual ea prostituição e a fundação walk free responsável pelo índice global de escravidão encontrou em rajaxi as margens do rio padma bagladesh várias meninas menores de 15 anos e prostituindo como forma de sobrevivência uma delas dipa com apenas 13 anos de idade atendia quatro ou cinco homens por dia recebendo 15 dólares por cliente suas irmãs mais velhas também eram prostitutas mas a menina era mais procurada por ser mais nova delas no brasil estima-se que 250 mil crianças e adolescentes se prostituindo principalmente nas regiões mais pobres do sudeste e nordeste do país em 2010 a rede britânica de televisão bbc levou ao ar um documentário sobre o turismo sexual praticado no brasil por europeus realizado pelo jornalista chris roger our world brazil's child prostitutes nosso mundo as crianças prostituídas do brasil revelou o submundo da prostituição infantil nas ruas de recife e fortaleza a bbc comparou o país a tailândia o principal destino de turismo sexual no segundo roger semanalmente operadores de turismo trazem para as cidades brasileiras milhares de europeus em busca de sexo barato as meninas tem entre 12 e 14 anos de idade em sua maioria cobram 10 reais pelo programa em muitos casos são agradecidos pelas próprias mães que auxiliam um turista indicando quartos de motel para serem alugados por hora muitos taxistas também oferecem pacote completo meninas de transporte e motel em alguns casos o número de clientes passa de 10 por noite parte do dinheiro financia o vício das drogas ao jornalista meninas afirmaram ter começado a trabalhar nas ruas aos sete anos outras aos nove travestis jovens também são com roger encontrou um menino de 12 a 14 anos de idade e embora os números sejam maiores em países com alto índice de pobreza a prostituição infantil também aparece em nações consideradas desenvolvidas ou ricas principalmente em regiões que recebem imigrantes somente entre novembro e dezembro de 2015 o número de crianças que atravessou a fronteira do méxico para os estados unidos foi de 10.558 na europa ocorre fenômeno semelhante principalmente nos países do mediterrâneo em 2009 uma força-tarefa do fbi batizada de força-tarefa inocência perdida resgatou de uma só vez 52 crianças e adolescentes que eram exploradas sexualmente em cassinos paradas de caminhões e pela internet nos estados unidos a ação prendeu 70 pessoas incluindo 60 agenciadores de prostituição infantil a criança mais jovem libertada tinha 10 anos de idade a prostituição infantil continua a ser um problema grave em nosso país evidenciado pela quantidade de crianças resgatadas afirmou kevin então diretor assistente do fbi somadas as ações de anos anteriores o fbi já havia salvado quase 900 crianças em situação semelhante mais de 500 pessoas foram condenadas por conexão com os crimes e 3.1 milhões de dólares apreendidos o casamento infantil com base na convenção internacional sobre os direitos anos da criança o casamento só é permitido a partir dos 18 anos de idade na maioria das nações do mundo e apenas recentemente países como chá de malaui zimbábue costa rica equador e guatemala elevaram a idade mínima para casamentos conforme recomendação da convenção internacional de acordo com estimativas do unicef 15 milhões de meninas se casam anualmente antes de completar a idade legal o que segundo a a organização reduz as oportunidades educacionais e desenvolvimento além de aumentar os riscos relacionados a problemas de saúde um estudo da organização de proteção à criança sempre de children identificou conexão direta entre casamento precoce gravidez e mortalidade infantil o resumo da situação é triste violência doméstica e sexual abuso exploração e morte o casamento infantil é um fenômeno de gênero que afeta principalmente as meninas em 2015 era de 11.5 milhões um número de casamentos ilegais com garotas menores de idade no marrocos havia pelo menos 100 mil crianças casadas na maurituânia eram 23 mil cerca de 35 por cento dos casamentos no país e ainda 82.8 milhões de meninas com idade de 10 a 17 anos e não estão legalmente protegidas contra casamentos infantis considerando legislações que permitem que países ou juízes têm um consentimento para o casamento infantil mais de 96 96 milhões de meninas estão vulneráveis a essas uniões especialmente no oriente médio no norte da áfrica áfrica ocidental e central e no sul da ásia mas a legislação sozinha não é suficiente para impedir o aumento do número de noivas menores de idade para susan grueger diretora executiva do seio de tira a religião a cultura ou as outras estruturas sociais e patriarcais estão estreitamente entrelaçadas e são mutuamente dependentes até 2030 a onu estima que seja de 130 milhões o número de meninas a se casar em países do sul da ásia e a pobreza ea miséria são as principais manteadoras do sistema de casamentos infantis famílias de áreas rurais e em situação de miséria são particularmente afetadas forçadas a casar suas filhas menores com homens mais velhos a índia é um exemplo há mais de 270 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza o país também sofre com uma enorme disparidade entre os gêneros o que acarreta uma grande disputa por candidatas as noivas as áreas rurais onde jovens em idade de casar migram para os núcleos urbanos maiores a falta de mulheres é considerada um dos principais fatores para o aumento do tráfico feminino realizado para dar amparo a casamentos forçados dados de 2006 apontavam que cerca de 50% das mulheres casadas na índia contraíram o matrimônio antes da idade ilegal de 18 anos e os números de 2016 demonstram uma redução para 27 por cento ainda assim a índia abriga um terço dos casamentos infantis do mundo em voltar para 10 o mais populoso estado do país há mais de 2.8 milhões de crianças com idade entre 10 e 18 anos casados milhares de crianças e adolescentes ainda estão sujeitos aos chamados casamentos temporários contratos de curto prazo realizados entre as famílias pobres e turistas em viagem cuja finalidade é exploração sexual além da índia casos semelhantes ocorrem também no líbano na jordânia no marrocos e no egito onde há casos de crianças noivas com 11 anos de idade embora nos últimos anos reformas na justiça criminal sinalizem progresso as mulheres indianas ainda sofrem com alto risco de agressão sexual e violência doméstica reflexo dos casamentos infantis dos tabus religiosos e do rígido sistema de castas a índia segue entre os dez países com as maiores taxas de casamento infantil no mundo além de bagladés vizinho da índia todos os outros países são africanos indígena república centro-africana chade vale burkina faso e né sudão do sul e moçambique em outubro de 2017 o supremo tribunal da índia derrubou uma exceção à lei que permitia a relação sexual entre o homem ea esposa com idade entre 15 e 18 anos a lei indiana considerava estupro sexo consentido com uma mulher menor de 16 anos mas abria exceção para um casamento em que a noiva fosse maior de 15 anos de acordo com a nova determinação se um homem tiver relações sexuais com uma esposa menor de 18 anos o ato será considerado crime o esposo poderá ser processado por isto isso claro se a noiva prestar a queixa para o ativista vikram privar estava fundador do grupo independente top que atua em questões de direitos de mulheres crianças e comunidades marginalizadas o veredito da impulso à campanha nacional intitulada salve a menina eduque a menina em de trabalho infantil hoje o estudo da a organização internacional do trabalho apresentado em setembro de 2017 na sede das nações unidas em nova york estima que 152 milhões de crianças ou adolescentes tenham sido submetidos algum tipo de trabalho infantil em 2016 88 milhões de meninos e 104 milhões de meninos uma em cada dez crianças ou adolescente entre 5 17 anos de idade foi explorada de alguma forma ao redor do mundo aproximadamente 73 milhões exerciam que organização define como trabalho perigoso o unicef considera trabalho infantil qualquer atividade realizada por menores de 12 anos de idade qualquer trabalho árduo exercido por adolescentes entre menores de 12 e 14 anos e todo o trabalho realizado por menores de 18 anos esteja enquadrado no que a oit considera formas perigosas e nocivas como risco à saúde ou a segurança e prejudicial ao desenvolvimento moral segundo a convenção o número de 152 na organização de 1999 isso se aplica às atividades decorrentes do tráfico de menores ao uso de crianças ou adolescentes em conflitos armados a prostituição ou ao uso de menores para atividades ilícitas como a produção e o tráfico de drogas e claro ao trabalho forçado entre as formas especialmente nocivas de trabalho infantil estão o trabalho em lixões canaviais minas de carvão funelarias metalúrgica pedreiras e construção civil o maior contingente de trabalhadores infantis está na áfrica onde 72.1 milhões de crianças são exploradas ásia e pacífico contam com 62 milhões as américas com 10.7 milhões europa e ásia central outros 5.5 milhões os estados árabes se valem do trabalho de aproximadamente 1.6 milhão de crianças a maioria dos explorados têm idade entre 5 e 11 anos de idade os que têm entre 12 e 14 anos somam 28 por cento e o grupo de 15 a 17 anos per faz 24 por cento pouco mais de 70 por cento dos menores estavam empregados na agricultura e 12 por cento da indústria no brasil até 14 anos de idade o trabalho é expressamente proibido segundo a legislação vigente entre a cidade e 16 anos é possível atuar na condição de aprendiz depois de 16 anos a permissão parcial sendo proibidas atividades noturnas insalubres perigosas e penosas ainda assim em 2016 o país tinha mais de 1.8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos no mercado de trabalho a maioria sem qualquer proteção garantida pela constituição federal pelo estatuto da criança e do adolescente e ou pela lei do aprendiz do grupo mais numeroso com 1.2 milhões de trabalhadores em faixa etária em 16 e 17 anos mais de setenta por cento não tinham carteira de trabalho assinada pelo menos 30 mil crianças entre 5 e 9 anos de idade estavam trabalhando no brasil entre 10 e 13 anos de idade eram 160 mil trabalhadores 1090 mil crianças entre 5 e 13 anos identificadas as pessoas negras ou pardas correspondia 71.8 por cento o genocídio e segregação as políticas segregacionistas norte-americanas tiveram início no século 17 e só acabaram na década de 1960 no continente negro as potências europeias disputaram palmo a palmo o território africano o resultado foram genocídios de populações nativas como os perpetrados pelo rei leopoldo segundo e pelo kaiser guilherme segundo as políticas de segregação racial tiveram fim apenas nos anos 1990 com a revogação do apartheid ao contrário do que ocorreu na américa latina a miscigenação na a américa inglesa não apenas era mal vista socialmente como era proibida por força de lei nos estados unidos qualquer pessoa que contivesse uma única gota de sangue africano era considerada negro na virgínia bastava que um avô fosse negro para que o indivíduo passasse a ser classificado como negro não importando com branca fosse sua pele o caucasiano fosse sua fisionomia o casamento interracial nesse estado era legalmente o proibido desde 1662 quase que simultaneamente outros seis estados norte-americanos promulgaram leis semelhantes no século 19 38 estados tinham proibido casamentos interraciais em 1915 ainda eram 28 as unidades da federação que vetavam o que era considerado uma normalidade sendo que dez delas haviam tornado constitucional a miscigenação uma emenda na constituição do país para proibir uniões entre brancos e negros chegou a ser proposta em 1912 e na província da carolina a base da vida política e social estava na propriedade privada o que incluía não apenas terras mas também seres humanos em um dos artigos das constituições fundamentais do fim do século 18 john locke escreveu que todo homem livre da carolina terá absoluto poder e autonomia sobre escravos negros qualquer que seja sua opinião ou religião o conjunto de leis que veio na sequência na década de 1740 proibir a brancos de ensinar negros a ler e escrever e não permitia que escravos deixassem casas ou plantações sem acompanhamento de homens brancos dando a estes o direito de deter e revistar negros que estivessem sozinhos assim como puni-los com chicotadas qualquer rebelião ou insurgência contra um branco chamado de lucro era punida com enforcamento o estareador britânico neil ferguson afirmou que a terra da liberdade parecia ser a cerca de um quinto de sua população a terra da escravidão permanente e eu tenho um sonho e o resultado imediato da guerra civil americana um conflito de quatro anos que se opõe os estados escravistas e abolicionistas é derrocada do regime escravocrata em 1865 a abolição não significou o término da segregação na sociedade estadunidense é um pouco o fim do preconceito racial principalmente nos estados do sul negros e brancos não podiam frequentar o mesmo bar não usava o mesmo banheiro nem se sentavam juntos em um ônibus as escolas públicas também eram separadas o racismo e o preconceito eram externados por grupos brancos extremistas como a cu klux klan uma organização secreta criada pelos confederados derrotados e que ao longo de um século se destacou por atacar ex-escravos negros ou promover atos violentos contra a comunidade afro-americana em nome da supremacia branca o grupo chegou a ter quatro milhões de adeptos antes de se dissolver na década de 1970 movimento negro contra a discriminação racial ganhou força após a segunda guerra quando milhares de soldados afro-americanos lutaram por liberdade nos céus ou nos campos de batalha da europa e do pacífico ainda que não a tivessem em seu próprio país mesmo aqueles que haviam dado significativa contribuição ao esforço de guerra foram marginalizados caso das quase 50 mulheres negras que atuaram na indústria aeronáutica e na nasa entre 1943 e 1980 conhecidas como computadores humanos só recentemente suas histórias vieram à tona com o livro de margot shatterley e um filme produzido por hollywood na década de 1950 o reverendo batista martin luther king júnior passou a liderar um movimento político de resistência e transformação social por meio da não violência baseado nas ações de mahatma gandhi na índia libertada na grande etapa a suprema corte dos estados unidos proibiu políticas segregacionistas em escolas públicas e em virtude de um processo aberto oliver brown do câncer ele era pai da linda brown menina que estudava em uma escola para negros localizada a mais de 20 quarteirões da sua casa enquanto uma escola que só aceitava brancos ficava apenas cinco quadros de sua residência brown requereu e que ganhou o direito de linda estudar mais perto de onde moravam em 1955 em montgomery no alabama quando a costureira rosa parkes negou ceder seu lugar no ônibus a uma mulher branca como previa a lei ela foi presa o reverendo martin luther king júnior passou então a liderar o boicote aos ônibus pontapé a inicial das grandes manifestações pacíficas que seguiria depois de um ano o boicote e a pressão popular atingiram o objetivo a suprema corte decidiu tornar ilegal a discriminação racial em transportes públicos certo de que a ação pacífica renderia frutos luther king organizou e liderou a a população negra estadunidense na luta por direitos ao voto pelo fim da segregação e pela garantia dos direitos civis básicos em 1959 na marcha da juventude pela integração nas escolas ele declarou aos estudantes indígenas façam uma carreira de humanidade comprometam-se com a nobre luta pela igualdade de direitos vocês podem fazer de si mesmos grandes pessoas de sua nação um grande país e do mundo um lugar melhor para se viver era uma revolução negra em 28 de agosto de 1963 durante a marcha sobre o imposto por trabalho e liberdade diante do memorial a limpo ele pronunciou o cérebro discurso eu tenho um sonho de que um dia nas ruas colinas da geórgia os filhos de antigos escravos e filhos de antigos senhores poderão sentar-se juntos a mesas da fraternidade eu tenho um sonho de que meus quatro filhos pequenos vão um dia viver em uma nação onde serão julgados não pela cor da sua pele mas pelo conteúdo de seu caráter nesse mesmo ano em seu discurso de posse o governador eleito do alabama george wallace proclamava o lema e o de grande número de pessoas brancas nos estados do sul dos estados unidos segregação agora segregação amanhã segregação sempre e enquanto luter king pregava um caminho de não violência outro líder negro seguia a direção contrária mal com quinto faziava-se suas ações no socialismo no islamismo e um nacionalismo radical em que a violência era encarada como uma plataforma de autodefesa seus pensamentos e ações serviriam de base para outro grupo extremistas os planteras negras luter king ganhou o prêmio nobel da paz em 1964 ano em que o congresso norte-americano aprovou e o presidente lindon johnson sancionou a lei de direitos civis no ano seguinte foi promulgada a a lei de direitos eleitorais mas a segregação ainda era uma realidade em muitos lugares dos estados unidos quando luter king foi assassinado em 1968 esse mesmo ano wallace se candidatou à presidência do país ele não derrotou o richard nixon mas venceu em cinco estados fazendo quase 10 milhões de votos até 1967 das 50 unidades da federação 16 ainda mantinham leis que proibiam casamento interracional só com o processo movido por richard lovin e milton jeter contra o estado da virgínia é que a suprema curte decidiu abolir a lei curiosamente o processo foi denominado do lovin versus virgínia e os dois haviam se casado em washington em 1958 e foram presos ao retornar para o seu estado natal e ainda assim manteve a proibição até 1978 e o mississippi até 1987 no brasil a abolição da escravatura também não significou o fim do preconceito racial alicerçado sobre quatro séculos de escravidão o negro continuou marginalizado segregado e sem acesso à educação e as melhores condições econômicas somente em 1951 com a lei afonso arinos que estabeleceu punição para todos os atos de discriminação racial as congregações religiosas do brasil foram obrigadas a retirar de seus estatutos e normas internas qualquer artigo ou cláusula que proibisse a entrada de negros e mestiços para a vida religiosa e a lei considerava racismo e contravenção penal ainda recusar a venda de mercadorias ou atendimento de clientes em restaurantes bares confeitarias associações agriminações ou locais públicos por preconceito de raça ou de cor recusar hospedar alguém hotel ou pensão pelo mesmo motivo ligar a inscrição de aluno negro em estabelecimentos de ensino e negar emprego a negros em autarquias sociedade de economia mista empresas concessionárias de serviços públicos ou empresas privadas o projeto de lei fora proposto pelo político mineiro afonso arinos de melo franco esse líder da união democrática na câmara dos deputados a lei promulgada pelo presidente getúlio vargas em 3 de julho de 1951 previa os infratores pena de prisão três meses a um ano e multa de até 20 mil cruzeiros mas curiosamente a lei que protegia os negros brasileiros do preconceito racial teve como inspiração e discriminação sofrida por uma estrangeira em tornei pelo mundo em 1950 bailarina estadunidense a ter em durham natural de chicago e nós foi impedida de se hospedar no hotel serrador no rio de janeiro por ser negra a imprensa brasileira deu pouca importância ao caso mas a repercussão nos estados unidos e no exterior ou extremamente negativa para a imagem do brasil a lei afonso arinos seria substituída em 1989 pela lei 7.716 de autoria do deputado carlos alberto oliveira dos santos o caó e do partido democrático trabalhista pdt carioca a lei do soteropolitano negro transformou em crime o que era considerado até então apenas contravenção penal a pena foi ampliada para até cinco anos de prisão o deputado havia sido autor da lei caó estabelecia as práticas a serem consideradas racismo pela lei afonso arinos mas a essa conduta ainda era tida somente como contravenção após a promulgação da nova constituição em 1988 a lei de 1985 foi substituída pela de 1989 que passou a considerar racismo crime regulamentando ainda seu caráter em não inafiançável imprescritível e o rei e o kaiser e quando a partilha da áfrica foi concluída no fim do século 19 e começo do 20 aproximadamente 10 mil estados ou organizações políticas africanas haviam sido transformados em não mais do que 40 colônias ou protetorados europeus na ásia ocorreu o mesmo com exceção do japão e talvez da china todas as autonomias estavam direta ou indiretamente sob julgo de países da europa em sua maioria inglaterra ou frança as fronteiras dos novos estados africanos delimitadas e impostas por diplomatas europeus não respeitavam as divisas de monarquias e lideranças tribais nativas etnias e sociedades inteiras foram simplesmente divididas ou agregadas a outras por vezes inimigos o território dos bancos por exemplo foi repartido entre franceses e belgas e portugueses ao longo dos rios nigê e benui a inglaterra criou a nigéria que reunia sob a mesma jurisdição diversos povos e mais de 300 línguas diferentes na maioria dos casos a administração colonial era minúscula deixando para chefes locais a responsabilidade de manter a ordem arrecadar impostos e de fornecer mão de obra para investidores europeus os projetos públicos ou privados como a construção de ferrovias usavam trabalho forçado e o incentivo ao abastecimento do mercado na europa favoreceu o cultivo de grandes plantações pelos novos senhores das terras negras cacau amendoim algodão café e azeite de vender passaram a ser produzidos em larga escala ea extração de ouro marfim e diamantes ganhou novo estímulo o europeu agora não mais comerciava escravos ou produtos de seus interesses apenas nos portos do litoral eles haviam levado a europa ao coração da áfrica os avanços e também tudo que o velho mundo podia ter de nocivo e até a década de 1890 a seiva da borracha extraída das florestas tropicais do congo tinha pouco valor comercial mas a invenção do pneu para bicicletas e depois para automóveis atraiu rapidamente o interesse pela produção e basicamente não necessitava de maquinário ou grandes investimentos apenas de mão de obra em 1892 o rei leopoldo segundo da bélgica concedeu a ab sigla em inglês para a companhia anglo-belga de borrachas da índia o direito exclusivo de explorar os produtos tropicais pelo período de 30 anos o estado livre do congo também conhecido como congo bélgico belga tinha mais de quatro vezes o tamanho da bélgica tudo que o rei exigia era participação de 50% nos lucros da empresa em 1890 o congo havia exportado apenas 100 toneladas em 1901 foram mais de 6 mil além da borracha a conquista do congo havia possibilitado a leopoldo uma fonte quase inesgotável de marfim em 1893 com auxílio de tribos rivais os belgas conquistaram cidades no interior do continente que havia séculos traficavam com árabes e europeus somente em cazongo as tropas de leopoldo capturaram 25 toneladas de marfim e uma enorme quantidade de armas e munições além de diversos outros produtos anos o rei belga que o historiador david landes chamou de a venalidade coroada enriqueceu comprou propriedades em bruxelas e na franca mas também usou a riqueza para financiar um grandioso programa de obras públicas construção de palácios e parques na bélgica o que lhe valeu na época a reputação de o monarca filantrópico em 1895 no entanto o missionário estadunidense enviou uma carta ao jornal times de londres cada cidade no distrito é forçada a trazer certa quantidade de borracha para a sede do comissário aos domínios é coleta pela força os soldados conduzem as pessoas ao mato se elas não vêm são derrubadas e as mãos esquerdas cortadas e levadas como troféus para o comissário aparentemente surpreso chocado com relatório o rei ordenou que essas vilanias cessassem não queria ser salpicado de sangue ou lama mas na prática nada foi feito os lucros da borracha atingiam 700 por o ano em 1901 no ápice da produção edmund morrell descobriu que os lucros do rei eram ainda maiores o trabalho de moral para uma companhia de transportes o colocou a par de relatórios de funcionários do combo na bélgica e nos países baixos os navios que traziam a borracha da áfrica voltavam carregados de armas e munição só o trabalho forçado de um tipo terrível contínuo poderia explicar tais lucros escreveu ele trabalho forçado de que o governo do combo foi beneficiado imediato trabalho dirigido pelos colaboradores diretos do próprio rei o consul inglês roger casament deu o golpe final na reputação de leopoldo soldados belgas torturavam ou atiravam em homens mulheres e crianças que não traziam a quantidade estipulada de borracha incendiavam aldeias inteiras assassinavam ou cortavam mãos e orelhas de fugitivos somente em bolobô as margens do rio congo de uma população de 40 mil habitantes restaram apenas mil e acossado pela crítica internacional a deixar a colônia africana leopoldo declarou que meus direitos sobre o congo não podem ser partilhados em 1908 ele cedeu mas somente após receber uma ex-objetante quantia em dinheiro não por menos o historiador britânico eric hobsbawm se referia a ele como um homem de negócios coroado aproximadamente 10 milhões de pessoas haviam sido assassinados a alemanha foi a última potência europeia a requerer seus direitos sobre a áfrica os vários pequenos estados de língua alemã na europa foram unificados em 1871 sob a coroa de guilherme o primeiro da prússia mas o principal jogo fora seu primeiro-ministro outro bombes marco o chanceler de ferro a alemanha coube a exploração dos territórios de togo camarões áfrica oriental ruanda burundi e sudeste africano alemão em 1883 a associação colonial alemã assumiu o controle desse último após o fracasso particular do mercado de aldolfo luderites o sudeste africano nunca entusiasmou os alemães era um território árido desolado e estéreo tem a opulência dos trópicos não tinha ouro ou diamantes a única riqueza da região era o gado bovino dos pastores na mans e herouros além do vale fértil de um erro em de ouro nesse local o capitão curte vão só construir um forte em 1890 e estimulou algumas dezenas de colonos alemães a plantar quando um conflito entre as tribos locais surgiu francois tomou partido dos vereiros uma velha máxima colunista muito usada pelos britânicos dividir para conquistar a fim de evitar derrota de ambos diante a ocupação alemã o líder na mão renda e tentou inutilmente um acordo com o chefe herero de ruana em 1892 foi procurado por francois em seu acampamento mas rechaçou qualquer proposta de aliança depois de receber reforços da alemanha em abril de 1893 françois atacou os namães surpreendido ordenou que os seus homens fugissem na esperança de que as forças alemães não atacariam mulheres e crianças indefesas estava errado pelo menos 78 mulheres e crianças foram mortas e outras mulheres 80 elevadas para a colônia e vendida como escravos em 1912 os alemães concluíram uma estrada de ferro de mais de 300 quilômetros ligando o porto e mais colonos chegaram a população branca era então de aproximadamente 4.7 mil pessoas a população nativa era muito mais numerosa e se mostrava descontente em ver a terra de seus ancestrais invadida e profanada por estrangeiros e as hostilidades entre alemães e africanos estavam à beira de um conflito armado e em 1904 um princípio de revolta fez com que o kaiser guilherme segundo avisado em berlim do ocorrido despachasse para a áfrica o general notar vão troca com ordens para usar de meios justos ou de 10 leais o oficial declarou vou destruir tribos rebeldes derramando os rios de sangue e dinheiro e ao chegar ao sudeste africano trota tinha o seu dispor 6 mil soldados seu oponente samuel merreiro tinha oito vezes mais homens aproximadamente 50 mil de guerreiros e guerreiros mas a vantagem numérica não foi suficiente diante a superioridade bélico marreiro recuou e sempre enxerou em um artubérico não houve negociações trota emitiu uma ordem de extermínio as suas tropas matar tantos guerreiros quanto fosse possível depois que as patrulhas de limpeza executaram todos que estavam ao seu alcance restaram apenas 15 mil e cerca de 80 mil herreiros cerca de 2 mil conseguiram fugir atravessando o deserto do calará para chegar a um beijo amalândia britânica os nativos capturados incluindo mulheres e crianças foram levados para os campos de trabalho superforçado eles tinham que trabalhar sobre os porretes dos superintendentes até a exaustão escreveu um religioso alemão como gado centenas de pessoas foram levadas à morte e como gado eram enterrados os namãs tiveram o mesmo destino de uma população de aproximadamente 20 mil pessoas só a metade sobreviveu as patrulhas alemãs de extermínio as terras herreiros inamãs foram expropriadas pelo kaiser que as entregou aos colonos alemães o triunfo germânico porém não durou muito com o início da primeira guerra mundial em 1915 os britânicos invadiram e ocuparam o sudeste africano com a da derrota da alemanha na grande guerra e assinatura do tratado de versalhes em 1919 todas as possessões alemães na áfrica foram repartidas entre frança e inglaterra o apartheid desde que os holandeses da companhia das índias orientais decidiram construir o de cap o cabo em 1652 a região mais austral do do continente africano viveu o choque entre conquistadores e populações nativas como talvez nenhum outro lugar na áfrica os primeiros enfrentamentos se deram entre os bueiros assim chamados os fazendeiros holandeses de origem calvinista os coi coi e os são no século seguinte escravos da áfrica oriental foram trazidos para o sul assim como escravos malaios da ásia o resultado foi o considerável aumento da população miscigenada em uma região altamente instável no avanço para o interior em direção ao norte-a-leste os mores encontraram o choça pelo caminho houve dificuldades mas esses também foram batidos pelo menos temporariamente em 1806 a holanda foi vencida pela inglaterra em uma guerra na europa e obrigada a deixar a administração da região os ingleses tomaram de capar a denominar o capital a cidade do cabo os novos donos deram impulso à expansão da cidade agora com 25 mil europeus e 30 mil escravos negros e ampliaram também o território conquistado o aumento da influência inglesa e boi na região se chocou com outro império em ascensão o belicoso povo zulu governado pelo soberano chacar em 1838 um confronto entre 12 mil zulus e 600 boerês terminou com três europeus feridos e mais de três mil guerreiros africanos os mortos os choça também acabaram derrotados pelos ingleses em 1857 dessa vez em definitivo e a descoberta de diamantes e ouro na região entre 1867 e 1886 trouxe acirramento das tensões entre o governo britânico e os boerês dois violentos conflitos ocorreram entre 1880 e 1902 os ingleses venceram anexaram as repúblicas boerês as colônias britânicas enviaram os vencidos para os campos de concentração assim em 1910 surgiu a união sul-africana que incluía as antigas colônias holandeses e ingleses em 1931 a união se tornou independente da inglaterra embora se mantivesse na esfera de influência de londres era um país dividido de um lado brancos ingleses e africaneiros como passaram a ser chamados boerês do outro os nativos africanos divididos em diversas tribos povos e milínguas a população branca era apenas 2.4 milhões enquanto a maioria negra passava de 9 milhões e por causa da influência colonial o governo era liderado por uma minoria branca quando os nativos se mobilizaram em greves por melhores condições de trabalho e salários em 1946 surgiu entre os filhos brancos o temor do perigo negro um antigo desejo africaner de segregação surgido em meados da década de 1930 passou a fazer sentido e começou a ganhar força o apartheid separação durante as eleições de 1948 o partido nacional africaner lançou em seu manifesto tendo o apartheid como bandeira negros seriam segregados em transportes públicos na educação e na política seriam tratados como subordinados e mantidos fora das áreas urbanas onde vivia a minoria branca quando daniel malan assumiu até mesmo os anglófonos foram afastados do governo das forças armadas e da política a áfrica do sul pertence a nós novamente afirmou ele seu governo e os seguintes instruíram uma série de leis regulamentos e normas nacionalistas com a finalidade de manter os brancos no poder e com melhores condições sociais e econômicas construíram o que o historiador martim meredith chamou de o edifício racial mais elaborado que o mundo já viu basicamente a estrutura segregacionista do apartheid repousava sobre a lei do registro da população que exigia que todas as pessoas fossem classificadas em um dos três grupos raciais estabelecidos pelo governo branco de cor ou africano cada grupo só poderia ter residência em determinada área e somente teria acesso livre a ônibus trens restaurantes bares ou teatros que fossem indicados para sua raça dessa forma surgiram bairros ou cidades moradia como são southwestern township bairros do sudeste em jonesburgo mais conhecido por soueto o distrito se tornaria famoso por ser o foco dos movimentos antiapartheid por todos os lugares apareceram cartazes indicativos apenas brancos não brancos as repartições públicas ganharam portas e balcões foram separados e todos os funcionários negros foram substituídos por brancos os parques públicos receberam brancos distintos para africaneiros e nativos e até mesmo as praias do país foram separadas e as relações sexuais interraciais foram terminantemente proibidas o apartheid atingiu o inclusive o príncipe seriste cama herdeiro de uma família real africana do protetorado britânico de bruxo holandia vizinho à áfrica do sul ao se casar com a inglesa ruth williams em 1952 cama precisou exilar-se na grã-betânia ele voltou à áfrica anos mais tarde para liderar o movimento de independência do seu país e se tornar o primeiro presidente de botswana ea segregação ea mais longe restringindo também a liberdade de movimento dos negros nenhum africano poderia permanecer mais de 72 horas em uma área urbana salvo se residisse no local há mais de 15 anos ou trabalhasse para um empregador branco por dez anos por último os registros eleitorais de africanos foram caçados a madiba e a segregação parecia não ter fim em 1958 o holandês hendrik velwood foi eleito o primeiro-ministro do país com a ideia de que a áfrica do sul precisava ser dividido em territórios brancos e negros sendo estes repartidos em oito regiões étnicas administradas por sistemas de governo adequados à formação tribal de cada um dos grupos uma vez mais dividir para governar a fim de combater o endurecimento do apartheid uma nova geração de líderes africanos surgiu dentro do congresso nacional africano um movimento político criado em 1940 para lutar pelos direitos da população negra na áfrica do sul entre eles estava nelson mandela um jovem estudante de direito nascido em 1918 na aldeia de bevejo na tribo de tembu clã dos madiba mais tarde mandela seria conhecido internacionalmente em 18 por madiba mandela estudou por um tempo na universidade de forte rádio em alice o mais importante centro educacional para africanos no país além de mandela outros proeminentes líderes africanos estudaram em forte rádio como robert mugabe presidente e depois ditador do zimbábue e de sereste se calma mas ele deixou a universidade para fugir de um casamento arranjado seguiu para jonesburgo encontrou o emprego em um escritório de advocacia de judeus e se formou por correspondência em 1952 o congresso nacional africano cna estava disposto a correr riscos e se organizou a campanha de grande desafio que avisava encontrar voluntários dispostos a quebrar as regras do apartheid em pouco tempo 8 mil pessoas foram presas por descumprir toques de recolher ou usar espaços reservados para brancos em frente nessa mesma época mandela conseguiu abrir o primeiro escritório de advocacia de negros no país em sociedade com o libertão seu ex-colega de forte rádio em 1955 o cna elaborou a carta da liberdade em que defendia uma áfrica do sul multirracial e o direito de todos os cidadãos voltarem exercerem cargos públicos e serem tratados como iguais perante a lei o governo considerou a carta parte de uma conspiração e prendeu mais de 150 ativistas incluindo brancos após quatro anos de julgamentos o caso foi encerrado mas o cna ganhou um movimento adversário o congresso pan africanista cpa para os africanistas a áfrica pertencia aos verdadeiros donos das terras os negros os europeus eram invasores em 1960 uma manifestação organizada pelo cpa acabou no que ficou conhecido como massacre de shaperville a polícia abriu fogo contra a multidão matou 69 e feriu mais de 180 pessoas a violência policial gerou mais protestos e manifestações e o governo acabou proibindo ações do cna e do cpa além de prender diversos líderes a clandestinidade mandela percorreu o país mas não alcançando seus objetivos chegou à conclusão de que o único caminho para derrubar o apartheid era o da violência aliado a revolucionários do partido comunista ela criou o lança da nação cujo objetivo era promover ataques e sabotagens que pudesse intimidar comerciantes investidores estrangeiros e causar dano suficiente que levasse o governo a mudar de posição amparado na lei da supressão do comunismo o governo sul-africano agiu rápido prendeu não apenas os líderes como também toda a documentação relativa a produção de armamentos recrutamento e treinamento de guerrilha documentos encontrados confirmaram que o grupo era financiado pelo bloco comunista liderado pela união soviética em 1964 mandela e oito líderes foram foram condenados à prisão perpétua e a luta contra a segregação arrefecer o movimento só voltaria à tona uma década mais tarde quando a ditadura salazar caiu em portugal e angola e moçambique abriram caminho para um movimento de libertação negra na áfrica oriental na áfrica do sul em soueto renasceram com os movimentos políticos da década anterior ali saíram milhares de guerrilheiros para as fileiras do cna o governo de peter bota os atacou imperiosamente tanto internamente quanto no exterior a inteligência militar sul-africana promoveu atentados sequestros e assassinatos tentando modernizar o seu apartheid torná-lo mais eficaz e menos conflituoso bota eliminou regras que dividiam locais públicos como agências bancárias e correios e concedeu direitos aos negros que se filiarem aos sindicatos na década de 1980 o radicalismo guerrilheiro deu lugar às organizações comunitárias e a violência de grupos religiosos e estudantes o que não significou manifestações pacíficas greves gerais boicotes e ataques a prédios públicos e as forças policiais agora eram realizados por professores trabalhadores clérigos e mulheres e a repressão violenta do governo só aumentou a pressão internacional e o que mandela imaginaram poder fazer a população sul-africana fez ela mesma nas ruas investidores estrangeiros começaram a deixar o país em julho de 1988 mandela foi levado em segredo até a bota o presidente renunciar em seguida mas o líder negro havia convencido o governo branco de que uma saída era possível a queda do comunismo na europa facilitou as coisas sem o medo do comunismo o novo presidente eleito dele ele suspendeu a proibição ao cna e libertou mandela e outros líderes em 11 de fevereiro de 1990 mandela deixou a prisão ele permanecerá 27 anos preso 19 dos quais na isolada da ilha de robin e nos últimos oito anos nas prisões de polsmo e victor veste em nenhum momento ele expressou amargura para com a comunidade branca escreveu medelite apenas contra o sistema que ele impune o exemplo que deu teve profunda importância o apartheid estava acabado em um referendo realizado em que a população branca em 1992 dos mais de 2.8 milhões de votos cerca de 68 porcento confirmaram o fim das leis segregacionistas depois de décadas de violência e massacres em abril de 1994 negros e brancos foram às urnas madiba foi eleito e tomou posse no mês seguinte o primeiro presidente negro da história da áfrica do sul uma nação arco-íris em paz consigo mesma e com o mundo declarou ele em 1993 mandela e de kirk ganharam o prêmio nobel da paz em suas memórias mandela escreveu o que resume não apenas a história da áfrica do sul mas a trajetória da maioria dos países africanos durante os séculos 19 e 2020 a pilhagem de terra de nativos de exploração de suas riquezas minerais e outras matérias-primas brutas o confinamento de seu povo a áreas específicas e a restrição de seus movimentos foram com notáveis exceções as pedras fundamentais do colonialismo por todo o país madiba morreu em 5 de dezembro de 2015 aos 95 anos a escravidão moderna escravidão moderna a escravidão não foi abolida no século 19 atualmente existem cerca de 45 milhões de pessoas atingidas por diversos tipos de escravidão a chamada escravidão moderna é uma forma extrema de desigualdade praticada em todos os continentes envolvendo questões políticas econômicas sociais culturais e religiosas em dezembro de 1948 quando a organização das nações unidas votou em assembleia pela aprovação da declaração universal dos direitos humanos a segunda guerra mundial se encerrar havia apenas três anos e o mundo ainda estava chocado com os campos de concentração nazistas e parecia necessário criar um mecanismo que garantisse os direitos individuais de qualquer cidadão do mundo independentemente de seu país de residência do povo a quem pertencesse ou da religião que professasse embora fosse louvável extremamente necessário não era a primeira vez que estados tentavam estabelecer regras e garantia de igualdade e liberdade e muitas outras declarações foram promulgadas anteriormente sobretudo após o século dezessete a declaração de direitos foi assinada na inglaterra em 1689 logo após a revolução gloriosa para por fim ao absolutismo monárquico inglês e um século mais tarde os franceses fariam o mesmo com o seu rei e a declaração dos direitos do homem e do cidadão se tornaria uma bandeira universal quando se ao mesmo tempo e movidos pelos mesmos ideais e o ministro em 1791 os norte-americanos também criaram a sua declaração de direitos com algumas emendas à constituição de 1787 a carta manga em vigor mais antiga do mundo e em todas essas declarações liberdade igualdade e garantia de individuais foram prometidas mas entre a teoria e a prática a certa distância hipócrita e vergonhosa o homem nasce livre mas por toda a parte está acorrentado escreveu o filósofo iluminista jean jaques rousseau em seu livro do contrato social mesmo após as declarações a escravidão continuou sendo vista se não como algo natural como uma prática necessária e amplamente aceita tudo em prol do progresso do desenvolvimento econômico e de interesses políticos o primeiro intensicamente ligado aos outros o século que se seguiu a revolução a revolução francesa foi marcado por guerras exploração escravagismo tanto quanto os anteriores se na maioria dos países a escravidão negra era vista agora como desumana outras formas de se manter escravos foram criadas ou reinventados no começo do século 20 o mundo se envolveu em um dos maiores conflitos armados de sua história a primeira guerra mundial resultou em aproximadamente 14 milhões de mortos e entre suas principais causas estavam as disputas coloniais logo após o fim dos combates a maior das preocupações da recém-criada liga das nações era evitar que uma guerra de proporções semelhantes voltasse a ocorrer principalmente na europa a escravidão era tratada como algo distante secundário tanto que entre as propostas levadas à mesa de negociação negociações em paris nunca se cogitou que os exércitos europeus deixassem suas colônias na áfrica ou na ásia e a independência da maioria dos países asiáticos e africanos teria que esperar por quatro décadas e muitos deles só libertariam após os confrontos armados em 1939 a europa eo mundo entraram novamente em uma guerra de proporções gigantescas os problemas em essência eram os mesmos que haviam levado o continente ao conflito anterior somado agora o racismo nazista os europeus voltaram a conhecer a escravidão quando a guerra teve início a a ss de hitler a elite guerreira da alemanha nazista tinha 21 400 mil prisioneiros em campos de concentração todos utilizados como trabalhadores escravos na indústria alemã ao fim do conflito em 1945 eram 714 mil enquanto isso o comunismo também fazia suas vítimas em 1938 mais de nove milhões de pessoas eram mantidas presas nos campos de trabalhos forçados o gulag em 1945 eram mais de 20 milhões quando estarem morreu em 1953 ainda havia 2.5 milhões de escravos trabalhando na união soviética todos os horrores da segunda guerra mundial com seus campos de concentração milhares milhares de famintos migrações em massa 60 milhões de mortos abriram caminho para a criação da onu e a declaração universal dos direitos humanos delineada pelo jurista canadense john fitters humphrey era um apelo à humanidade mais um embora o documento não tivesse obrigatoriedade legal o bloco de 14 países comunistas liderado pela união soviética não endossou a declaração assinada por 48 países membros soviéticos preferiram a abstenção e em linhas gerais considerando que o desprezo e desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros a proposta da onu desde sua criação visa servir de base para um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações com o objetivo de que cada indivíduo de cada órgão da sociedade tendo sempre em mente essa declaração se esforce através do ensino e da educação o promover o respeito a esses direitos de liberdade seu artigo número 4 versa sobre a escravidão ninguém será mantido em escravidão ou servidão a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas é mais o que era afinal a escravidão no século 20 desde o fim do século 19 acordos tratados e declarações internacionais eram demasiadamente vagos quase que exclusivamente tratavam do tráfico de pessoas e do direito à liberdade e era preciso avançar em 1926 em 1926 uma convenção sobre a escravatura foi assinada na sede da liga das nações em genebra na suíça basicamente ela ratificava os tratados internacionais anteriores que proibiram a escravidão e o tráfico de escravos mas o mais importante estabelecia o que era então considerado escravidão o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercitam os atributos do direito de propriedade ou algum deles em suma era a escravidão em sua forma clássica que o indivíduo é propriedade ou objeto de outro e é por ele explorado em 1930 a organização internacional do trabalho começava a esboçar definições mais claras a expressão trabalho forçado ou obrigatório tentava-se evitar o uso escravo era definida como todo o trabalho exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu por vontade própria assim a oit conclamava seus membros a suprir o emprego desse tipo de trabalho em todas as suas formas salvo serviço militar programas de emergência e o sistema prisional em 1957 o conceito de trabalho forçado foi ampliado foram incluídas instituições e práticas análogas à escravidão ou seja além da escravidão clássica em que o indivíduo é propriedade de outro passaram a ser consideradas formas de escravidão moderna a servidão da gleba condição em que o indivíduo é obrigado pela lei costume ou acordo a viver e trabalhar em uma terra pertencente a outra pessoa e a fornecer e a ela determinado serviço sem receber pagamento ou poder mudar sua condição a a servidão por dívida forma serviço de casamento a exploração e prostituição de crianças e adolescentes além de abolir o trabalho escravo a oit obrigava os países membros a não recorrer a ele como medida de coerção ou educação política dirigida a pessoa de opinião oposição ideológica contrárias à ordem política social e econômica estabelecida o brasil ratificou a convenção de 1957 somente em 1965 e levou ainda mais tempo para aceitar o uso do termo escravo o que só foi feito na década de 1990 assim conceitos como trabalho escravo trabalho forçado ou formas análogas ou contemporâneas à escravidão são equivalentes embora tenham sentido original algumas diferenças essas várias terminologias também tem implicações legais diferentes de acordo com cada país e por convenção a expressão mais comumente usada hoje é escravidão moderna para a fundação walk free que em parceria com a organização internacional do trabalho e a organização internacional para a migração divulgar anualmente o índice global de escravidão o termo não é juridicamente legal mas exprime uma forma extrema de desigualdade e existe dentro de uma matriz concorrente de pressões políticas econômicas sociais culturais e religiosas para a onu a escravidão moderna está ligada a algumas das questões mais complexas que os líderes mundiais enfrentam hoje o índice global de escravidão por isso medir o número de pessoas submetidas à escravidão moderna é um empreendimento extremamente difícil para a realização do índice global de escravidão a fundação walk free realizou mais de 42 mil entrevistas em 53 línguas diferentes os dados atuais indicam que pelo menos 45.8 milhões de seres humanos são vítimas da escravidão moderna é uma quantidade assustadora e alarmante já que os números de três anos antes referentes a 2013 se aproximavam dos 30 milhões cinco países asiáticos lideram um ranking a coréia do norte tem 1.1 milhão de escravos o que representa o maior índice em proporção ao total da população usbequistão conta com 1.2 milhão de escravos o camboja com 256.8 mil a índia segundo país mais populoso do mundo tem mais de 18 milhões de trabalhadores em situação de escravidão algo em torno de 1.4 por cento da população total do país o pequeno e o rico catar com uma renda per capita que ultrapassa os 140 mil dólares tem mais de 30 mil trabalhadores escravizados ou 1.34 por cento da população os dois países países africanos com maior número de escravos proporcionais à população livre são o congo e o sudão e juntos somam 1.3 milhão de escravos é bom lembrar que a título de comparação que entre 1.500 e 1.800 cerca de 2 milhões de pessoas foram retiradas do sudão e levadas para principalmente o território mediterrâneo onde eram vendidas por mercadores de escravos em números absolutos a nigéria sozinha tem 875 mil escravos da antiga costa dos escravos saíram 1.2 milhões de cativos o brasil tem aproximadamente 161 mil escravos ou 0.07 por cento da população e embora presente diversos problemas o índice global da escravidão mais recente deu destaque ao país e mesmo tendo relativamente menos recursos tem feito grandes avanços calcula-se que nas últimas décadas cerca de 50 mil trabalhadores foram libertados pela fiscalização no brasil em 1872 quando a escravidão ainda era legalizada no país o censo demográfico brasileiro apontou que 15 por cento da população era de escravos 16 anos depois por ocasião da abolição ainda havia no brasil 723 mil cativos atualmente o haiti lidera o ranking das américas 106 mil escravos quase um por cento da população total o méxico tem o maior número absoluto de escravos 376 mil ou 0.2 por cento de todos os habitantes do país até mesmo os estados unidos a terra da liberdade tem escravos 57 mil e a rússia que tinha 22 milhões de servos em 1861 tem hoje em uma população de 143 milhões mais de um milhão de pessoas vivendo em escravidão moderna a maioria associada à construção civil e ao trabalho em fábricas é o sétimo país do ranking mundial em números absolutos e também em números absolutos as mulheres são o principal algo representando 71 por cento dos mais de 45 milhões de escravos modernos quase 29 milhões de pessoas dos mais de 15 milhões de indivíduos que vivem em casamentos forçados 84 por cento são mulheres 37 por cento delas tem menos de 18 anos de idade o casamento forçado geralmente está associado ao pagamento de dívidas a disputas familiares ea práticas culturais ancestrais na áfrica por exemplo onde cada mil casamentos 4.8 são forçados a mulher pode ser herdada pelo irmão do esposo falecido no afeganistão uma menina relatou no caso de um casamento forçado quando eu tinha 13 anos meu pai acertou meu casamento com um homem de 45 anos que havia prometido dinheiro à minha família fui muito infeliz em menos de um ano retornei para casa meu papai ficou curioso quando me recusei a voltar para o meu marido ele cavou um buraco no chão ele me forçou a entrar dentro começou a me enterrar ainda pergunta se realmente teria me enterrado viva se os vizinhos não tivessem ouvido os meus gritos e o tivessem impedido os dados do índice global de escravidão podem ser cruzados com os de outros estudos semelhantes como os realizados pelo unicef pelo escritório das nações unidas sobre drogas e crimes de acordo com o relatório global do tráfico de pessoas em 2016 com dados coletados entre 2012 e 2014 38 por cento das pessoas traficadas estão ligadas a trabalho forçado 57 por cento a exploração sexual e 8 por cento a outras formas de exploração em conformidade com o protocolo de palermo firmado em 2000 e ratificado pelo brasil 2004 o tráfico humano é caracterizado quando o transporte de pessoas é realizado sem consentimento ou por meio de algum tipo de coerção ou fraude deixando a vítima em situação de vulnerabilidade e exploração parece claro que a humanidade infelizmente está longe de se livrar da escravidão ela ainda cresce como erva daninha em muitos solos e aí e aí